O CISL e o CERP inicia agora mais um seminário tecnológico e a edição de hoje vai tratar do assunto segurança da informação. O CISL é um espaço para integrar experiências de software livre no governo federal e mais do que um comitê, o CISL representa um ambiente que favorece o compartilhamento de conhecimento entre órgãos da administração pública federal. O software livre é uma política de governo, por isso a preferência por soluções livres nas instituições públicas é mais do que apenas uma escolha tecnológica pura e simples. Essa escolha sempre está pautada também nos conceitos e valores agregados à solução livre, como reuso de código, possibilidade de alteração de código, retorno financeiro com economia e investimento no conhecimento nacional na área de tecnologia da informação. O governo é um importante desenvolvedor de software livre no Brasil. O CISL acredita no potencial dos técnicos do governo brasileiro e investe na capacitação presencial e, sobretudo, nos treinamentos à distância, com as palestras técnicas e seminários, permitindo, assim, a participação de todos, independente da localização geográfica, uma forma mais democrática de espalhar o conhecimento, pois, assim, pode atender aos técnicos da capital e também das cidades menores. Além disso, os vídeos ficam gravados para que todos possam usufruir dessas palestras no tempo que for mais oportuno. Nós temos nossos canais de comunicação do CISL, temos a lista do CISL, fica lá no site SoftwareLivre.gov.br, vocês têm acesso. Temos o e-mail que vocês podem enviar dúvidas, inclusive, durante o seminário, que é o cisli.gov.br e o Twitter, que é o arroba cisli.gov.br. Aproveito para agradecer o Comitê Regional de Software Livre do Rio de Janeiro, que nos ajudou a organizar, o Oscar ajudou na organização desse evento, e o Décio pelo apoio. E, para abrir o seminário, nossa primeira palestra é Guerra Cibernética e Ameaças. Eu passo a palavra agora para o Oscar Marques, aí no Rio de Janeiro. Pronto, ok. Então, pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo aí que está participando, agradecer a Gabriela, o pessoal que está assistindo a gente pelo streaming, e por aí vai. Bom, eu vou falar agora sobre Guerra Cibernética. A Guerra Cibernética, ela já existe há muito tempo, mas, ultimamente, ela está ganhando bastante destaque na mídia. Os governos aí estão investindo bastante. O Brasil, recentemente, começou a desenvolver sistemas de defesa e também de ataque. O governo brasileiro também não somente se defende, mas também sabe se atacar muito bem. E eu vejo que, ultimamente, essa questão cibernética, ela é bem delicada, porque nenhum país hoje do mundo está preparado para o ataque cibernético. Nenhum dos Estados Unidos, que tem um poder bélico enorme, eles, principalmente, foram os responsáveis pela criação da Guerra Eletrônica. Porque, aliás, a Guerra Eletrônica não, a Guerra Cibernética. Porque a Guerra Eletrônica já existe há muito mais tempo que a Guerra Cibernética. A Guerra Cibernética, simplesmente, um desdobramento da eletrônica. Eles criaram a internet, na época da Segunda Guerra, na época da Guerra Fria, com a questão do ataque russo e etc. Criaram uma rede de comunicações, e essa rede de comunicações cresceu, foi para a universidade e, atualmente, essa rede que é usada para o lado do bom, também é usada para o lado do mal. Ela também tem seus problemas aí, suas inseguranças, seus criminosos. E os governos estão bem cientes sobre essa situação, uma situação muito delicada. Bom, vamos passar. Um pouquinho mais sobre a minha biografia. Eu trabalho aqui no centro, também organizo conferência de segurança. Também, gente, foi editor do Mazine, muito conhecido aí no meio do underground. Eu também sou vice-comendador do comitê de software livre aqui no Rio. Também trabalho muito com comunidade de tecnologia. Eu, ultimamente, tenho trabalhado muito com o sistema embarcado. Estou desenvolvendo robôs. Também a gente vai ter uma palestra depois aí, mostrando o uso do veículo aéreo muito pulado no RAC. Também lido com o mobile, a parte de móvel e também a parte de acessibilidade, e por aí vai. Eu também dou bastante treinamento nos órgãos aí do governo, do SIS, e participo aí bastante de eventos, etc. Eu também andei fazendo umas pesquisas aí na questão do iFeed, NFC, GSM, celular, 3G, por aí vai. Também trabalho muito com GPS, meus projetos têm bastante uso dele. Eu comecei na parte de eletrônica brincando com o Arduino. Agradeço muito aí o Alvo e o Samir por terem me apresentado do Arduino na época. Lembrando que a gente fundou a primeira comunidade Arduino no Brasil, que é a Arduino em Rio. E depois eu comecei a trabalhar com a do Pilot, que é uma placa que usa a TMEGA 328, para poder fazer o controle do sistema. Comecei a trabalhar com ela, já estou desenvolvendo bastante coisa. Aí eu comprei na época, uns três anos atrás, um smartphone, um Motorola, uma Sony 1 na época, muito bom. Então, pensei, pô, o Android vai ser o futuro, a parte do mobile vai ser interessante. E foquei justamente na parte do Motorola, que é o que está em foco hoje. Ultimamente, os modos aí que a galera está desenvolvendo bastante é na questão de mobile, porque é uma área que ainda não foi muito explorada e possui grandes normas. Aí, com o tempo, também fui coletando o Motorola, também fui trabalhando com a questão do antivírus. E também, com a parte de aplicações para acessibilidade, tem um projeto aqui que o CEPO Desenvolve Sinal, eu participei, uma pequena parte dele, desenvolvendo a acessibilidade para a CERA, para utilizar o Smart, o Tablet, etc. Há dois anos atrás, eu comecei a desenvolver os Vents, né? Os robôzinhos aí que a gente desenvolve, brincadeira. E eu estou aí em biocentos eventos do governo, tal. O senhor agora não concede, estou organizando um evento aqui hoje. Eu participo também de ser com o Jack CIS, que é o Centro de Comunicação e Guerra Eletrônica do Exército. E eu sou o instrutor de guerra eletrônica, de guerra cibernética no CIS, que é o Centro de Instrução de Guerra Eletrônica, que também aborda a guerra cibernética. Também trabalho com a parte do EGOV móvel, tem algumas ideias aí. E também acessibilidade, inclusão digital. Eu também estou sempre evangelizando as pessoas para utilizarem o software livre, né? Porque é uma coisa muito fantástica. Bom, o que é a cyberguerra? A cyberguerra é a guerra cibernética, onde você não tem mais arma física, você não tem mais pessoas numa crincheira, num tanque de guerra, disparando bombas, meclalhando para lá e para cá. Você tem aí umas pessoas numa sala, monitores, computadores, laptops, smarts, pendrives, exploits, zero days, worms, vírus e todo o resto aí de conteúdo malicioso que você pode ter hoje na internet. E você começa a fazer o confronto nesse meio, no meio eletrônico, entendeu? Você pode fazer um ataque para derrubar o serviço, você pode fazer um ataque para capturar uma senha, você pode fazer um ataque para causar pânico e caos em toda a cidade, você pode derrubar sistemas de comunicação, de eletricidade, de saneamento, de água, você pode derrubar hospitais, você pode hackear servidores para o hospital, alterando a ficha do paciente, podendo levar o paciente a óbito. Existem casos nos Estados Unidos aí que foram registrados de ataques hospitais onde as pessoas foram mortas porque a pessoa botou lá que a pessoa não era mais alérgica ao medicamento, e derrubar o medicamento a pessoa foi óbito. Então, pequenos exemplos do que é possível acontecer. Então, mas isso daí, essa questão de saberguer é uma questão bem mais complexa, uma questão de país lutando com o país, entendeu? E tem um pequeno problema também, que eu costumo falar quando eu dou treinamento, às vezes você está tendo um ataque vindo de um país, mas não é aquele país que está te atacando, entendeu? Hoje em dia a internet facilita bastante, por quê? Porque ela mantém o anonimato. Então, se você está recebendo um ataque, você não pode simplesmente começar a mandar bomba no país do lado, porque o ataque pode estar vindo de lá, mas o atacante não. Então, você tem que ter muito cuidado realmente nesse caso, quando você está analisando o ataque, para saber se realmente o atacante é aquele país, tá? Porque hoje em dia você consegue montar uma botnet, você consegue ter várias máquinas hackeadas nos mais diversos locais do mundo e você parte um ataque. A pessoa que está recebendo esse ataque, ela vai receber aí vários países do mundo, mandando conexão para ela e pode ser um menino lá em Taiwan, no Malahouse, querendo brincar, como pode ser um governo, tá? 20, 50 pessoas ali por trás disso tudo, querendo causar o caos no país, entendeu? Então, você tem que ter muito cuidado, porque esse tipo de modalidade de guerra, é uma guerra muito fria, é uma guerra que você não tem contato, você não tem fogo, você não tem uso de armamento diretamente, você tem uso de inteligência, e esse trabalho é um trabalho muito complexo, porque quando você envolve inteligência, você envolve espionagem, pesquisa, busca, e para você responder a um ataque desse, você tem que ter muito cuidado, porque você realmente tem que saber quem é o seu alvo, você não pode começar a atacar o país só porque ele te pacotou, porque ele não pode ter feito nada, então é muito complicado hoje em dia, essa questão do nome mato e eu vejo que o futuro nosso vai ser um tanto bem complicado, eu vejo muito caos aí no futuro. Então, eu estava falando com vocês aí da questão, ele pode acontecer de maneira autônoma, pode ser um menino lá que está querendo brincar, pode ser um país que está começando a fazer um ataque físico e está usando a guerra eletrônica antes para poder causar o pânico, desestabilizar a nação, querendo tirar serviços aí do ar, por exemplo, pagar o sistema telefônico, um exemplo de uma guerra eletrônica aí que foi feita, não foi nem guerra eletrônica, não foi guerra cibernética, quando a Rússia invadiu a Geórgia, a Rússia simplesmente cortou a comunicação de rádio, de telefonia, de rede pública de telefone fixo e também rede móvel celular, e ninguém conseguia ter comunicação, de repente o pessoal estava em casa almoçando, lanchando, comendo lá tranquilo, quando o pessoal olhava para o lado, estava um tanque russo passando, aí o cara, moço, o que é isso? eu não sei, é um tanque russo que está invadindo a gente, vamos ligar para o fulano para o russar, não, não tem telefone, não tem nada, a Rússia simplesmente causou um breakout, causou uma pano na comunicação naquele local que ela estava invadindo, para que ninguém pudesse dar o alarme, olha, os russos estão entrando aqui, simplesmente eles cortaram a comunicação e botaram os tanques e foram entrando, quando eles já estavam lá no meio do país, aí o pessoal começou a ter noção, não, a Rússia acabou de invadir a gente e a gente não teve tempo de montar uma defesa, um contra-ataque e por aí vai, simplesmente os russos foram entrando, entendeu? Isso daí é uma coisa comum, todo processo de guerra, os primeiros locais que você ataca são justamente os locais de comunicação, porque como já dizia o Shun Tzu, um inimigo certo, surdo e muda, um inimigo fácil de ser vencido, então quando você consegue cortar a comunicação do teu inimigo, você causa pânico, as pessoas ficam desesperadas, aí você começa a dividir o exército dele em várias partes, aí o que você faz para ganhar a guerra? Você pega todo o seu contingente mais forte e vai atacando os exércitos menores deles, então você vai eliminando de pouco a pouco, quando você vai eliminando de pouco a pouco, você acaba ganhando a guerra, por quê? Porque você acaba eliminando o teu inimigo, e é assim que o negócio funciona. A gente está atualmente na quarta geração de guerra, hoje, ultimamente, a gente não tem mais países disputando território, recursos, hoje que a gente existe hoje no mundo, é o que a gente chama de non-state actors, são grupos, grupos aí, não sei se o nome começa a dizer, grupo terrorista, mas o pessoal costuma dizer grupo terrorista, mas na verdade a gente tem que saber quem é um terrorista, porque pode ser o outro lado, às vezes o pessoal paga muito de santo, mas na verdade a gente sabe que de santo não tem ninguém, entendeu? Hoje você tem essa questão aí da guerra religiosa, de você, ah, o cara fez um cartoon lá, eu não gostei, vou lá matar o cara porque está atentando contra a minha religião, entendeu? E isso daí são problemas, por exemplo, Copa do Mundo, Copa das Confederações e Olimpíadas, o Brasil está se preparando, o Exército está recebendo investimentos aí na área, para poder fazer o controle, porque vai ser muito difícil, vai ser muito complicado manter a ordem, e garantir essa presença da paz num local que vai ter esses três mega-eventos, vai ser tudo seguido, entendeu? E a gente tem que estar bem preparado, porque vai ter muita ameaça, vai ter problemas aí, e o governo está se preparando já, o governo, a gente costuma muito falar mal do governo, porque o governo é lento, o governo é isso, aquilo, sim, realmente, o governo tem alguns problemas, não vou negar que tem, existem, mas já é uma vitória, o governo está se movimentando, tendo essa noção, os militares, o Exército, vendo que a estrutura de comunicação é vital para o país, entendeu? Quando você derruba um sistema bancário, quando você deixa pessoas aí, sem poder sacar dinheiro, porque a gente está fora, quando você paga a comunicação, já é muito problema, agora, quando você paga o sistema elétrico, quando você paga o sistema de saneamento, quando você paga o sistema de água e esgoto, nossa, aí é caos total, entendeu? O país fica totalmente, na era da pedra, entendeu? Você rebota a tecnologia lá, atrasada, parada, e a gente vive o caos, tá? Voltando um pouquinho, então, eu estava dizendo para vocês aí, a parte de energia elétrica, a parte de gás, a parte de transporte, a parte de saúde, e até o financeiro, tá? É muito mais interessante você fazer isso tudo, implementar o caos, causar pânico na população, e etc., do que você bater de frente com o exército do teu inimigo. Tá? O Sun Tzu, ele fala, né? O Sun Tzu, quem não conhece, foi um dos maiores militares, Ele escreveu o primeiro manifesto, o primeiro manual da guerra, Ele, lá na época lá do reino de Wu, no reino de Shu, foi convocado, o reino gostou dele, mandou ele embora, e quando o reino começou a perder a guerra, ele falou assim, não, traz o homem de volta, que o homem resolve. O homem chegou lá, resolveu, virou a guerra, e foi uma coisa fantástica, porque o exército dele era muito mais fraco do que o exército que estava atacando. Mas como ele conhecia o território, como ele conhecia armadilhas, como ele tinha artimanha, como ele tinha conhecimento da tropa dele, dele, da capacidade, ele fez uma coisa muito fantástica, ele conseguiu combater o inimigo, ainda conseguiu entrar no território inimigo e ganhar o território, entendeu? Foi uma coisa muito fantástica, ele conseguiu se defender, ainda conseguiu atacar depois. E o Sun Tzu falava, você vence a guerra, a necessidade de você desembarcar a espada numa guerra, não é interessante, é melhor você ganhar a guerra se você mexer com a espada. Você usa o próprio erro do inimigo para fazer com que ele acabe sofrendo por isso. Então, para poder vencer uma guerra, você precisa saber como é que você está e como é que está o seu inimigo. Então, você tem uma vitória. Agora, se você sabe como você está, mas não sabe como é que o seu inimigo está, bom, ele já tem 50%. Agora, se você não sabe da sua situação e também não sabe da sua situação do inimigo, meu amigo, não vai agotar não, fica em casa, vai dormir, larga a mão, porque você vai entrar e vai tomar porrada. Então, você tem sempre que conhecer muita informação do seu exército e dos passos do inimigo. O próprio Sun Tzu fala do uso de você botar espião, do uso de você botar gente lá dentro para monitorar, do próprio uso de você ser monitorado e trabalhar com isso. Você pega os espiões do inimigo e fala para ele o que você tem que falar, não o que ele tem que ouvir. Então, você tem que aprender a... Eu recomendo as pessoas a leem o Arte da Guerra. O Arte da Guerra é bem interessante. Meu livro de cabeceira eu sempre leio quatro vezes por ano por aí vai. Então, vamos pensar o seguinte, se você consegue derrubar aí a estrutura econômica do país, se não ser a área de saúde, a área de comunicação, você causa o caos, você causa sérios problemas, você causa muito dano. você começa, por exemplo, vamos supor que eu destruí uma usina de energia. Essa usina de energia no Brasil, se ela for destruída, ela vai ter que levar o quê? Dois anos para ser reconstruída. No Japão leva dois dias. No Japão destruiu hoje, amanhã tem outra melhor construída, entendeu? Que é muito mais otimizada. Até pouco isso acontece, eles vão lá, quebram tudo, fazem outro melhor e toca. Aqui no Brasil, infelizmente, por questões culturais, políticas, econômicas, sociais, a gente tem esse problema, a gente sofreu um desastre, esse desastre pendurado durante meses. Mas, isso está mudando, a gente agora está começando a ficar mais consciente com os da internet, com qualificação, o brasileiro está ficando mais esperto. É esperto por um lado, mas pelo outro, é complicado. Então, outro ataque aí que teve, comentei com vocês aí da Geórgia, tem essa questão aí da Estônia, a Estônia, ela teve um sério problema aí com a Rússia novamente, a Rússia, ela controlava, a Estônia, a Letônia, a Letônia, a Polônia, toda aquela parte ali do leste europeu, a Mother Russia, ela mantinha o controle da região. Mas depois com aquela do comunismo, com o enfraquecimento das repúblicas socialistas soviéticas, tinha um soldado lá, uma estátua de soldado russo dentro da Estônia. Lá, que os russos manteram, aí a Estônia resolveu pegar a estátua do soldado russo e falou assim, não, vamos botar, vamos tirar da praça da cidade, vamos botar ele no cemitério. Aí os caras colocaram, cara, a Rússia caiu dentro, a Rússia meteu a porrada, falou assim, não, vocês vão deixar ele onde é que estava, vão tirar do cemitério. Aí começou a ter ataque, começou os bancos da Estônia saindo do ar, as comunicações, a televisão, a porra toda, justamente por quê? Porque a Rússia, a Rússia tem aí uma rede muito fantástica de especialistas na área de segurança da informação, da Rússia Business Network, e o pessoal lá mexe com muita coisa pesada, o pessoal lá tem bastante conhecimento, desenvolve bastante, acho que o nível técnico do russo está bem melhor que o nível técnico brasileiro, o brasileiro tem muito slipkid, merda que eu não mando porra nenhuma e fica tirando onda de fodão, basicamente é o que eu penso e eu falo na cara mesmo, as pessoas me conhecem, acho que a gente tem que estudar mais, cara. No Brasil, o moleque aprende a fazer hacking, o moleque já se acha, nossa, eu sou o máximo, etc, aí arruma o problema, aí está com o pai e a mãe na casa, tendo que conversar com o tal de doutor, porque o delegado chegou da PF, ou então, antigamente agora, antigamente era PF, agora vai chegar o exército, agora não vai ter mais conversa, porque a polícia aprende e o exército, bom, vocês sabem, né? A portaria aí foi liberada aí no dia 27 agora de dezembro, o exército agora está responsável pelos sistemas de comunicação e informática aí do governo, então se você der um ping-moldado nos nossos servidores, a resposta pode ser bem quente, se é que vocês me entendem, uma resposta bem calorosa. Bom, eu falei com vocês em 2008, lá na na Geórgia, lá na 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 Ocete do Sul, que é uma região que a Rússia tinha controle e a Geórgia estava sendo apoiada pelos americanos, como eu falei com vocês aí, vários sites do governo da Geórgia foram derrubados justamente pela que? Pela que a população não pudesse ficar ciente dos problemas que estavam acontecendo no país. então antes dos russos botarem os tanques dentro, eles primeiro derrubaram o sistema de comunicação, tiraram a TV do ar, a rádio do ar, celular, tudo que pudesse ter comunicação e os sites do governo também foram derrubados para ninguém poder divulgar olha, estamos sendo atacados, precisamos defender, não, simplesmente não teve isso, eles foram entrando, foram entrando, quando o pessoal de lá se ligou eles já estavam totalmente dentro do país, o país todo tomado em uma operação militar muito rápida, foi muito fantástica essa operação. Então isso daí foi um exemplo de guerra cibernética, mas que na verdade nunca ninguém declarou que foi guerra cibernética, as pessoas falam que foi uma guerra convencional, mas teve essa guerra cibernética que aconteceu antes, mas nunca existiu uma guerra cibernética declarada no país atacando o outro. mas existem casos aí da Coreia do Norte com os Estados Unidos, o pessoal lá da Arábia com os americanos também, vários países aí de país com outro país guerreão, países específicos aí. Bom, aí em 2010, lá no Irã, o Irã está desenvolvendo um programa nuclear aí, eu particularmente acho que o Irã não é o vilão da história, que o Irã está fazendo a bombinha dele agora, mas quantas bombinhas aí a Rússia e o americano possuem? Os caras querem falar assim, não, você não pode construir bomba porque nós já temos, mais ou menos assim, entendeu? Acho que é meio complicado, mas o pessoal lá está fazendo, até agora não teve nada divulgando, os caras montaram uma bomba, não, os caras estão desenvolvendo um sistema nuclear, está como alguns países do mundo aí desenvolvem questões até mesmo de medicina e geração de energia, mas agora você considerar uma bomba é uma coisa bem mais complexa, você tem que fazer testes, tem que fazer explosões subterrâneas, porque ninguém vai te fazer uma bomba atômica na natureza, no ar livre, você vai lá, bota uma mina, explode ela lá embaixo, a radiação fica lá controlada e você faz a análise. Aí o que aconteceu? em 2010, eu não tenho certeza, mas suspeita-se que foram os americanos junto com os herenenses, que desenvolveram o Stuxnet, ele também teve aí uma, antes do Stuxnet aparecer, ainda tinha um outro vírus aí rodando, conhecido como Flame, que por sinal, chegou a sair os problemas, para quem não sabe, o Flame, ele utilizava a linguagem Lua, e a linguagem Lua foi feita na PUC aqui do Rio, e dizendo aí algumas coisas que eu sei que o pessoal bateu lá na PUC para poder saber a respeito. O pessoal de fora veio aqui, vamos dar uma conversinha, vamos conversar, não, a gente fez a linguagem e eles utilizaram, porque a pessoa que desenvolve mal, desenvolve ou em ser, ou em ser mais, ou em Java, ou linguagens mais, linguagens compiladas, entendeu? Quando você passa muito mal aí, tanto para Linux, quanto para Windows, e agora com o crescimento dos malvores para mobile, você pode utilizar Java, Objective-C, e outras tecnologias, como você pode fazer também um fiche com HTML5, CSS, E3, PHP, e vários outros linguagens que você pode utilizar no mobile, a tendência agora é você ter mais malvores aí diversificados em mais diversas linguagens. Voltando, na questão, os americanos e os israelenses, eles conseguiram implantar o vírus lá, uma coisa bem básica, botaram no pendrive, um agente filtrado foi lá, colocou o pendrive no computador, o famoso autorrão estava habilitado, porque o pessoal tem que usar o Windows, paga o preço, se não estivesse usando o Windows, não ia ter essa dor de cabeça, tanto que lá na China, e agora o Igal está começando a desenvolver se a operacional própria, não querem mais ter, porque a Microsoft, ela vende o produto, e ela coloca, digamos que, filtros, não documentados, isso é que você me entende, entendeu? Não, isso daí não é um blog, isso daí é uma fita não documentada, entendeu? Aí de repente, eu não sei o que aconteceu, mas até onde eu sei, lá na Libra, quando a Libra foi invadida, pela invasão que veio lá dos aviões, essa parte da Itália e da Grécia, os sistemas lá de Trípoli, lá de Damasco, etc, eles, simplesmente os radares ficaram pretos, os radares pararam, e os radares eram controlados pelo Windows, só para poder deixar bem claro o que aconteceu, não sei o que houve, eu não sei, eu acho que o sistema caiu mesmo, porque o Windows dá problema, mas, quem será que fez esse problema? Quem será que tinha acesso lá para derrubar o negócio? Não sei, de repente deu uma tela preta, travou aqui, está fora do ar, aí os aviões começaram a bombardear as instalações lá do Kadhafi, entendeu? São coisas aí que acontecem que a gente vai saber ao longo do tempo, tem vários exemplos aí que não saem na mídia, mas a gente acaba conhecendo porque a guerra está sempre acontecendo aí no dia a dia, tá? Eu vou falar um pouco aí sobre a guerra cibernética aí no século XX, no século XXI, se a palestra ela vai ter que horas? 10 horas. Até onde? Começa? Beleza, então. Acho que eu vou parar mais ou menos aqui, deixa eu ver aqui, são 10h20, para falar de 10h40, 10h45, faço para a galera me pergunta, por aí, valeu, obrigado por exemplo aí. Bom, alguns exemplos aí de guerra cibernética, tá? No caso, eu vi na China, a China, ela teve um ataque lá na, 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 teve um protesto contra ela na Indonésia, e, os chineses retaliaram, tá, atacando o site da Indonésia, tá? Aí, outro ataque aí da OTAN, tá, a OTAN, ela mexe em errar o alto, tá? Eu não entendo isso, como é que a OTAN consegue mandar uma bomba que, sabe, precisão, se busca para cair, de repente, errar o alto, tá? Não entendo isso, cara, quando eles bombardearam o Belgrado, foi a mesma coisa, não entendo como é que os caras, o famoso John Migoli, né, o piloto, piloto de caça lá da, da OTAN, entendeu? A, o embaixador chinês foi bombardeado, tá, justamente lá em Belgrado, Belgrado teve muito bombardeio, que, nossa, erramos, cara, matamos um civil, nossa, coitado, caiu lá, caiu na bomba no hospital, caiu na creche, caiu no colégio, no do da terra, cai, gente, a gente errou, essa bomba aí tá com defeito, cara, a bomba vem, o GPS vem com vários sistemas de localização pra poder cair certinho, tá ligado? Se você manda a bomba cair aqui, ela cai aqui, mas não sei por que que a bomba caiu lá na escola, no hospital, bateu um vento forte, o vento survente jogou ela. Bom, aí teve outro caso aí do avião, tá, um avião americano, e aí resultou um voo aí no sul do mar da China, tá naquela região ali perto ali da Coreia do Norte, Coreia do Sul, ele resolveu passar lá, não, vamos dar uma olhazinha aí, vamos tirar umas fotos, vamos fazer umas filmagens, vamos ver como é que tá aqui, a paisagem bonita, aquele local, aí o aviãozinho passou pra lá e pra cá, o chinês só ficou olhando, o chinês falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos meter bala nesse avião aí, vamos deixar esse avião aí cair. Aí a China começou a fazer um ataque, com um defesa antiaérea, e o avião sofreu dano, aí o avião, vou ter que pousar, porque não dá mais continuar, e o avião pousou, quando o avião pousou, os americanos estavam lá, destruindo todos os equipamentos, metralhando tudo, tá ligado, quebrando o HD na mão, tá ligado, quebrando tudo, mas justamente o que, não ficar na mão do chinês, aí o pessoal foi preso, aí eles fizeram uma conversa, desenrolaram, não, faz o seguinte, você pegou dois meus aí, eu te mando dois seus, então a gente, fizeram uma troca aí, de cavalheiros, de pessoas, trocaram no lado de lá, trocaram no lado de cá, e todo mundo ficou feliz, mas o avião ficou prendido, e o deprimido também. São os ataques aí, que aconteceram, e a China, após esse acidente, a China também, novamente, atacou, muita gente, tá. Em 2008, naquela época, que teve lá, a invasão lá, do Líbano, a invasão lá, da faixa de Gaza, tá, e como sempre, os realistas, continuam sempre invadindo, mandando bombas, mas como se, eles sempre continuam recebendo também, catiúscas, e outros tipos aí, de foguetes, para lá e para cá, essa guerra aí, não vai continuar, porque nenhum do lado, quer que a paz, todo mundo quer continuar fazendo guerra, porque é o que dá dinheiro. Então, o que aconteceu? Eles andaram a atacar na Palestina, e, os águeres lá, os, o povo lá do Hamas, Hezbollah, e Jihad Islâmica, e vários outros grupos aí, começaram a, fazer ataque, tá, vários sites aí, da, Israel, saíram do ar, na época, e, os, Israel, eles, eles, o que, vamos fazer o hack, na TV do Hamas, eles invadiram o sistema da televisão, e, satisizaram, uma morte do líder palestino, divulgar a informação, que ele tinha morrido, mas, era tudo mentira, foi simplesmente uma invasão, que eles fizeram, no sistema, de televisão, novamente, vários sites riãens, foram atacados, foi atacado, foi derrubado, ou foi, ao lado, fizeram algum, defesa, fizeram alguma coisa lá de acesso aos bancos e publicaram os dados. Recentemente, o Exército de Israel teve aí com essa incursão na Palestina e eles atacaram e publicaram os dados de mais de 30 mil soldados e israelenses. Eles conseguiam pegar o banco de dados e publicar o endereço, o nome do pai, o nome da mãe, o dia que mora, etc. E pegaram aí na internet. Quem pesquisar, você bota no Google lá, você acha rapidinho. Bom, voltando aí na questão da Rússia, a gente teve também a separação, a guerra, porque a Tietchenia queria se separar lá da Rússia. A Rússia tem sérios problemas aí de... É um país muito grande e é um país formado por vários povos, entendeu? Então você tem lá o russo, o kazak, você tem lá o russo que já parece com chinês, o russo que já tem a parte do mongol, são vários povos Estados Unidos lá na Rússia. E tem separatistas, tá? A região da Watshete do Sul, a Tietchenia, são regiões que não querem mais participar da Rússia. E a Rússia não deixa isso daí passar barato. A Rússia vai e responde, tá? Então também teve aquela invasão do teatro lá do Bolshoi, lá em Moscou, que os tietchenos invadiram, tomaram, aí a Rússia foi retomar lá, fizeram uma baita de uma merda, porque botaram gás para deixar os terroristas, abre aspas, terroristas, fecha aspas, desnorteados, e não avisaram para as equipes de médica que aquele gás tinha sido usado. Então mais de 100 pessoas morreram, não tinham mais ou menos aí 500 reféns, quase 100 pessoas aí morreram, porque não tiveram socorro imediato. Eles não sabiam o que os caras estavam passando mal, simplesmente os caras botaram gás e não avisaram para a equipe, olha, botaram o tal gás, aí simplesmente as pessoas foram morrendo. mas eles conseguiam retomar e depois teve novos ataques lá na Tietchenia e aí deu uma uma segurada, deu uma acalmada. Esse acidente foi no dia 26 de outubro de 2002, foi um negócio bem feio, tem uns vídeos aí na internet disponíveis. Eu falei com vocês a guerra aí do soldado eslavo, a estátua lá que a Rússia manteve demonstrando o poder dela. em 2008 teve a guerra contra a Geordia, onde vários sites foram hackeados, onde teve vários ataques de SQL Injection, XSS, CrossSite, CrossFord e vários outros ataques aí que você pode fazer. O Irã em 2009, a presença americana lá foi bastante forte na internet, os americanos tentaram controlar a eleição, fazendo com que o Amar de Nejad não fosse eleito, tiveram aí bastante ataques contra o site do próprio governo lá do Irã. E o Twitter demonstrou-se como uma ferramenta muito forte. Hoje em dia a facilidade de a pessoa ter uma arma digital na mão é muito fácil. Hoje em dia você tem vários sites aí que te ensinam como fazer um ataque, só que é ridículo você imaginar que você vai fazer um ataque com o like da vida, botar uma máscara aí do Guy Fawkes e falar que tu é fodão que tu é hacker, tá ligado? Os caras que fazem isso não manjam porra nenhuma. A verdade é que o moleque tá indo mais na onda do ver de vingança, nossa, eu sou protestante, eu sou um cara que luta, porra, tu luta ficando no Facebook dentro de casa? Tudo bem, dá pra você fazer muita desgraça na frente do computador, mas veja bem, é muito bom fazer a ação, tá, não somente ficar só no verbo, tá, você tem que mesmo ir na rua protestar e... Não, vamos se reunir aqui, gente, vamos se reunir no Facebook porque vamos protestar contra a energia elétrica que tá cara. Vou ficar aí uma hora sem usar energia. Vai mudar alguma coisa? Eu acho que não, mas tem gente aí que acha, tem gente aí que sai na mídia, bota máscara lá e que tira foto e fala isso e aquilo. E quando a Polícia Federal chega, o Exército chega, não parceiro, não é bem assim não, essa é brincadeira, o pessoal tá inventando muita coisa de mim, pá, o problema justamente é esse, o pessoal começa hoje a ter acesso à tecnologia e o moleque não tem noção, o moleque vai na mídia, nossa, eu quero ser o mitinique, eu quero fazer o... e acontecer. Só que é que tá o problema, quando a merda acontece, é moleque de 14 anos, 15 anos, 20 anos, entendeu? Pessoas que não tem noção do que estão fazendo. Ela acabou indo na onda, por quê? Porque é legal, pô, eu também já fui, já tive meus 14 anos, meus 15 anos, só que na minha época, na época de alguns aí, quando a gente fazia caquinha, a gente ficava quieto, a gente ficava no nosso. Hoje em dia a molecada faz, às vezes nem faz, às vezes a molecada nem fez o negócio, mas sai divulgando o que fez. Aí quando a merda acontece, que a cobrança chega, não, parceiro não é bem assim, não, não fui eu, você divulgou o que foi, foi você. Aí começa o desenrolo, entendeu? E às vezes, quase sempre, isso aí é difícil, porque acaba manchando o seu currículo, não é legal você ter uma ficha na polícia, quando você for arrumar um emprego, quando você for ocupar algum cargo no governo, você vai ter que ser investigado, você vai ter que prestar conta por isso. Então, é uma dica que eu dou para a galera aí, que anda fazendo destilha na internet aí, sem saber o que está fazendo. Bom, Coreia do Norte, Coreia do Norte, no 4 de julho, no dia independência americano, o site da Casa Branca foi derrubado, justamente para, o pessoal não tem acesso na divulgação, na independência, e dias depois, aí o governo da Coreia do Sul também foi atacado, e como sempre, digo que o site baixo também pode sair de cima, então os atacantes também acabaram sofrendo contra-ataque, os americanos e sul-coreanos depois se juntaram e começaram a derrubar serviços da Coreia do Norte, sites do governo e etc. Esse gráfico é um gráfico bem interessante, pode mostrar a evolução do cyber-ataque, tá? Bom, em 2000, na época você tinha lá os ataques do DFN, o Tribal Fluid Network, de você fazer DDoys, no começo de 2000, as ferramentas começaram a ser testadas e desenvolvidas, em 2002 você começou a ter os ataques aí de DNS, começaram a fazer os ataques aí, em 2003, por aí você começou a ter a parte dos ataques de servidores de SQL, aí o negócio já mudou um pouco de conversa, porque antes era a diversão, brincadeira de menino, de criança, de adolescente, de moleque, ou até de gente mais velha, passou a ficar numa questão de distorção, a gente pegava, atacava e falava assim, olha, se o banco de dados está na minha mão, se você não quiser que publique ele, me paga aí 500 mil reais, e se você publicar os dados, o que o cara vai tomar de processo, 500 mil reais é louco, comparado dependendo do tamanho do banco de dados, do tamanho da quantidade de informações que estão ali naquele banco. Naquela época também os sites aí começaram, os sites de game começaram a ter vários problemas, eu lembro na época que teve até um sequestro lá em São Paulo, o cara que tinha uma senha lá, o cara tinha um personagem no Gambá, e a galera sequestrou ele, falou assim, não cara, queremos ter o personagem, o cara falou assim, não, não vou dar a senha, nossa, vai ter que dar a senha, a gente vai te matar, o cara falou assim, meu irmão, mato, mas não vou dar a senha. Realmente, o cara não deu a senha, também não mataram e liberaram, depois de três dias lá, o pessoal da Civil fez uma investigação muito rápida, e conseguiu prender os sequestradores. E foi, acho que cinco pessoas aí que estavam envolvidas, até a namorada de uns, porque a namorada de uns sequestradores seduziu o menino no jogo, o menino marcou o encontro com ela, quando ele marcou o encontro, o pessoal chegou, botou ele no carro, levou ele para poder ficar de frente, o computador e botar a senha, porque eles queriam pegar o personagem, porque o personagem do cara tinha muito poder, tinha muito item, valia dinheiro, valia bastante dinheiro, o cara falou assim, não, não vou dar não, para apoiar de mais de 15, 20 mil, o charro do personagem, do rapaz. A gente começou a ter essa questão aí de pagamentos, a situação de pagamentos, porém vai. Em 2005, a gente começou a ter mais esses contratos aí, da parte dos reis, que você está ligado, fazer sabotagem, para poder fazer a espionagem industrial. Hoje em dia é mais barato você pagar um reiki para fazer um ataque, roubar o projeto concorrente, do que você mesmo desenvolver. Você vai perder um tempo com uma equipe aí, de 20, 10 pessoas desenvolvendo? Não, cara, contrata aí dois moleques bons, que os moleques vão atacar o seu concorrente, vão pegar lá os arquivos, vão pegar o código fonte, vão trazer para a gente. A gente dá uma melhorada, desenvolve e lança primeiro. Aí a concorrência fica a perda da vida. Poxa, a gente perdeu 20 meses aqui, desenvolveram os caras, em dois meses, fizeram um ataque e levaram tudo. Sabe que teve bastante coisa? Em 2006, 2007, a China começou a montar bastante botnet, eles começaram a se armar e teve os kits aí, o MPEC, teve o ataque na Estônia, na Geórgia, os ataques antes também foram derrubados. E, de 2009 para cá, a gente já começou a pegar mais a parte de crime cibernético, e 2009 em diante, a gente começou a ter mais a cyberwalk, que é justamente os países aí investindo no exército, criando centros de defesa justamente para poder fazer o controle. Bom, o arsenal que a gente usa nos equipamentos aí, são ataques aí com SIM, CMP, análises de get post do conteúdo, tem vários aí, maures, por exemplo, como o browser real para o object, que fica no browser anexado, monitorando o que você está trafegando, ataques com DP, ou bota aí protocolos aí fazendo fuzinho, bad protocolos, protocolos bem doidos, fuz de conexão, por exemplo, aí os low logs, você fazer uma conexão de um byte, e causar exaustão no servidor. A parte aí de aplicação de back-end, a parte de pia-tupia, foi bastante interessante, porque muitos maures foram propagados na rede, justamente com o nome de crack, com o nome de putaria, e a galera baixava lá no casal, no emule, e na verdade era o malware, a pessoa ia lá executá-lo. A parte do browser móvel, que eu falei com vocês aí, do BHO e vários outros browsers, que foram atacados, sabe que em 2002, o Brasil começou a desenvolver muito, começou com o pessoal lá de Paralpebras, lá no Maranhão, o desenvolvimento com keyloggers de banco, os keyloggers de banco na época rodavam em Delphi, simplesmente eles ficavam, eles emulavam uma tela em cima da tela, do atacado virtual, a pessoa ia lá, digitava, e a senhora capturada. Um ataque bem interessante. E também nessa época aí, teve os ataques de DNS spoof, os provedores aí foram atacados, e é bem melhor você fazer um ataque de DNS do que você fazer um ataque no teu browser, porque se você fizer um ataque de DNS você controla o DNS do servidor e todo mundo que está jogado naquela rede se está sendo aquele servidor de DNS ele é automaticamente atacado, porque se você consegue controlar o DNS, você consegue direto no maltrato das máquinas, então você tem controle do que elas podem estar fazendo as motivações aí são de vingança, de distorção de competição industrial, sabotagem também teve os ataques de hacktivismo pessoas aí de liberdade atacando servidores, a parte também de terrorismo e também a parte de roubo ontem o FBI acabou prendendo um reiki argelino de 24 anos aí que causou mais de 20 milhões de prejuízo num só ataque, aos mais de 240 instituições financeiras no mundo e agora o que está na novidade é ataque na nuvem ataque de VoIP ataque de IPTV a parte de você controlar a TV com IP, CF, TV por aí vai e como é que está o Brasil? como é que está a nossa situação? a gente teve recentemente aí vários ataques contra os bancos vários ataques aí contra a mídia os sites da UOL e vários outros aí foram hackeados onde o pessoal ou fez protesto ou inseriu o código malicioso para poder espalhar código focado no roubo de senhas bancárias e na época aí o Anônibus e alguns outros grupos aí começaram a fazer D2 na presidência no portal lá do Brasil na Receita, na Petrobras no esporte no estado do esporte que foi atacado teve um defeito de mento lá o IBGE também a cultura também foi invadida e vários outros aí é difícil você manter uma rede é complicado porque você às vezes esbarra muito na questão de falta de conhecimento da parte de gestão do sistema então o técnico por mais que tenha conhecimento e boa vontade ele simplesmente às vezes pode acabar esbarrando aí com uma com uma pessoa que não tem conhecimento porque infelizmente a área de segurança no Brasil nunca foi levada a sério agora que o pessoal está levando a sério porque estão vendo que o negócio é sério a segurança tem que ser utilizada em todos os níveis desde você planejar até você executar fazer o deploy da tua aplicação ou colocar na internet ela tem que ser bastante testada agora a área de segurança aí está tendo uma época de ouro bom, os ataques que a gente teve aí foi o ataque de D2 principalmente D2 alguns ataques de gesto que eram injérico conseguiram passar XSS CSRF também rolou bastante só que são os ataques aí mais simples mas que também causam destruição se a pessoa conseguir ter um ambiente um cenário bem interessante que ela consiga capturar esses dados teve ataque aí de Vultiforce muitas cenas aí conseguiram ser quebradas porque eram fracas o usuário ou o usuário e a senha é o mesmo nome e por aí vai teve muito ataque de spoof as máquinas que fizeram D2 as máquinas estavam roteadas e o pessoal conseguiu fazer o ataque mandando pacote com o frag pacote com cabeçalho modificado a origem disfarçada teve bastante ataques do Loic os pessoais aí ficavam divulgando no meu Twitter e os Hakus começaram a fazer os ataques usando o Loic e vários outros ataques que não são tão importantes mas que ocorreram bom o que a gente começou a fazer a gente começou a bloquear os IPs os IPs foram bloqueados na borda junto com a Embratel junto com os ESPs melhorou bastante na questão do D2 porque as máquinas que possuem link melhor estão lá fora aqui no Brasil infelizmente a estrutura de comunicação ainda é bem fraca deveria estar muito mais avançada mas as máquinas aqui não são suficientes para causar um dano e derrubar os sistemas aqui então só deve pegar a máquina de fora até o Anonymous ficou bravo porque o pessoal conversou com o Sabu conversava lá com ele aí passou as máquinas aí o negócio começou a ficar bem anguna porque o brasileiro costuma ter pata de elefante onde bota a mão quebra tudo aí o pessoal lá meio que deu uma divisão dos anônimos de fora com os anônimos aqui do Brasil bom o governo passou a monitorar os sites o Twitter e outros canais como o IRC Facebook Orkut Chats etc eles foram monitorados nós tivemos agentes infiltrados lá logando pela movimentação e sabendo quais seriam os novos alvos bom a PF ela foi acionada no momento a PF ela saiu lá de Brasília ela entrou lá no 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 já com a parte técnica dela a parte técnica dela começou a assumir a parte de segurança por um lado foi muito bom a gente ficou muito feliz porque tem investimento o que a gente sempre pediu durante anos que ficou meio que largado pessoal não vamos agora investir vamos agora comprar equipamento e também teve uma parte bem interessante foi a qualificação até peço desculpas para vocês aí porque eu não botei acento porque meu teclado não está configurado e infelizmente eu acabei não colocando teve essa qualificação o governo passou a investir mais o corpo técnico passou a ter treinamento isso aí foi muito interessante entendeu aí tem a pergunta somente isso não o governo agora começou a desenvolver o que? aqui deu uma deu uma bom essa aí é a entrada do centro de comunicação e diretor do exército seconjex bom o que é o seconjex o seconjex ele trabalha com a parte de comunicação e guerra eletrônica lá do exército recentemente eles começaram a investir muito na questão da cibernética o seconjex ele produz a mão de obra que o CDC utiliza que é o centro de defesa cibernética eu faço parte lá dando treinamento na instrução para as equipes na parte de malware pentest e vários outros assuntos e essa área é bem interessante porque é uma área que trabalha com inteligência e também é uma área de ciência e tecnologia uma área que hoje eu classificaria como a elite hoje do exército é a parte cibernética porque todo o exército trabalha com comunicação a marinha a força aérea o exército tem a comunicação você tem que manter o sistema seguro justamente porque você consegue fazer uma interceptação consegue trocar uma mensagem consegue causar muito dano sem disparar um só tiro você dispara simplesmente com inteligência bom aí a frente do CIG o CIG tem esse símbolo aí com esse nome roteador com asas e por aí vai é bem interessante o CIG agradeço também o pessoal aí do CIG o pessoal que está participando lá de Brasília o pessoal lá do CDC lá do quartel o general do exército o pessoal também do CIG que eu convidei agradeço a presença de vocês bom ele foi criado na época em 84 por quê? porque naquela época foi a época da guerra das malvinas então não existia na época nenhum país da América do Sul que tinha um centro de guerra eletrônica montado o Brasil foi o primeiro país da América Latina a criar esse centro depois que ocorreu a guerra das malvinas que a Argentina teve o sério problema o que aconteceu? a Argentina só não ganhou aquela guerra por causa de um míssel o míssel disparou e caiu no mar se tivesse tratado um navio inglês a Inglaterra ia voltar para casa com a guerra perdida os mísseles na época tinham sido comprados da França e a França faz parte da OTAN o famoso Míssel Exocé até Fernando abriu o cantar o Mússel Exocé calcinha por aí vai justamente Exocé por causa desse míssel e esse míssel ele vinha lacrado ele vinha com o código de 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 montar ele e ele tinha um problema ele não atacava porque cada é cada navio inglês tinha um que a gente chama de um tacão uma identificação tactical air contra navigation que você identifica que aquele navio ali é navio inglês aí o Míssel francês detectava que era navio inglês e falou assim pô não posso atacar esse navio inglês porque esse navio inglês é amigo meu aí a Argentina pediu a senha pra França e falou assim olha a gente não pode passar pra vocês porque os caras são da OTAN e se viram aí o Argentina falou assim beleza vamos lá estudar vamos meter a cara vamos montar uma equipe eles montaram uma equipe cara em menos de muito rápido em menos de um mês eles conseguiam quebrar as senhas dos mísseis conseguiam ter as senhas na mão e conseguiam armar os mísseis e os mísseis começaram a atacar os navios teve uma guerra uma batalha muito sangrenta a batalha das malvinas porque foi na época a primeira grande batalha era o naval depois da segunda guerra mundial porque a guerra do Vietnão ocorreu mas a guerra do Vietnão ocorreu em solo não ocorreu no mar aí o CID ele foi criado o primeiro comandante foi lá Humberto José Corrêa de Oliveira depois eles passaram a mandar o nome eles renasceram em 2009 desde 2008 2007 é verdade 2008 que o Brasil começou a desenvolver o plano de segurança e defesa lembrando que esse plano é um plano que não é de partido político é um plano mesmo de Estado um plano de nação um plano de defesa de dependência do governo e desde 2008 2009 eles já começaram a focar essa questão na área de segurança então eles criaram o CID que é conhecido como a alma mater da guerra eletrônica do exército a mesma insigna e a parte que veio também da escola portuguesa porque o exército brasileiro tem origem no exército português o exército americano tem origem no exército luciano vários exércitos nossos aqui que nasceram eles não tiveram origem aqui tiveram origem nos países que controlavam quando aqui era colônia bom em 2010 a gente teve o primeiro seminário de defesa cibernética esse evento começou a ser um marco de discussões sobre a nossa defesa sobre a nossa estrutura o Ministério da Defesa passou a investir bastante em qualificação passou em você bastante pesquisa em desenvolvimento de soluções e em 2012 o CID ele começou a realizar o primeiro curso de guerra cibernética quando acontece anos pagos são oficiais e anos ímpares são destinados a sargentos aqui é bem interessante agradeço desde sempre o meu convite dado a mim por vocês o pessoal do exército que o exército ele não está somente só buscando mão de obra no exército mas também ele está tendo uma aproximação com o meio acadêmico e empresarial isso é interessante porque o meio acadêmico faz pesquisa e desenvolvimento e o meio empresarial é o meio que está lá no dia a dia aguentando vários problemas então isso é interessante quando você junta essas três forças o meio militar o meio empresarial e o acadêmico o negócio foi melhor foi bastante positivo para o nosso lado bom pessoal alguma dúvida e pergunta quem quiser eu vou deixar agora o áudio desabilitado aqui são 10h50 acho que vai ter umas 11h 10 minutinhos de pergunta quem tiver dúvida manda e-mail para a gente te manda lá no tweet do Ciro eu quero agradecer também a presença do pessoal lá do facebook que foi divulgado o pessoal do Brasil Underground de Garoa Garoa o pessoal do Rekerspace aqui do Rio agradecimento para galera eu quero agradecer também o Culler a presença dele aí a presença do Renner e das pessoas aí que eu fiz o convite que aceitaram e participaram com a gente então vou deixar agora o áudio com vocês aí para qualquer dúvida ou pergunta a gente entrar em contato o Antônio Culler o Culler é um cara muito fantástico o Culler é uma pessoa aí tremenda o Culler ele é muito responsável ele desenvolve bastante coisa bastante ferramenta é uma pessoa de ouro também eu gosto bastante dele simpático humilde o cara manja pra caramba foi o maior prazer ter colocado o menino aqui para palestrar com a gente a gente vai falar agora sobre automação aí de web com o WebSpider a gente faz pesquisas bem interessantes a gente busca e quebra de captcha e captura de banco é bem interessante vocês vão gostar hoje eu vi palestra dele essa palestra dele apresentada aí no Asp Day em Floripa ano passado agradeço também aí o Monad ao Yark ao Sigsev a todo mundo aí da Bugsec boteco aí do pessoal aí que manja bastante bem legal a gente tem essa presença aí e pode ter certeza que o Culler vai falar bastante coisa bem interessante eu recomendo você assistir essa palestra aí agora valeu Culler obrigado pela presença aí pode começar opa primeiramente obrigado pela presença de todos obrigado ao Oscar pela oportunidade vou falar sobre o WebSpider automação para o WebHack tá ok quem eu sou? meu nome é Antônio Costa sou conhecido como Culler como o Oscar já falou tenho experiência de 4 anos em desenvolvimento de sistemas web e WebSpider em geral soluções para programas em Unix sou desenvolvedor e pesquisador faço parte do grupo de pesquisa Bugsec como o Oscar já falou eu sou fundador da Exine Cognel Binário um dos fundadores o programa é Assemble e C C++ como o Lisp Bell PHP outras linguagens eu trabalho totalmente na Proviso meu GitHub é Cooler Void e o grupo de pesquisa que eu faço parte tem um Google Code que se chama Bugsec lá tem alguns códigos nossos de segurança relacionado a tem alguns WebSpiders lá também tem alguns scanners ferramentas de segurança em geral tem alguns artigos nossos também o meu Twitter é Cooler Underline Free a nossa agenda os assuntos que a gente que a gente vai falar aqui né desde o Vicky é um WebSpider seu uso minerando os dados apps para ajudar no desenvolvimento trabalhando com formulários e cookies spoofing de user agent autenticação com CAPTCHA OAuth passando certificados com SSL os Gprox scanners fuzzers hacks etc bom os códigos dessa apresentação estão no Google Code do Bugsec tem um na seção de Downloads list tem um arquivo chamado oasp underlinecooler.zip tem uns códigos para essa palestra e esses códigos são essenciais para essa apresentação para que vocês acompanhem testes os programas para que vocês vejam como foram feitos os códigos também tem um QR Code aí quem quiser baixar o arquivo deixa eu passar bom o que é WebSpider geralmente o WebSpider trabalha nos protocolos HTTP e HTTPS não necessariamente geralmente um WebSpider é um software que faz abstração de dados ele é um software metódico você pode definir médias por exemplo eu faço um programa para entrar no Google e procurar um site relacionado a a Joomla por exemplo uma versão certa do Joomla então o WebSpider entra no Google sai abstraindo todas as URLs relacionadas a Joomla e procura uma versão específica uma versão vulnerável por exemplo e a partir disso eu faço outro teste só um exemplo a abstração que um WebSpider faz quando ele entra num um servidor por exemplo num servidor HTTP HTTP ele abstrai para a gente o código fonte da página no caso por exemplo você está navegando num site qualquer você aperta CTRL você vê o código fonte dessa página e essa a missão com o WebSpider tem bom mas como fazer a abstração desse conteúdo o exemplo mais comum é usando socket socket simples mesmo no arquivo do BugSec tem um arquivo chamado exemplo1.c tudo isso está sendo explicado na RFC 2616 esse código ele simula mais ou menos o que o navegador faz ele entra numa página e abstrai a source para a gente aqui ele manda um send o socket mandando um get por exemplo o nome da página é index.php e o nome da página vai localhost no caso só um exemplo ele manda um send com isso depois ele fica esperando ele fica em listening tipo em escuta aqui no caso eu usei o read para ler assim que ele pega o resultado ele mostra o código o user-agent do navegador assim que ele pega o o o ele mostra ele manda request depois ele recebe a resposta aqui no exemplo do código eu executei eu executei o exemplo 1 e ele retorna o o código fonte não sei se podem ver ele já mostra o servidor que está rodando logo na header Carlos deixa eu passar aqui bom exemplo 2 exemplo 2 eu fiz um servidor ao invés de fazer um cliente para acessar o servidor e abstrair o código fonte esse seria um servidor o cliente acessa o servidor tal exemplo 2.c assim que o cliente acessa mandando uma requisição para o servidor o servidor retorna uma resposta com um html escrito código html bugsec só um exemplo só deixa eu mandar um aqui o exemplo 2 rodando quando no caso do exemplo eu vou assim eu vou ter a porta b69 no caso quando você acessa essa porta no navegador ele retorna código html bugsec aquele código nosso e esse programa além de mandar a a resposta para o navegador ele mostra para a gente o user a gente está usando o navegador se a forma de codificação a conexão no caso aqui a equipe é live bom bom mostrei um cliente em C que seria o que o navegador faz mais ou menos e mostrei um servidor em C claro que não é um servidor medíocre é um servidor que usa threads usa um fork da vida que acessa múltiplas conexões é uma conexão por vez apenas por exemplo mesmo mas onde podemos encontrar web spiders no que isso pode ser útil para a gente esse lance de você entrar em uma página pegar o código fonte dela vamos ver bom no android ios na sua tv moderna gate de pagamento você sempre tem um web spiders por exemplo esses sites que usam o pagseguro eles não fazem uma conexão no sgvd do pagseguro lá e inserem o pagamento lá não eles usam o curl para fazer uma conexão via hashful e isso também é um spider se você parar para pensar porque faz uma sequição via post get então gate de pagamento paypal etc sempre usa esse conceito de web spiders gps por exemplo do seu celular seu celular não vai ter o mapa do do brasil todo ele geralmente ele pega ele pega via internet o seu gps por exemplo nessa foto tem um arduino conectado no gps ele pega o valor de latitude e longitude só dois valores só dois flores com esses dois valores você por exemplo usa o google maps e aponta latitude e longitude o google maps retorna o local latitude e longitude daquele lugar e mostra a rua onde tem que ir essas informações então o gps retorna latitude e longitude o resto é um web spider que conecta no google maps e retorna para você o local o mapa bonitinho para você então é mais uma fonte onde você pode encontrar um web spider outros lugares google adesense como falei o pagseguro paypool bovespa bovespa para cadastrar dados por exemplo das empresas uma ação muda o valor e vai ter um estagiário mudando a ação toda vez que mudar o valor alguma coisa assim não o sistema se atualiza sozinho e ferramentas de segurança que é óbvio por exemplo o alacne que abstrai todas as URLs de forma recursiva de um alvo quando eu digo recursiva tipo ele faz um sitemap para depois pegar cada URL e ir fazendo os testes de SQL inject ou xss e assim vai tem o Nikito que pega o host e vai criando a URL do patch e vai por exemplo ela fala de CGI no arquivo CGI index.cgi de um software qualquer uma versão específica ele vai procurando o patch ele corta a URL no final e coloca o patch que ele acha que é se aquilo bater ele já julga vulnerável o Nikito não gosta muito do Nikito por conta disso ele praticamente tem um banco de patch que ele vai chutando ele vai cortando a URL e vai cortando e vai procurando e faz a requisição sem tornar a resposta daquele patch que tem aquela resistência daquele patch que geralmente o banco é uma hash uma hash table tem o patch e o valor por exemplo vou dar um exemplo vou inventar um exemplo vai jumla jumla.php a dork dele é tipo versão 1.1 só um exemplo então se você procurar jumla.php no host e você encontrar a versão tipo 1.0 então você encontrar o valor da hash da hash table a chave então você pode julgar vulnerável só um exemplo julgar pela versão estou dando um exemplo o nexus um escândalo de vulnerabilidade openvast também o sqlmap o sqlmap ele vai pegando os parâmetros para você por exemplo chegue um get que você passa os parâmetros na própria URL ele vai cortando os parâmetros para você vai passando os sqlmgx nos próprios parâmetros seja via post também o sqlmap fuzir até user agent vai passar os dados até via user agent mas se você parar no contexto é um web spider não deixa de ser porque trabalha no protocolo HTTP faz a abstração dos dados procura uns erros parsers quando a gente fala do web spider o mais interessante o mais divertido é fazer os parsers porque não adianta você abstrair o conteúdo sendo que você não sabe extrair o que você quer do conteúdo igual eu falei por exemplo você quer você quer julgar um sistema pela versão você está vulnerável ou não claro que pode ter rodado um patch lá e consertado mas como é que você vai achar a linha que fala a versão do sistema que está rodando então você faz um um parser às vezes aquela linha está entre uma tag especial que diz versão daí você procura aquela tag e parceia que está entre elas tem muitas formas de fazer um parser em C a gente pode usar o STR Talk String Comper tem umas linguagens que tem um split a gente pode comprar letra por letra ou em cadeias conjunto de letras tem umas ferramentas bacanas tem o R2C Flex Bison a gente pode usar aquelas expressões regulares baseadas em Perl Pusix Regex pode usar até o SED mesmo pode usar Bitwise usando aproximação de bit também aqui um exemplo só está entre os programas que eu passei para vocês é um programa em Common Lisp que ele pega um arquivo de um arquivo HTML comum um arquivo de texto e extrai todas as URLs ele usa a biblioteca é uma biblioteca do PECRE que é uma biblioteca usa a Regex baseada em Perl na linha 12 vocês podem ver a Regex aqui scan to strings através dessa Regex eu consigo extrair todas as URLs pode ver que tanto que eu fiz um botei um pipe ali para identificar quando for HTV ou HTTPS ele extrai da mesma forma então tipo independente da linguagem seja C PHP qualquer outra linguagem como essa Common Lisp que eu escolhi eu tenho preferência em fazer parces agora em Common Lisp porque Common Lisp é uma linguagem bem mais fácil que C entretanto Common Lisp tem um desafio semelhante até a C por exemplo se você usou SBCL para compilar os códigos rodar os códigos pode ser em alguns casos pode ser até mais rápido do que C se eu fosse fazer esse código em C e eu fiz e está no no arquivo zipado vocês vão ver o tamanho comprando esse código a linha que é responsável extrair as URLs e o código em C código em C enorme mesmo usando POSIX Regex o JPECREDOPEL ou fazendo comprando letra por letra mesmo o meu amigo Monad ele fez um script desse também em C de extrair o URL 800 para 600 a resolução é que o pessoal não está conseguindo ver essa telinha 800 por 600 peraí não é resolução 5 é na resolução mesmo resolução de valência vem que push Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, uma estrutura de formulário Na ação a gente vai ver Onde que Ele vai mandar Os parâmetros O método Se vai ser dec, post Name é o campo Do formulário Vai ser enviado E o submit Que vai O gatilho para enviar Vai enviar as informações do formulário No caso aqui Bom, para mandar um post Um get Vou falar da libco Como eu falei, a mais popular, a mais usada Os exemplos aqui Não engordem em C Sem PHP Java, no que for, a sintaxe praticamente é a mesma O nome das funções Co-options Co-easy-set-options Os argumentos geralmente são os mesmos Então no campo Quando você quer usar o post Você usa Co-options-underline-postfields Que é os campos Daí você Deixa um e-comercial Você faz a A hash table Nome, valor Do parâmetro E-comercial E Outro parâmetro No caso se tivesse No get Praticamente é a mesma coisa Só que você usa o Co-options-underline-url E na própria url Você Adiciona o parâmetro Da variável a ser mandada Cookie Cookie praticamente é o mesmo segredo Aliás, não tem segredo Co-easy-set-options Cookie-list Deve ser Set-cookie Faz o hash aí Valor Valor do cookie Nozes no caso Do exemplo Cookie-jar O que é o cookie-jar? Cookie-jar é um arquivo Com todos os cookies Do seu navegador No caso No caso Eu sou o Firefox Tem um plugin interessante Que ele instala todos os cookies Do seu navegador Nesse arquivo De cookie-jar O que é útil isso? Você ganha tempo Ao invés de ficar pegando cookie Por cookie Do seu navegador E ir passando Para o programa Você usa o cookie-jar Assim o cão Ele pega o cookie-jar E já carrega todos os cookies Bom, a gente falou dos cookies Falou do post O get E do user-agent O que é o user-agent? O user-agent é informações Do navegador Do cliente Correto? Se ele entra Quando o designer explore Num servidor O servidor vai saber Além do IP dele Dados do navegador Que ele estava usando E pelo user-agent Geralmente fala Você tem operacional também Só que esse user-agent Tem que fazer spoofing dele Ou seja Você mudar ele Por que você vai querer Fazer o spoofing Do user-agent? Poxa Imagina o seu web spider Seu web spider Baixa a música Na internet Seu web spider Está baixando Muita música De um site só Ele percebe Que tem um navegador Único Baixando muitas músicas Poxa Eu vou jogar Esse navegador Na blacklist Entendeu? Então além de Seria interessante Além de mudar o IP Mudar o user-agent Como mudar o user-agent? O call options User-agent O último argumento O nome do navegador Bem simples E outra ideia De mudar o user-agent É analisar a resposta Do servidor HTTP Por exemplo Tem servidor que usa Aquelas tecnologias Tipo Liquid Que muda De acordo com o user-agent Por exemplo Se eu acesso Do meu celular A página Por eu estar usando Android A página se adapta De acordo com Com o Com o user-agent De acordo com o Android Tem uns Entretanto Às vezes o código Com o Android É diferente do código Se estiver aberto Com o Firefox Ou com o IE Só um exemplo Às vezes tem um formulário Lá que não está sendo Não está sendo validado Daí vale a pena Para você fazer um teste Para ver se rola Um QR Jack Ou aquele formulário Que não está sendo validado Bom Enganar os sistemas Antibots Que usam Blacklist Como eu já falei Bom Uso de SSL Que é Secure Socket Layer Muitos sites usam SSL E muitos sites Não deixam você Entrar sem SSL Dependendo O WebSpider Trunk Não consegue passar Então seria interessante Alguns casos Você é obrigado A carregar o certificado Então muitas vezes Você tem que abrir A página com o navegador Pegar aquele certificado Depois passar aquele certificado Para o COO Para depois carregar Também tem o COO O Pitch Certificado PET Que está em verde Aí no slide Que você carrega Todos os certificados De uma pasta só De uma vez só De uma vez só Você que não viu O código de fonte do COO ainda Mas também você pode Dizer não Para a certificação SSL No caso aqui No primeiro exemplo Que na hora de verificar O CT para falso Se fosse em C Você botaria 0 Porque esse código Está em PHP No segundo exemplo Que é verdadeiro No caso Se fosse em C Vai ir a 1 Tá Uso de Prox É como eu comentei É interessante usar Prox Para burlar sistemas Que tem blacklist Vão bloquear Sua IP Então É interessante você mudar De IP em tempos Em tempos E mudar Sua user agent Assim para Ficar mais difícil De achar em você No caso O follow location Quantos Proxes vai ter Você pode Juntar aí Tipo Dois Proxes Passar de um Para o outro Só um exemplo Tá ok O argumento Para passar é Coopitions Underline Proxy Tá ok Tá A gente falou Dos conceitos Básicos Do COO Da LibCO Tem dois programas Que eu fiz Eles estão No arquivo zipado É o WP Brute Que é Brute Force De Wordpress É uma coisa bem simples Não tem segredo nenhum O Green Fair Que é Brute Force De autenticação Via HTTP E vou mostrar Para vocês Por que Brute Force? Muitas pessoas Usam cenas fracas Felizmente Usam cenas fracas Ainda Aqui é o programa Que eu dei para vocês Do Fazer força Brute No Wordpress Ele tem um Formulário pedindo O alvo O próximo Alvo do Wordpress Você tem que Não precisa mostrar O caminho WP Admin Não precisa Você tem que Deixar um login Fixo Ele só vai Brutar a senha Só E não vai Brutar o login Você pode Mudar o código Para ele Brutar o login Também E a lista De senhas Que ele vai Brutar Até ele conseguir Quebrar Também é um código Calibco Também Vocês vão ver Que ele vai Fazendo a reposição Quando ele Encontra a string Que diz Que foi Logado no sistema Logo no sistema Automático Para você E abre o navegador Já o sistema Logado no Wordpress Assim que ele consegue Quebrar E mostra para você A senha Ok Outro é o Greenfire Ele quebra tipo Sense HTTP No caso No caso aqui É uma Autentificação HTTP Vou ver Esse slide Também Ele bruto Vou passar Aqui para vocês Aqui O Greenfire Faz o seguinte Ele também Tem um login também É A gente vai usar No segundo argumento Do CodeSight Options HTTP Out E A gente vai usar User PWD No segundo parâmetro E essa variável Que a gente vai Que está em vermelho A variável vai ser Usada pela dedicação Admin Seria login Usuário Esses dois pontos Concatenado Com a senha Onde está escrito Password Vai ser uma variável Que vai mudando Que vai pegando Cada linha da lista Nossa E vai mudando Para o que? Retornou Tal resposta? Não Retornou Tal resposta Que tem tal string Quer dizer que foi logado? Não Além de fazer Dessa forma De procurar string A gente pode procurar Pelo erro Por exemplo Retornou Código 200? Não Retornou 203? Não Então tipo Retornou 200 Então passou Retornou 203 Então foi o erro Assim vai Então você pode usar Sua criatividade aqui Na hora de fazer O Força Bruta Deixa eu passar A gente falou De autenticação HTTP Autenticação via post Mesmo normal Que no caso Da Força Bruta No Wordpress E CAPTCHA Muita gente acha Que só botando CAPTCHA Resolve a parte De Força Bruta A maioria dos casos Resolve Porque Ninguém vai tentar Fazer Ninguém vai tentar Quebrar o CAPTCHA Dificilmente Dependendo do CAPTCHA Pode até ser quebrado Mas por exemplo Se você usa o ReCAPTCHA Do Google lá É bem difícil Conseguir quebrar o ReCAPTCHA Você tem que fazer Uma rede neural Treinar A rede Dar um trabalho Então não é qualquer um Que consegue quebrar Um CAPTCHA Tem um SYNTRUDER Que pode ajudar A quebrar Mas Nenhum Sistema que quebra CAPTCHA É 100% Até onde eu sei Nenhum sistema É 100% Bom O CAPTCHA Seria um teste Contingentivo Um teste de Turing Só um exemplo Então Um WebSparter Seria barrado Como é que ele vai Identificar um CAPTCHA Uma forma Que poderia ser feita É você baixar A APLG Da imagem Do CAPTCHA Gerada E perguntar Para o usuário Aquele sistema Não sei quem lembra Do Dodeco Do Mega Upload Tinha um sistema Que baixava Os filmes Para você Automático E ele perguntava Para você o CAPTCHA Como ele não conseguia Quebrar o CAPTCHA Ele perguntava Para o usuário O que está escrito aqui Deve ser escrevido E baixava Para você o filme Automático Exatamente por conta disso Porque ele não conseguia Passar pelo CAPTCHA E o ALT O ALT É um sistema De autenticação Usado pelo Facebook Do Twitter Ele usa uma comunicação De tokens Direto Para Autentificar você Se você não é um bot Então por exemplo No Twitter Se você for fazer Um webspile Há mais ou menos Uns dois anos atrás Não muito mais tempo Uns quatro anos Assim que o Twitter Tinha começado Eu fiz um webspile Ele entrava no Twitter E tweetava Usando a Libicão mesmo Inclusive No site do Bucksack No Google Code Só que ele parou De funcionar Por quê? Porque o Twitter Começou a usar o ALT Porque Muitos webspiles Entravam Sairam mandando Flu De spam Então eles começaram A ter um controle disso Então você sempre Fazer um bot Para o Twitter Já vai se Entrar Se cadastrar Na parte de Desenvolvedor Pegar uma token Para você Pela token Você Você diz Quanto tempo Você usa o Spyder Você define o token No Spyder E etc Mas tem um porém O Facebook Usa o Twitter Mas você pode usar Por exemplo O Selen Para assinar O acesso No navegador Aí não tem como O sistema Identificar se é um Bot ou não Fica mais difícil Claro que tem como Você fazer com um bot Também que Passe por essa Autenticação Também Tem no GitHub Tem vários códigos Que o pessoal faz Códigos imensos Eu prefiro Sinceramente Usar o Selenium Para fazer esse tipo De automatização Abstrair dados Do Facebook Bem mais fácil Usar o Selenium Deixa eu passar aqui Bom Essa automação Do navegador Você tem o Selenium Tem também O iMacros Também É bem interessante Tem uma galera Underground Que Do canal Do WIC MakeCache Que eles medem Com coisas legais Pagamentos por clique Tipo o Google Adolescence Você clica Um visitante Seu site Clica na propaganda Ou você ganha Vinte e cinco centavos Submarino Que seja Buscapé Neobux Adebux Sistemas de Pagam por Cliques Tem uma galera Do WIC Que eles fazem Softwares Para clicar automático Eles usam Essas técnicas De mudar o proxy Mudar a useragem De clicar E às vezes Usar o navegador Trocar o navegador Abre no Opera Abre no Firefox E reveza E ganha dinheiro Com isso E Então tipo O WebSpy Além de você poder Usar o WebSpy Para fazer uma ferramenta De segurança Você pode usar Para fazer testes Em Testes de aplicações Por exemplo Você quer testar um formulário Fusear dados Etc Então aqui no caso O pessoal Automatiza clique Em propaganda No caso Bom Vamos falar sobre Odin A ferramenta Que eu fiz Aqui É uma ferramenta Para testar parâmetros Inclusive tem um artigo Na Convisa No blog da Convisa Tem bons artigos Lá no blog da Convisa Não é porque eu trabalho lá O pessoal lá Manja muito mesmo Só tem mestre lá Tem um artigo Que eu escrevi lá Sobre Tese de parâmetros Inclusive Eu gostaria de agradecer O Maicon Que me ajudou O pessoal da Convisa Também que me ajudou A escrever o artigo Que está no blog Esse artigo Eu usei A ferramenta Que eu criei O Odin Como já falei Usa todos os conceitos Dessa apresentação Usa o Libco Então Toda essa apresentação Todos os conceitos Que você está vendo aqui Tem usando essa ferramenta Bom Como é que usa essa ferramenta Por exemplo Essa URL Onde tem exclamação Ela vai fusear Por alguns dados De uma lista Como assim fusear? Ele vai pegar Por exemplo Uma lista de Strings De XSS Que é Cross-site Scripting E onde tiver exclamação Ele vai substituir Por uma string Dessa lista E assim Até terminar a lista Recursivamente E para cada URL que ele montar Para cada parâmetro Que ele montar Ele vai mandar uma request E vai nos retornar A resposta A resposta Pelas strings Suspenses Que a gente Marcou Ele vai procurar Cada string Na resposta Por exemplo Se eu procurei Alert Na resposta Se fosse um cross-site Scripting Ele vai procurar Para a palavra alert Então se ele Achar essa função alert No código fonte Da resposta Ele já mostra Na tabela Com data tables Data tables Esse é um plugin De jQuery Que permite você Fazer busca Organiza os dados De uma tabela Bem bacana Vou mostrar para vocês Aqui O data table Que eu estou rodando Cada coluna Você vê uma informação O grepe O payload Os parâmetros Que foi passado E o status da URL Da resposta Você pode procurar Dados aqui também Tem paginação É bem bacana Aqui no caso Como é que a gente Sabe que está vulnerável Aqui na primeira Na primeira Túpula Aqui na primeira linha Ele achou O alert Olá O payload Foi alert Olá Então Provavelmente Você clica aqui Na URL E você vai ver O código fonte E Para esse código fonte Você vai ver aqui Na linha 62 Que está Vulnerável A cross-site scripting Esse código Está usando highlights Está usando sintaxe highlight Essa parte Não está em C Está tudo em javascript O código em C Ele gera Um html Com javascript Que faz isso Está ok Porque se eu fosse Usar A biblioteca gtk Se eu fosse fazer Com Qt Ia dar muito mais trabalho Ia ficar bem lento O código Está certo Que tem uma versão nova Agora Que eu estou usando threads Que eu estou usando A biblioteca minha A tumbipol Que Que faz Tadipol Para fazer Para ser multitreads Etc Mas essa versão Que eu passei para vocês Não usa threads Bom Além de usar Para testes De parâmetros comuns Assim Você pode usar Para fazer Força bruta Em formulários Aqui por exemplo Se você for usar O primeiro exemplo Foi com o get Esse exemplo É com o post Então Você usaria O argumento Menosp No caso Está vendo Onde tem exclamação Em vermelho É onde ele Colocaria as senhas Do arquivo de texto No caso Então ele iria fazer A força bruta Para você Então na hora Que você abrir O datatebus Você procuraria A stream Que demonstra Que foi conectada Na palavra De autenticação Por exemplo A palavra Logado Então se você achar A palavra Logado Quer dizer Que quebrou A autenticação Bom Foi essa Minha ferramenta Eu podia Fazer um teste Aqui Só que Não daria Para Aqui Não daria Para ligar No note Aqui Para mostrar Para vocês A ferramenta Funcionando Gostaria de apresentar Para vocês A minha biblioteca A BIRT A biblioteca Em ser Com várias Funções Diferentes É mais Para ajudar A galera Iniciante Está no meu Blog Inclusive Coolerlab.wordpress.com E para terminar Perguntas Se alguém Tem perguntas É via Twitter Pode mandar Pelo Twitter Ou pelo e-mail Do Sisley Olá Ou nos auditórios Alguém tem Pergunta Nos auditórios Não Pergunta Não Não A nossa Próxima Palestra É a partir De VH O Palestrante Está chegando Eu liguei Para ele Agora Ele já Está na Portaria Do certo A gente Pede Uns minutinhos Só Tipo assim Nenhuma pergunta Nenhuma pergunta Mais alguma colocação Já Bom Para contato MWC00F3R Algo gmail Acosta A roupa conviso Gostaria de dizer Muito obrigado A vocês Por Terem visto A apresentação O grupo Que eu faço Parte de pesquisa O BugSec O Mono Diak O Mimeno O Zifan O pessoal da conviso O pessoal da conviso Muito gente boa O clandestino O Sigseg O Felipe Pena O Musgo O Oscar Max O meu grande amigo O Bish Demon O Eremita Crash O pessoal Do IRC E é isso Valeu Obrigada Antônio Uma grande instituição Financeira Em Belo Horizonte Ele também pesquisa Há bastante tempo Ele também Pega um grupo De pesquisadores E pen testes Chamado Descelaves E Curitim Que é o que ele Também O Crash O Everson Também participa Lá Ele já está Há 11 anos Trabalhando Técnologia de informação E esses 3 anos Atrás Ele está Especialmente Focado Em pen testes E análise De vulnerabilidade Ele também Faz pesquisa Na parte mobile A gente também Coloca umas ideias Na questão de mal E pen testes Com mobile E por aí vai O menino É um menino Muito bom Tanto quanto O Culler E o René Tem bastante experiência As pessoas Com bastante conhecimento Também são pessoas humildes Isso tem que deixar bem claro Não é à toa Que eu chamei eles Não é qualquer pessoa Que eu vou conhecendo Que eu vou chamando Para colocar aqui Porque Eu tenho preocupação Em duas coisas Uma ter uma qualidade E a pessoa também Saber passar Nada da pessoa Ser muito boa E ela não sabe Ter contato A pessoa não sabe Passar o conhecimento dela Então o Culler E o René Não são caixa preto Se vocês conversarem Com os dois Amigavelmente Eles vão trocar ideia Vão conversar Vão explicar Vão mostrar código Vão ajudar a pessoa Resolver o problema A vantagem da nossa galera É que a galera Tem dessa Mas felizmente As pessoas aí Às vezes não entendem Começam a pegar de estrelinha Começam a ficar achando Que é balão demais E todo balão Quando você aperta Vaza gás Então René Obrigado por presença aí Agradeço aí O Culler também Participação A Gabriela Pode começar aí Que a coisa O pessoal aí De Belo Horizonte Dá uma ajuda aí Bota você Com a palestra passando Então pessoal Obrigado por presença aí Vamos começar a festa aí Obrigadão Eu agradeço as palavras Do meu amigo Oscar Então vamos iniciar Tenho o meu auxiliar Para colocar os slides Agradecer todo o pessoal Do CERPRO aí Abriu esse espaço Para a gente Enquanto ele coloca ali Eu vou me apresentando Como o Oscar falou Eu trabalho Como pentesta E analista de segurança Em uma instituição financeira Aqui de Belo Horizonte Estou tentando aprender Um pouco mais Sobre tudo isso E hoje Gostaria de Demonstrar para vocês Algumas Algumas Técnicas É que nós vamos Aprender no decorrer Desse Desse percurso Então iniciando aqui A apresentação De slides Só um minutinho O pessoal está organizando aqui Só estou organizando O sinal ali Tivemos um probleminha Com o sinal O sinal aqui O sinal aqui O sinal aqui O sinal aqui Pode lembrar Sim Sabe o que eu acho Que está faltando Mais poder Técnicas Então, pessoal, enquanto eles vão verificando o probleminha com o cabo, eu vou fazendo algumas explicações aqui para a gente não perder tempo. Afinal de contas, o pessoal daqui a pouco já está querendo almoçar. Essa palestra, o objetivo dela é demonstrar que hoje em dia é possível utilizarmos dispositivos móveis como celulares, tablets, para fazermos pen-testes, análise de vulnerabilidades em ambiente. Infelizmente, nós vivemos num mundo que essa tecnologia não vai ser utilizada só no mundo comercial, mas também para fazer... Está bem baixo, Renner. Opa, está baixo? Pessoal, pode aumentar o valor aí? É, tenta ficar com o microfone mais perto, que quase não dá para ouvir, por favor. Ok, Gabriela. Está legal agora? Está ótimo. Maravilha. Bom, então, como eu ia dizendo, o objetivo dessa palestra não é mostrar nenhuma vulnerabilidade nova, nenhuma técnica de exploração nova, mas mostrar para vocês que é possível utilizar dispositivos móveis para realizarmos um pen-test, uma análise de vulnerabilidade. Como eu ia dizendo, obviamente isso não vai ser utilizado somente para fins comerciais, mas o pessoal com certeza já está utilizando isso para ataques, né? Então, é interessante nós conhecermos como que isso é feito e entendermos um pouco mais sobre isso. Então, esse é o tema da minha palestra, pen-test com dispositivos móveis. Vamos falar um pouco sobre por que utilizarmos dispositivos móveis no pen-test. O backtrack no Linux, só já abrindo uma explicação aqui para quem não conhece, o backtrack é uma distribuição Linux voltada para pen-test e análise de vulnerabilidades, no qual nós temos várias ferramentas que possibilitam você fazer uma análise da segurança daquele ambiente, fazer a quebra de perímetro e ter o acesso às informações sigilosas daquele local, desde que exista uma vulnerabilidade. Vamos falar um pouco aí sobre ferramentas de identificação de vulnerabilidades. Na verdade, eu dividi essa palestra em dois tópicos, né? Onde eu vou mostrar ferramentas para identificação de vulnerabilidades. Vamos ver aí o Dexploit, o Nessus, o Nmap, o W3AF, o Deerbuster, por exemplo. Deerbuster, na verdade, não é a ferramenta para identificação de vulnerabilidades, mas eu vou falar sobre isso mais tarde. E também vamos ver a parte de ferramentas de exploração de vulnerabilidades. Eu fiz algumas demos, como Hydra, MetaExploit, SQLMap, etc. Infelizmente, o tempo é curto, não nos permite fazer tantas demonstrações. Bom, por que utilizarmos dispositivos móveis no pen-test? Hoje nós temos uma considerável capacidade de processamento, tendo em vista que hoje nós temos aparelhos com capacidade de processamento em torno de 1.4 GHz ou superiores. considerável capacidade de armazenamento, uma vez que esses aparelhos, eles têm, muitos deles têm 12, 16 GB de memória interna, sendo que você pode aumentar esse espaço de armazenamento com um micro SD de até 32 GB, em muitos casos. E isso tanto para celulares como tablets. Muitas vezes esses dispositivos passam desapercebidos pela segurança patrimonial. Temos algumas empresas, por exemplo, alguns exemplos de empresas que você não pode entrar com o seu notebook, dentro das dependências da empresa. Por exemplo, a empresa disponibiliza um aparelho para que você venha trabalhar. Muitas vezes por confiar nessa política, nesses aparelhos, eles não permitem a entrada de notebooks. Mas se você entra com o celular, eu vou mostrar aqui que é possível você atacar essa instituição, atacar esses sistemas que estão nessa rede, conectados nessa rede wireless da mesma forma. São facilmente adquiridos no mercado, são acessíveis a um preço relativamente acessível no mercado, dependendo do modelo e do fabricante. São compatíveis com muitos protocolos. Hoje nós temos o sistema Android, que tem uma gama muito grande de aplicações, que tornam ele bem compatível com muitos protocolos. O último fator ali, redes usuárias são comuns. E nem todas estão seguras, como eu já tinha dito. Bom, Backtrack Linux no Android. Eu precisaria fazer uma outra palestra só para explicar como que é o processo de execução do Backtrack Linux dentro do Android. O fato é que hoje nós temos uma versão do Backtrack para processadores ARM. Está disponível aí no site do Backtrack. O único problema é que essa versão disponível lá, ela está desatualizada. Nós vemos ali os passos para você fazer download dessa versão. O tamanho dela está em torno de 1 giga. E você pode optar por fazer esse download. Temos um script rodando, que foi lançado há pouco tempo, que faria esse update. Só que você teria um pequeno problema, que você esbarraria no tamanho máximo daquele arquivo, que é um IMG. Aí você teria que fazer um processo para a ampliação desse espaço. Bom, eu escrevi um tutorial, está no blog do DC Labs. O endereço é blog.dcelebs.com.br. Onde eu abordo todo o processo para você executar o Backtrack Linux no Android. Acredito que muitos já tenham visto esse tutorial. Eu não vou explicar detalhes sobre ele aqui. Como eu disse, eu precisaria de uma outra palestra só para explicar como executar essa distribuição Linux voltada para Pentest no Android. Então, eu vou me ater somente às demonstrações de ataques e como que um atacante iria se comportar utilizando um aparelho celular dentro de uma empresa. Bom, ainda falando sobre o Backtrack Linux no Android, nós temos que ter em mente o seguinte. Não devemos esperar a mesma performance que você teria no Backtrack instalado no seu notebook. Porque, afinal de contas, nós estamos trabalhando com um hardware que é bem limitado, apesar de todo o poder de processamento que nós temos hoje. Por ser um Linux, é possível você subir e configurar serviços como Samba. SSH, VNC, MySQL e assim por diante. Mas você precisa tomar cuidado, porque, afinal de contas, quanto mais serviços que você instala, você também pode se tornar suscetível ao ataque. Porque muitas pessoas acham que ele é o único hacker conectado ali naquela rede e pode acabar virando a presa. Bom, temos uma ferramenta aqui, eu vou falar sobre ela e logo em seguida nós vamos ver um vídeo sobre ela. O Dexploit é uma ferramenta desenvolvida para Android com bastante funções interessantes. Ele faz port scanner, verificação de serviços e sistemas operacionais, a identificação desse serviço, bem parecido com o que o Nmap faz. Ele identifica as vulnerabilidades baseadas no National Vulnerability Database. Ele é capaz de fazer alguns ataques de força bruta baseado em dicionário ou por randomização de caracteres. Em diversos protocolos, eu citei alguns dos mais comuns ali, por exemplo, FTP, SMTP, SSH, MySQL, POP3, SMB, Cisco, VNC, Telnet e assim por diante. Ele é capaz de fazer ataques main the middle, você pode, por exemplo, fazer o sniffer da rede, salvar o ICMP Cap, logo você seria capaz de capturar password e assim por diante. Fazer o sequestro de sessão, o redirect, você redirecionar a vítima para um link malicioso, a injeção de script, substituir imagens, vídeos e assim por diante. É uma ferramenta bem legal. Nós vamos ver um pequeno vídeo onde eu mostro a identificação de vulnerabilidades através dessa ferramenta. Eu vou exibir o vídeo, logo em seguida nós vamos ver alguns detalhes da tela para ter uma percepção melhor da ferramenta. Bom, esse vídeo eu gravei a execução da ferramenta direta. Vocês vão perceber que tem alguns pequenos delays na execução do vídeo, porque eu tive que fazer esse processo de gravação gravando a minha tela, utilizando o VNC Server para Android, então é comum termos alguns delays. Então ali nós temos as máquinas conectadas na rede, você pode adicionar um alvo e em seguida executar as análises daquele alvo adicionado. Então o IP aí alvo é 192.168.250. É possível você fazer um trace route para ele. Logo em seguida você pode fazer um port scanner, a identificação de quais portas estão abertas naquele host. Serviço de inspector ali, você detecta quais serviços estão em execução, versão do serviço. É baseado nisso que ele vai fazer a comparação de quais possíveis vulnerabilidades aquela máquina está acometida. Aí nós podemos ver detalhes onde você vê o CVE, o ano do CVE, a descrição do CVE sobre qual é aquela vulnerabilidade, quais os serviços. Uma vez que você clica, você vai para o site do NIST, onde você tem maiores detalhes sobre aquela vulnerabilidade. Aí você vê todos os detalhes sobre aquela vulnerabilidade. Quais serviços que ela afeta, versão, grau de dificuldade de exploração, o que implicaria se caso aquela vulnerabilidade fosse explorada, quem foi que detectou e assim por diante. Bom, voltando aqui aos slides, aqui nós vemos mais detalhes, às vezes não deu para a gente ter uma noção exata. Então, aqui nós temos a tela dele, onde você pode adicionar as máquinas. Aqui a tela onde ele exibe as vulnerabilidades que ele encontrou. Onde vulnerabilidades críticas, nós temos o destaque ali para vermelhos, a extinção de médio e o impacto em amarelo. Vale lembrar que as vulnerabilidades críticas, uma vez exploradas, podem te conceder acesso à máquina, o controle total dessa máquina, pode parar o serviço, causando a indisponibilidade daquele serviço, daquela máquina e assim por diante. Bom, agora eu vou falar sobre o Nessus. O Nessus é uma ferramenta muito conhecida na área de segurança para fazermos identificação de vulnerabilidades. Vale lembrar que o Dexploit, ele não testa propriamente dito aquela vulnerabilidade, tá? Isso é um ponto negativo. O Nessus, por outro lado, ele já faz alguns testes um pouco mais aprimorados para reduzir um pouco o número ali de falsos positivos, né? Então, nós temos aí nessa tela a execução do cliente do Nessus no site da Atenable. Eu peço desculpas, eu esqueci de colocar o link aí, mas digitou Nessus no Google, facilmente você vai encontrar. No site da Atenable tem o link para o cliente, para você fazer o download do cliente. Aqui nós temos a conexão, gostaria de chamar a atenção para a segunda imagem, a imagem do meio, onde ele mostra qual que é o IP do servidor. O cliente do Nessus para Android, ele só vai executar, ele só vai se conectar no servidor em uma máquina que esteja executando o Nessus. Nesse caso, eu executei, eu fiz um esquema de redirecionamento de porta. Nós temos um cenário hoje que é muito comum, onde você pode utilizar uma máquina como pivô. Você tem uma máquina dentro da sua rede e você utiliza ela para fazer os ataques nas demais máquinas. Então, você pode fazer, quem já é da área de segurança, tem um pouco mais de conhecimento, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, você pode tunelar o tráfego do ataque por essa máquina até que chegue nas máquinas-alvo. Uma vez que esse celular estava conectado em uma rede que tinha acesso externo na internet. Então, eu fiz um túnel SSH de dentro do próprio celular. Qualquer um da área de segurança que trabalhe com Linux sabe como que é feito o processo de túnel utilizando o SSH. Uma vez que de fora o meu celular se conectou no Nessus que estava fora e pelo próprio celular você pode disparar um ataque. Se você for habilidoso, você consegue fazer esse ataque sair dessa máquina que está externa para analisar as máquinas que estão dentro da rede. Como eu disse no início da palestra, o objetivo aqui não é ensinar a fazer o ataque, é demonstrar que isso é possível. E maiores detalhes sobre isso, nós temos muita informação disponível na internet e qualquer dúvida, no final eu vou deixar os meus dados para que vocês entrem em contato. Se nós não soubermos, vamos correr atrás de quem sabe a informação. Bom, na terceira tela ali nós temos quais as portas que ele encontrou e quais as vulnerabilidades. Aqui nós temos uma imagem um pouco mais detalhada que mostra qual foi o plugin do Nessus que identificou, qual que é a porta, qual que é a severidade. Uma vez que você clica dentro dessas vulnerabilidades, você tem um detalhamento melhor sobre ela ali do lado direito, onde você vai ter toda a descrição e etc. Sobre essa vulnerabilidade, baseado no banco de dados que o Nessus tem internamente. Vamos ver uma demo do Nessus agora, antes de falarmos do MetaXploit. Só um minutinho enquanto carregamos o vídeo. Ok, lá vamos nós. Aqui nós temos o início, estartando o serviço. Vocês vão observar nesse vídeo que é comum o serviço parar de funcionar. Então, às vezes a aplicação trava, isso é algo que estamos suscetíveis tanto nos nossos notebooks como também nos dispositivos móveis. Aqui eu estou adicionando, disparando um scan. Lembrando que nesse ponto aqui, todo o serviço de túnel já foi criado. Aqui eu estou só disparando o ataque. Definindo o alvo. E executando o scan. Na medida que o scan vai executando, o número de vulnerabilidades encontradas vão sendo exibidas. Nós temos um travamento do Nessus que aconteceu no momento que eu estava gravando essa demonstração. Basicamente você vai ter duas opções, que é disparar um scan ou ter acesso a um relatório. Uma vez que você clica sobre qualquer vulnerabilidade, sobre qualquer porta, ele vai te mostrar quais as vulnerabilidades que ele detectou em cima daquela porta ou daquele protocolo. E você tem acesso aqui à descrição, conforme eu mostrei nos slides anteriores. O Nessus também vai ter todo aquele referencial do site do fabricante, falando sobre a vulnerabilidade. Muitas vezes ele traz informação sobre como você pode mitigar aquela vulnerabilidade, qual o patch de correção que você precisa aplicar e assim por diante. Eu creio que todos nós já conhecemos, já ouvimos falar sobre o Nessus. Então é só para demonstrar aí que também é possível executar ele a partir dos dispositivos móveis. Dando sequência? Eu prometo que não vou tomar muito tempo do almoço de vocês. Sei que a galera aí que está online acompanhando já está com fome. Bom, mas vamos em frente. Falando sobre o Nmap. O Nmap é uma ferramenta muito conhecida também. É um excelente scan de portas, onde você pode fazer a verificação de quais portas estão abertas naquele host. Quais são os serviços, versão dos serviços. Coisa que nem todos utilizam. O Nmap também tem uma parte bem interessante, que seria a detecção de vulnerabilidade. Na primeira imagem aqui da esquerda, nós temos a ativação do script que detecta as vulnerabilidades. Apesar de que essa imagem não detectou, não consegui capturar nessa imagem aqui quais foram as vulnerabilidades encontradas. Mas logo ali embaixo você vê qual a versão do sistema operacional e assim por diante. Do lado direito, nós temos uma versão do Nmap para Android. A primeira imagem, do lado esquerdo, nós vemos ele executando dentro do backtrack que está rodando dentro do Android. Do lado direito, nós vemos o cliente desenvolvido especificamente para Android. Um ponto negativo desse cliente, eu até deixei o link dele aí para quem quiser fazer download. É que a detecção de serviços e, desculpa, a detecção de vulnerabilidades dele, muitas vezes faz o aplicativo parar de funcionar. Então, é um ponto ainda a ser melhorado, mas é uma excelente ferramenta para você já iniciar a sua identificação de vulnerabilidades, serviços e assim por diante. Vou mostrar um videozinho rapidinho sobre o Nmap executando no backtrack do Android, só para ilustrar. Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer apresentações com bastante demonstração, na medida do possível, lógico. Nesse vídeo fica claro que muitas vezes capturar a tela do Android dá bastante delay, né? Mas, para quem está operando o celular na mão, esse delay não ocorre. Temos uma resposta até aceitável. Lógico que isso vai depender muito do hardware do seu dispositivo. E aí, finalmente, temos a detecção de quais portas, quais os serviços estão em execução naquela máquina, utilizando o backtrack do Android. Vamos dar sequência? Vou falar sobre uma ferramenta bem legal agora, que serve para você identificar as vulnerabilidades em aplicações web. O W3AF é bem conhecido para essas funções. Ele foi desenvolvido pelo pessoal da RAD7, mesmo pessoal que desenvolveu o MetaExploit. Daqui a pouquinho vamos falar também do MetaExploit. O W3AF, como eu disse, você pode customizar quais vulnerabilidades, que tipo de auditoria você quer fazer na aplicação web. E ele é capaz tanto de detectar, como também, nele você pode adicionar alguns plugins para fazer a exploração daquela vulnerabilidade. Nessa tela, nós vemos que ele também possui uma console para que você possa operá-lo através do shell. Ou seja, se você não quiser executar a interface gráfica do backtrack no seu dispositivo, muitas vezes você pode estar trabalhando com um dispositivo que não tem tanta capacidade de processamento, mas você poderia optar, por exemplo, pela execução do W3AF pelo shell. É um pouco mais chato, lógico, não é tão intuitivo, mas os resultados são os mesmos. O W3AF também é possível você gerar um relatório, nós vamos ver no vídeo, com todas as vulnerabilidades que você encontrou. Isso é interessante, muitas vezes, para você, lógico, que você vai ter que dar uma melhorada nesse relatório, mas ajuda na hora de fazer um relatório e entregar para o seu cliente as vulnerabilidades que você encontrou na aplicação web. Daqui a pouco, nós vamos ver um vídeo mostrando a interface gráfica dele. Essa imagem, ela mostra a parte de log dele, onde ele já está efetando a detecção das vulnerabilidades. de vermelho, ele está chamando a nossa atenção, porque ele detectou uma falha de SQL Injection na aplicação web. Permite você interagir com o banco de dados, extrair informações. A última demonstração dessa palestra, eu vou falar especificamente sobre isso, sobre uma ferramenta bem interessante também, que podemos utilizar para isso, tanto no seu dispositivo. Gostaria de frisar aqui, abrir um parênteses, é lógico que não são somente essas ferramentas que você pode utilizar. Eu utilizei essas porque é bem mais fácil a gente fazer essas demonstrações, visto que você não tem a mesma habilidade no seu celular como você tem no seu notebook. Então, somente para vermos alguns exemplos. Vamos ver o vídeo agora do W3AF e daqui a pouquinho eu vou comentar sobre o Deerbuster. Bom, maravilha. Ali eu já estou conectado no VNC do... Bom, deixa eu explicar primeiro. O Backtrack vai rodar no seu Android, você vai ter que instalar um VNC nele, para que você tenha acesso à interface gráfica do seu Backtrack. E nesse caso, estamos fazendo um acesso pelo VNC. Nós vemos ali o VNC para Android, ele fica com aquela tarjinha chata ali, que incomoda um pouco, que fica mostrando ali o mouse e o teclado no canto superior. Ali eu já havia definido um perfil de análise, um profile, onde já defini qual que é o alvo. Ali eu só estou evidenciando que eu pedi um relatório ali no formato HTML. Logo em seguida, eu executo a ferramenta e ela começa a fazer a análise baseado em todas aquelas vulnerabilidades que você selecionou para que ela faça a auditoria. Executa todo o processo de WebSpider e assim por diante. Outras ferramentas interessantes na parte web também são compatíveis com o Backtrack no Android. Como eu disse anteriormente, no meu artigo que eu escrevi, que está lá no blog do DC Labs, você tem uma série de ferramentas que eu testei e que você pode utilizar. Outras também ainda não foram testadas. Lógico que, de certa forma, as ferramentas que a gente mais utiliza. Muitas ferramentas ainda não são compatíveis, mas eu acredito que muito em breve nós vamos ter versões dela para processadores ARM. O pessoal do Backtrack tem um repositório das ferramentas de exploração, identificação de vulnerabilidades voltadas para a ARM, embora muitas delas estejam desatualizadas. É interessante porque ferramentas que são baseadas em script, Python e assim por diante, elas são mais compatíveis. Aqui nós já temos, no vídeo, nós vemos que ele já detectou um SQL Injection, onde você já poderia fazer essa exploração. Ele fala exatamente qual que é a página, qual que foi a string que ele enviou para fazer o trigger da vulnerabilidade, qual que é a página que está vulnerável, onde você pode executar a injeção. Essa máquina que está sendo exibida em todos esses vídeos, não é uma máquina de nenhum cliente, é uma máquina desenvolvida em laboratório. Tentamos simular um site real para dar um pouco de realismo nas apresentações, mas eu gostaria de frisar que nenhuma instituição foi lesada ou danificada durante esse processo. Bom, bom, então já vimos algumas ferramentas interessantes. O Deerbuster, ele é uma ferramenta que te permite você identificar arquivos que estejam dentro do website. A comunidade de segurança, os profissionais da área de segurança, sabem que esse arquivo, essa ferramenta da OASP, e já é um pouco antiga, por sinal. Nós temos várias ferramentas da OASP que são compatíveis. E eu peguei essa para exemplificar. O Deerbuster, ele funciona baseado em uma lista, você defina uma word list e ele começa a fazer aquelas requisições ao servidor. Uma vez que ele recebe a resposta 200 do protocolo HTTP, ele identifica que aquele arquivo ou o nome de diretório existe e exibe para você qual foi a resposta. Muitas vezes um diretório, ele te dá acesso negado, ele não exibe, então você vê ali algumas respostas 403, etc. Quer dizer que você pode não ter acesso àquele diretório, porque não significa que ele não existe. Uma coisa interessante é que você poderia incluir nessa word list nomes de arquivos. Por exemplo, arquivos são comuns, os administradores esquecerem arquivos de backup, fazem a edição da página, muitas vezes dentro do próprio site, identifica lá aquele arquivo de backup com essa ferramenta baseada em uma word list. Se você souber elaborar essa word list, você consegue detectar esses arquivos. Vamos ver uma demonstração dele agora. Prometo que já estou acabando, daqui a pouquinho vocês vão poder sair para o almoço. Bom, ali eu mostro o site, copiando a URL do site, para posteriormente colocar na ferramenta. Muitas dessas ferramentas da OASP são feitas em Java, acredito que a grande maioria delas, isso torna bastante compatível com o backtrack do Android. ali é a execução. Como eu disse, é comum o vídeo dar alguns delays. Bom, vamos lá. Define o alvo. Define ali se você quer fazer o ataque de força bruta baseado para detectar diretórios ou arquivos. Define a sua word list. A própria ferramenta já vem com a série de word lists. Existem N ferramentas na internet que você pode utilizar para criar a sua própria word list. Ele trabalha com threads, o que agiliza bastante a detecção dos arquivos ou pastas, mas também torna o seu ataque um pouco mais, digamos, barulhento. Fácil de ser detectado aí pelo administrador de rede, porque isso causa, de certa forma, um estresse no servidor e na rede. Ali nós vemos que ele já detectou alguns diretórios dentro do site. E na medida que ele vai detectando os arquivos, ele também vai exibindo. O sucesso desse ataque vai depender, obviamente, da sua word list. Se você souber elaborar um word list, você vai ter uma chance melhor de detectar os arquivos que estejam dentro do servidor. Ali agora eu vou executar um ataque de força bruta com o objetivo de detectar arquivos, onde você define quais extensões você quer que ele teste. Então ele vai pegar aquela palavra da word list, acrescentar aquela extensão e fazer a requisição. Detectado o arquivo, aliás, no canto, eu evidenciei aí nessa parte, os testes que ele está fazendo. Obviamente isso passa muito mais rápido na tela do dispositivo, mas como eu já disse, temos o delay aí da captura da imagem. E ali nós temos um arquivo que é um backup.zip. É muito comum também os administradores esquecerem dentro do site backups da base de dados. E tudo que você precisa fazer é colocar aquilo na URL, acessar e fazer o download daquele arquivo. Então é uma ferramenta bastante interessante que você também pode utilizar. Bom, se caso você não encontrou uma vulnerabilidade, não tem um exploit para aquele serviço, nós também podemos contar com a ajuda dos usuários que definem senhas fracas. E ainda se falando de ataques de força bruta, nós temos o Hydra, uma ferramenta bem interessante, capaz de fazer ataques de força bruta em diversos tipos de protocolos. inclusive na demonstração que eu vou fazer, eu mostro que é possível você fazer um ataque de força bruta até mesmo em um formulário web, uma página de autenticação. E esse vídeo também é interessante porque ele mostra como que é o processo de execução do Android, como é que eu inicio, como que eu coloco o backtrack para ser executado no Android. Vamos ver um vídeo que... Bom, ali eu exaltei um terminal, vou para o diretório que está a imagem do backtrack. Quem estiver acompanhando aí pelo tutorial vai ver, eu falo sobre esses arquivos aí. Ali eu mostro que eu tenho o VNC instalado, o serviço do VNC instalado dentro do backtrack, que é por onde nós temos acesso ali à interface gráfica. Executo o VNC, faço a minha autenticação ali. E aí temos acesso à interface gráfica do backtrack. Que vocês já tinham visto, né? A interface gráfica nos outros vídeos, mas esse é o processo de execução, é bem simples. Vocês viram aí que tem uma demora para se executar alguns aplicativos, mas é até aceitável. No artigo eu falo, no tutorial eu falo algumas ferramentas que você pode utilizar para minimizar essa lentidão, dependendo do hardware do seu aparelho. Ok, então aí nós vemos a página e identificamos que tem um campo onde podemos fazer exceção de usuário e senha. É comum fazer um teste básico antes nesse campo, para saber quais os mecanismos de defesa que ele possui, se ele tem CAPTCHA, algo do tipo. É comum também, já no primeiro teste, inserir alguns caracteres especiais, onde muitas vezes, igual vocês vão ver nesse caso aí, você acaba detectando outras vulnerabilidades. Nesse caso aí, a página vulnerável a ataques de SQL, nós temos uma resposta de erro do banco. Então vimos que não tem qualquer tipo de tratamento nesse formulário. Para executar o ataque, você exibe ali o código-fonte, você precisa saber qual que é a página que está executando essa autenticação no banco. Então vemos ali que o método utilizado pelo HTTP é o post, a página que processa essa autenticação é a process-underline-login.asp. Ali embaixo, se você observou, temos os campos que vão ser executados. Só um minuto. Bom, eu dei uma pausa no vídeo, não sei se está dando para vocês verem a linha completa, e li de comando, mas depois eu vou colocar esses vídeos disponíveis no YouTube, para que vocês possam acessar. Basicamente, ali na linha de comando, eu estou utilizando o Hydra, logo em seguida a opção "-l", eu estou definindo um login fixo. Você também pode trabalhar com uma lista de usuários, no qual para cada usuário ele vai fazer o teste de toda a sua wordlist de senha. Concluindo a wordlist, ele passa para o próximo usuário, até encontrar uma senha válida. Aí nós temos uma série de parâmetros ali, o número de threads, qual que é a porta, se vai ser modo verboso ou não, e assim por diante. Depois vocês dão uma olhadinha com calma no help do Hydra, para ter maiores informações. Logo em seguida eu estou definindo o IP-alvo. Depois ali temos o método de autenticação, que vai ser o HTTP. Eu decidi fazer essa demo dessa forma, porque o Hydra é muito comum para ataques de SSH, FTP e etc. Então, para o pessoal também saber que é possível você utilizar essa ferramenta para ataques de força bruta em páginas, em formulários web. Logo em seguida ali a página de autenticação, os campos que vão receber. O Hydra, você precisa utilizar aquele sinal de exclamação, o usuário, para ele saber que é ali que ele vai colocar o usuário, e ali que ele vai colocar a senha. Logo em seguida, ali nos dois pontos, eu gostaria de chamar a atenção para aquela palavra ali, acesso negado. Essa é a resposta que o site me dá, quando o login não foi efetuado com sucesso. Então, basicamente o que o Hydra vai fazer, ele vai executar aquela requisição, vai observar se a resposta contém aquela string. Se contém, é porque o acesso não foi bem sucedido e ele vai continuar testando. Vamos dar o play no vídeo. Eu já tinha deixado isso pronto em um script SSH, porque a linha é muito grande para se digitar. Aí nós já temos o Hydra em execução, ele demora um pouco, porque essa wordlist é muito grande. Ela tem mais de, se eu não me engano, 14 milhões de palavras. E aí você vê o processo de quais senhas que ele está testando. Então, nós vemos ali que ele detectou o login, se você vê ali a terceira linha verde subindo, ele mostra qual foi o login encontrado, login admin, que foi o login que nós testamos, e a senha que ele encontrou é master root. Então, só para comprovar agora, nós podemos ter um acesso na aplicação web, utilizando esse usuário e senha. Eu só evidenciei ali. Minimiza o shell. De volta no VNC. Vocês viram ali que o VNC deu uma travada também. Executa de novo. O usuário já está definido. Agora nós já sabemos a senha de acesso. Digitou. E é só correr para o abraço. Lógico, se isso fosse um... uma intranet, um e-mail, não sei, aí depende do que você estaria atacando. Mas o fato é que já estaríamos dentro da aplicação web. Bom, falar sobre o MetaExploit. O MetaExploit é um framework de exploração de vulnerabilidades, detecção também de vulnerabilidades. Ele tem muitos exploits em sua base de dados, vários scripts auxiliares que você pode utilizar para fazer seu ataque. diversos payloads também em ataques mais elaborados. Muitas vezes nós temos que gerar o nosso próprio exploit. Ele tem diversas ferramentas que podem te auxiliar nesse processo. Como eu disse, não tem como eu falar sobre tudo aqui. O fato, o meu objetivo aqui é só evidenciar que você pode utilizar essas ferramentas dentro do seu dispositivo móvel. Vamos ver um vídeo sobre o MetaExploit. explorando uma velha conhecida nossa. Essa vulnerabilidade foi muito explorada pelos vírus. Acho que todo vídeo do MetaExploit que tem na internet exibe essa vulnerabilidade. Então, o cérebro já está até acostumado a utilizar, a digitar. Então, vamos lá. Ali a definição de qual exploit vai ser utilizado. O payload do ataque, o que você quer que a máquina execute. Nesse caso ali, eu estou definindo que ele vai executar uma conexão reversa. Ou seja, a máquina da vítima vai se conectar em mim para que eu tenha acesso a ela. Se você não entende bem esses termos, uma rápida conferida no Google, você fica a par desses termos. Ali eu verifico qual é o meu IP, porque a máquina vai se conectar em mim. Então, eu tenho que definir qual é o meu IP, em qual porta. Naquele caso ali, eu errei. O exploit não executa. Eu faço a correção. Para quem está observando o relógio no canto superior direito, viu que, apesar dos erros, em menos de dois minutos, uma vez que você já identificou essa vulnerabilidade, você consegue executar a exploração. Ali eu já peguei o sistema, peguei o hash da senha dos usuários, um IP config só para confirmar que nós já estamos dentro do alvo, certo? Então, uma vez que você identificou a vulnerabilidade, basta você checar ali no seu meta exploit se você já tem algum exploit para isso e executar a exploração dessa vulnerabilidade. Bom, para fechar, vamos explorar aquele SQL Injection que nós vimos que aquela aplicação web ela está vulnerável. A ferramenta ali, nesse caso, é o SQL Map. Vamos já ver o vídeo aqui, em seguida, depois a gente volta ali para o slide. Esse vídeo eu vou postar na internet, eu mando um abraço aí para o meu amigo Nelson Brito, coloquei uma musiquinha aí, que ele que é o mestre aí das apresentações aí com músicas e detalhes gráficos. Essa primeira parte aí, eu só faço a identificação manual, aquele teste básico que nós fizemos. Muitas vezes você identifica que a página é vulnerável só enviando caracteres especiais para ela e você muitas vezes detecta ali erros do banco de dados porque o desenvolvedor não suprimeu isso, o administrador deixou o servidor retornar esses erros. Uma vez detectado, novamente nós vamos verificar ali qual que é a página que faz essa autenticação, mais uma vez ali o método post, lógico que já tínhamos visto esse vídeo antes. Quais são os campos que nós vamos injetar. Esse vídeo, ele é um pouco maior porque tem como você fazer muita coisa, detecção de qual é a base de dados que aquela aplicação web está executando, logo em seguida aí nós temos a linha de comando para isso. É comum também depois detectarmos as tabelas do banco onde você pode verificar quais dados estão. Eu coloquei ele exibindo quais são as injeções que ele está executando. O SQL Map, ele é bem automatizado na parte disso. Esse é o perigo hoje em dia, porque muitas vezes você não precisa saber como que muitas vezes uma vulnerabilidade funciona, visto que nós já temos várias ferramentas que exploram ela para você. Isso é o que torna a brincadeira perigosa. Eu mostro a enumeração de tabelas. Lógico que para fins didáticos, para ganharmos tempo, eu não exibi tudo, não mostrei tudo, mas o objetivo é só mostrar para vocês que é possível fazer isso a partir de um dispositivo móvel e simulando um ambiente real. Vamos executar o dump de uma tabela que consideramos interessante. Essa tabela, nesse caso dessa aplicação, ela armazena todos os usuários e senhas cadastrados nesse banco de dados que tem acesso a essa aplicação web. Obviamente, a senha é comum, ela está com um hash, o que também não é difícil de ser quebrado. Temos várias ferramentas para isso. Muitas também são compatíveis com o Android, você pode executar. E, finalmente, testamos na aplicação web aqueles usuários e senhas que nós detectamos. Obviamente, vamos querer logar com o usuário que possui maior permissão. Nesse caso, o administrador, a senha master root, que foi exibida lá e já era. Estamos lá dentro. E agora é só lamentar. É também possível você executar comandos do sistema operacional. Então, aí, vemos a sintaxe do SQL Map para isso. Ele te retorna o prompt. E, naquele caso ali, digitei basicamente um ipconfig só para confirmar que a máquina está interpretando aquele comando. Então, lá estamos nós, um retorno na tela daquele comando. Esse vídeo, ele tem uma música. Depois eu vou postar no YouTube para vocês curtirem. Bom, então, de volta aí, nós temos aquela tela que ele retorna, né? Que ele retornou aí. Após ter explorado a vulnerabilidade, onde nós temos todos os usuários e senhas cadastrados nesse banco. Bom, eu acredito que os exemplos demonstrados aqui são suficientes para você ver que, apesar de todas as limitações que nós temos do hardware, é possível, sim, você executar um ataque, um pen-test, utilizando o seu dispositivo móvel, o seu tablet, o seu celular, enfim. Do ponto de vista de segurança, ao meu ver, a minha opinião é que nós precisamos prestar mais atenção nos dispositivos móveis, como os celulares, tablets, etc., como já disse, pois eles são tão perigosos quanto os notebooks, uma vez, dentro da nossa rede, os vídeos nos mostraram que é possível fazer um estrago tão grande quanto estiver, como se estivéssemos com o notebook em mãos. As empresas precisam, sim, adotar controles rígidos de acesso à rede wireless. Muitas fazem somente o controle de MAC address, isso não é suficiente. Vou atualizar o blog nesses próximos dias, mostrando como que você pode fazer o spoofing do seu MAC address pelo Android, trocando, muitas vezes, o seu MAC address definitivamente no seu Android. Se possível, adotar o uso de certificado digital. É lógico que, nesse caso, você vai ter que trocar o seu access point. E, geralmente, a gente vê segurança como gasto. Vincular, se possível, o login de acesso do usuário à sua rede wireless a um servidor de autenticação, como estamos falando de software livre ali, eu coloquei o RADIES ali. Ok? Então, essas são algumas dicas. Eu gostaria de agradecer a todo o pessoal aí do software livre, ao pessoal do SERPRO, que abriu esse espaço para a gente, o cometer de segurança esfernética ali, e o meu amigo Oscar, que fez a apresentação, que fez esse convite para a gente. Deixar os meus contatos ali, caso você, sei lá, quiser xingar, fazer algum, tirar sua dúvida. Estamos abertos aí aos contatos. Tem o meu Twitter também. Mais uma vez aí, o blog do DC Labs. Eu sou uma moda antiga, então, gosto muito do IRC ainda. Utilizamos, tem uma galera legal. Temos o canal do DC Labs lá na Freenode, onde a galera se reúne lá para trocar uma ideia. E estamos aí. Muito obrigado a todos. O que é o que é o que é o que é o IRC muito pulado? Como é que a gente pode aplicar esse projeto de robô que a gente utilizar com hacking? A gente pode fazer ataques nas redes de Wi-Fi, a gente pode tentar clackear as senhas, a gente pode tentar fazer jamming. O jamming é um método de ataque que você causa uma interferência. Você coloca um sinal idêntico causando interferência. Então você pode ou parar inteiramente a comunicação ou causar problemas de interferência, de às vezes a comunicação ficar falhando ou parar por completo. Bom, eu trabalho no CEPRO e quem não viu a primeira palestra, trabalho no CEPRO também trabalha lá no Secundirex, lá no Exército. Vou falar um pouco agora sobre a nossa agenda. A gente vai conhecer o que é o veículo aeronotipulado, a gente vai entender um pouco da dinâmica de voo. Vou explicar um pouco o que é o IA, o Pitch e o Roll. Vou mostrar um pouco também a configuração do nosso hardware, do nosso software. O que é o frame, vocês vão entender como é que você monta um veículo aeronotipulado com flúor de carbono, flúor de vidro e vários outros compostos da veículo. Vou dar uma ideia basicamente do que é um pouco dos motores, vou falar um pouquinho sobre a parte do PID. Eu também vou falar sobre a parte de FPV e RC, porque a gente pode também botar o veículo voando e fazer a transmissão do local. Então, se você quiser fazer uma espionagem da sua vizinha tomando banho de piscina, você pode botar o bicho voando, ele vai, filma tudo e volta bem escondidinho, bem furtivo. A tendência agora é isso daí, ficar padrão. Os Estados Unidos estão investindo bastante, os países aí do mundo afora estão desenvolvendo empreendimento artificial. Estão agora fazendo o uso de robôs. O robô sempre foi necessário, né? Porque quando apresenta risco à vida humana, você não bota o ser humano, só que ele pode vir a falecer. Então, você bota um robô, porque o robô não sofre, o robô pode quebrar, você vai com certo, você vai colocar as peças, isso daí é bem vantajoso. Mostrar um pouco aqui nos projetos futuros e quem tiver alguma pergunta aí, pode fazer a pergunta. Bom, eu trabalho aqui no CEPTA, eu organizo as conferências aí de segurança e também várias outras. Eu também fui editor de uma famosa Zine Underground, tá? Na segurança e formação. E eu junto com o Desso aqui, o Desso com o meu doutor do Comitê de Software Livre aqui no Rio de Janeiro, a gente tem atuado bastante aí na questão de palestras, de treinamentos. A vida da empresa, esse ano, em 2013, a gente está focando bastante, tá? A participação dos empregados daqui da empresa para poder terem mais acesso a treinamentos e tecnologias. Eu também dou bastante aula, eu gosto de dar aula, tá? Eu trabalho sendo embarcado, eu trabalho com a parte de robótica e também gosto muito da parte de mobile. E sempre fui apasionado por tecnologia, sempre estou estudando, sempre estou aí metendo a cara, às vezes eu até fico estressado demais, até peço desculpas para vocês aí se é alguma falha minha, porque realmente a pressão às vezes é enorme para a gente trabalhar com prazo. Então, eu tenho pesquisado aí na área de segurança e automação, tá? Eu andei trabalhando muito sobre RFID, GPS, NFC e por aí vai, tá? Eu tenho olhado também sobre a questão de rede GSM, de rede 3G, novas tecnologias aí para redes celulares. Eu conheci o Arduino uns anos atrás, tá? Agradeço muito aí o Álvaro e o Samir por terem proporcionado essa possibilidade de ampliar o meu conhecimento. E a partir do Arduino eu conheci a ArduPilot, que é uma placuradora para o veículo era nunca pulado. Ela utiliza o circuito ATmega328, conhecido como o Arduino 9. Ele é bem interessante. E alguns anos atrás eu comprei um smartphone com o Android, gostei, percebi que o Android ia ser o futuro, percebi que a informática ia sofrer uma mudança enorme, tá? Ela ia ser revolucionada com a questão do dispositivo móvel, foi como o menino falou na palestra. Olha, você pode entrar numa empresa não com laptop, mas você pode entrar com celular. Então ele mostrou que você consegue, com o celular, fazer um ataque sem levantar suspeita, porque todo mundo fica esperando que o atacante chegue lá, tudo de preto, camuflado, óculos escuros com o laptop na mão. Não, às vezes o cara pode estar lá fingindo que está jogando no smartphone e de repente ele está acessando documentos de loss da empresa sem levantar suspeita. Então essa possibilidade aí existe, isso daí já acontece, não é coisa de filme, mas isso daí é uma realidade verídica, tá? As empresas sofrem com esses problemas. E também tem essa questão do malware, pro mobile, tá? As pessoas agora estão com um sério problema, tá? A gente conhece o que a gente chama hoje de buy ou de bring your own device, onde você consegue levar o seu equipamento pro seu local de trabalho. Você não precisa mais ter um computador, ter um laptop, você leva teu tablet, leva teu computador, pega o cabo de rede, conecta, ali você trabalha. Então hoje em dia tem esse sério problema de você estar levando um dispositivo pra casa, dispositivo com tecnologia da empresa, com código fonte, com documentos sigilosos. Se você não investe em criptografia, controle e monitoramento, se você perde o laptop, se você perde por acaso, se você é roubado, você tem sérios problemas na questão da segurança. E com essa possibilidade de você expandir a rede, você tem também a questão do MDM, que é o Mobile Device Management. Você pode gerenciar o teu mobile. Se você de repente for roubado na rua, se o seu smartphone, seu telefone for levado, tá a sua agenda ali, tá os seus contatos, tá os seus e-mails, tá as suas fotos. E é interessante você tentar ou recuperar o telefone, como já aconteceu várias vezes aí, o caso da polícia conseguir pegar o telefone porque tem software que entrega localização no equipamento roubado, como também teve casos aí que a pessoa não conseguiu recuperar o aparelho, mas felizmente ela conseguiu fazer uma deleção remota dos dados. Então os dados conseguiam ser apagados, sem a pessoa que estava com o telefone na mão ter feito isso. Foi tudo remoto, o controle é bem interessante. E quando eu comecei a perceber que essa parte de malware também é bem focada, porque os bancos utilizam bastante hoje com a comunicação. Você faz um saque e o banco te manda um SMS. Olha, ou então você vai acessar um site de lá e o site te manda uma senha. Olha, tua senha é essa aqui. Se o teu telefone tá infectado, grampiado, a pessoa, quando você vai acessar o banco, ela também recebe a mensagem. Então ela consegue também ter informações que possam permitir a criação de um ambiente para criar um cenário de um ataque. Um sucesso. A partir disso daí eu comecei a ver a questão de antivírus, os sistemas e aplicativos também de acessibilidade para dispositivos móveis. O CEP desenvolveu um projeto chamado Sinal, junto com a PRJ, lá com o professor Borges, criador do lado do Dois Votos, que é um agradecimento para todo mundo do lado do INSEE, todo mundo da COP, do GRIS e por aí vai. Também o pessoal do CEP desenvolveu um projeto que estava aqui agora mais cedo, o Chiquinho e o Clécio, que devem estar assistindo a gente aí pelo streaming. E ao longo do tempo eu sou um cara que não para, eu sou um cara que está sempre estudando, mas eu também reconheço também que eu não sei nada. Quanto mais eu estudo, mais certeza que eu sei que eu não sei nada, eu tenho que me meter a cara de estudar mais. E quando eu comecei a estudar eletrônica, eu falei, pô, eletrônica é legal, mas se você ficar acendendo um LED, mostrar para os outros, é bonito, é bonito, é fantástico, é fantástico que você vê as pessoas ficarem felizes. Mas eu acho esse serviço de inteligência. Se a gente pode criar robôs, se a gente pode criar sistemas integrados, etc., por que não? Vamos ficar só acendendo um LED, só ficar fazendo uma coisa bonitinha, não. Vamos começar a fazer um trabalho sério. E desde dois anos atrás eu comecei a desenvolver esse projeto junto com um amigo meu, que eu quero agradecer também para o Shoei, que deve estar assistindo a gente remotamente, que também desenvolve esse projeto comigo. E eu sempre estou aí em diversos eventos, eu organizando, eu sendo convidado para palestrar, para dar workshop. Eu também estou nos projetos do SedeCib, às vezes eu faço algumas coisas móveis, dando suporte para os projetos aqui na empresa. Também acessibilidade, também a questão da inclusão digital. Agradecimentos aí ao Carlão, ao Jardim, que também estou fazendo um ótimo trabalho aí com a inclusão digital, fornecendo tecnologia para as pessoas, porque a ideia é essa, se a gente quer evoluir o país, a gente tem que botar o quê? Educação e qualificação. E a inclusão digital é somente necessário para a pessoa ter acesso, mas infelizmente as pessoas entendem isso como, ah, vamos dar acesso ao Facebook. Não somente, mas fornecer conhecimento. Bom, os veículos aéreos inicialmente foram desenvolvidos com projetos militares. Eles foram inspirados nas bombas voadoras alemães, no V1 e no V2 lá, que o Von Braun na época desenvolveu na década de 40, 42 por aí. Eles começaram a fazer os testes, começaram em 40, 42 já estava o protótipo, já conseguiu voar. E no começo, como todo projeto experimental, o gasto é enorme, o custo, e quando você faz um foguete tem vários problemas. Explode. Então no começo explodia muito foguete. Explodia muito foguete, perdia material, às vezes perdia até mão de obra qualificada, que isso é importantíssimo, porque a mão de obra é importante, porque o foguete quando explode é material. Agora, quando você perde a mão de obra, conhecimento que o cara levou 20, 30 anos para formar na cabeça dele, nossa, você vai ter que pegar 20, 30 anos para ter uma mão de obra de novo, qualificada, para poder trabalhar. Esses projetos na Alemanha na época da Segunda Guerra, também teve lá vários projetos aí, o Asafix, o Panzer, que era um tanque carregando 100 kg de explosivo, continuava com o controle remoto. Ele, justamente, acompanhando os tanques inimigos, quando se aproximava, eles apertavam o botão, aquele a carro destruidia, detonando o tanque, sem necessidade de ter um combate. Os alemães naquela época já estavam pensando em como que é a guerra de hoje. Os sistemas de armamento são bem desenvolvidos, baseando-se naqueles clodiados da Segunda Guerra, que foram bem interessantes, que é alavancar na tecnologia. E essas máquinas voadoras, elas sempre foram desenvolvidas para poder colocar o ser humano fora da ação. O ser humano agora, ele passa a ser um espectador, um operador, e não mais estar no centro da batalha. Ele fica simplesmente remoto. Ele pode estar aqui no Brasil, controlando um avião que está voando lá, por exemplo, no Japão. Se tem uma conectividade, se tem internet, você tem uma conexão que ele consegue manter a comunicação. A comunicação está segura, ela está sem sofrer interferências de pessoas interessadas nisso. Você consegue manter a comunicação, você consegue ter o controle em tempo real. Você tem a transmissão das imagens e é muito interessante. Nesse projeto que foi desenvolvido pelos alemães, eles na época faziam muito a parte de inteligência militar. Você conseguia tirar fotos, você conseguia fazer fotos e filmagem nos locais, mapeando alvos, mapeando as defesas e a capacidade de ataque do inimigo. Porque isso daí te dá apoio. Para você controlar a artilharia, você também dá apoio aéreo. Por exemplo, se você tem uma tropa chegando em um local que ela não sabe o território, você não precisa botar a tropa inteira para chegar lá. Você bota um bicho pulando, ele mapeia tudo e fala, olha, pelo que a gente viu, está seguro, vamos entrar. E vocês entram no local. Se não tiver, ou não está seguro, não vamos entrar. Então você começa a ter um controle maior nas suas baixas. Você consegue definir se você vai engajar ou não no processo de combate. Você pode também fazer o uso de veículo aéreo autopulado para servir de alvo. Você pode fazer com que ele fique voando justamente para você fazer um teste de foguete. Você manda o foguete e fala, olha, acerta aquele bichinho que está voando lá, aquele bichinho que está voando é meu e é barato. E é simples, é fácil de ser fabricado e um custo muito menor. Você não precisa botar agora um avião para fazer um teste. Por riscado botar uma pessoa que tem que pilotar para ficar com isso na cola. Você já bota lá um algo remoto e esse algo remoto serve de alvo. E também você pode fazer também patrulhamento urbano, costeiro, ambiental. Você pode verificar degradação do ambiente, se o ambiente está sofrendo erosão, você está vendo derrubada de árvores. Você pode também mapear plantações, você pode mapear plantações e detectar se tem alguma cultura concorrente nascendo. Por exemplo, uma árvore daninha ou então uma planta que não era para estar ali que é nativa da região mas que nasce muito ali. Você pode correr vários quilômetros de distância em tempo muito rápido. Se você tivesse que botar um ser humano ele teria que ter um carro, ele teria que ter um cavalo para ficar passando de plantação e plantação analisando. Hoje em dia você consegue fazer isso em menor tempo remotamente em um espaço enorme que você consegue cobrir. Existem aí projetos de asa fixa que levam 12 a 16 horas voando sem necessidade de você trocar a bateria porque ele aproveita o vento ele aproveita a térmica a térmica é um vento quente que consegue jogar o avião para o alto. Quanto mais alto ele estiver maior a chance dele planar. então você consegue aproveitar as térmicas e você vai planando você usa aí por exemplo as asfixas do tipo ágil ou então glider o pessoal chama de glider para poder fazer planador você pode fazer o planador com uma câmera com esse acesso para poder fazer o trabalho específico. Você pode também fazer busca e resgate às vezes as pessoas estão presas na floresta perdidas você pode dar um suporte a elas com o uso do apoio aéreo e o apoio aéreo é de baixo custo não precisa mais botar um helicóptero botar uma equipe de resgate você pode até colocar mas não precisa botar totalmente para fazer pesquisa principalmente você só usa o helicóptero quando você já detectou a pessoa naquele local o helicóptero vai e decola com a equipe faz o resgate desce a cordinha o pegador sobe e volta tudo isso aí diminui bastante o custo e quanto menor o custo maior a chance de você garantir a sobrevida da pessoa que está perdida no meio da selva bom aqui um exemplo esse é um exemplo do foguete V2 o foguete V2 na época era bastante grande dizem também que eles conseguiam também desenvolver o roundabout a Ville Society conseguiu fazer um sistema de ímãs elétrico que conseguia manter um disco voador se alguém tiver interesse de pesquisar na internet pode botar lá no Youtube Conanda Effect que você vai ver um Vansh que é igual um disco voador voando com uma hélice só é bem interessante quando eu vi esse projeto esse projeto meu ele começou com o meu amigo vendo o vídeo eu falei cara é interessante mas é complexo porque usa somente o motor quando usa somente o motor você tem que trabalhar muito com a questão da dinâmica das pás para ir para um lado e para o outro e como eu nem ele temos conhecimento profundo para isso a gente falou assim não vamos deixar deixar bom a dinâmica de voo como é que ela é feita como é que o equipamento consegue subir ficar no ar e por aí vai basicamente existem três forças aí que são importantes todo objeto que voa ele sofre ele tem que ser na verdade de quatro forças porque a gravidade ela também existe a gravidade é sempre a ponta para baixo sempre o ponto para o eixo da terra então você tem aí o pitch o roll e o yaw e a aeronave ela se desloca na rotação da terra entendeu ela está num ponto ela vai para o outro ela tem aí canais de transporte de aviões por exemplo a aerovia você tem por exemplo o avião o avião quanto mais pesado quanto mais potente mais alto ele voa o avião quanto mais leve mais fraquinho com o motor fraquinho ele voa o que? mais baixo você consegue definir aí caminho você não pode botar o avião grande voando onde está o avião pequeno porque provavelmente o avião pequeno pode colidir com o avião grande e o avião pequeno tem maior chance de ir ao solo abatindo mas também nada impede que o grande também caia mas a chance de diminuir quanto maior maior a velocidade maior a resistência então a altitude também facilita bastante porque você tem aí por exemplo sistemas aí de motores a propulsão vão baixo mas motores a jato caças eles tem a vantagem de que eles vão muito alto quando eles vão muito alto eles conseguem ter pouca resistência porque tem pouco ar então eles conseguem voar muito mais gastando pouco combustível justamente porque não tem muita resistência naquele momento do ar então ele começa a correr e ali ele vai correndo e o combustível vai ser consumido no mínimo porque o processo de voo o processo de voo num avião ou até mesmo num helicóptero ele é baseado em taxeamento quando ele passa na pista e começa a taxiar é decolagem é subido até certo ponto ele chega e depois ele estabiliza que é o que? o atitude de cruzeiro e depois ele tem o processo de descida e a pior parte do voo que é a parte do pouso o pouso ele é muito complicado porque o erro costuma ser quase sempre fatal você erra na hora do pouso você chega muito forte você bate na pista você pode acertar um outro avião então tem que ter muito cuidado na questão do pouso o pouso é primordial então bom vou falar um pouco sobre o pit o pit ele é um movimento que levanta e abaixa o nariz do avião ele é controlado lá pela parte de trás eu estou falando basicamente de planadores de aviões a dinâmica de voo de multirotores é um pouquinho mais diferente mas essas forças pit, roll, yaw e a gravidade independente se é um helicóptero se é um avião se é um multirotor elas vão existir a física não muda a física sempre se mantém bom, o pit ele é controlado na parte de trás lá do avião ali no final porque o avião costuma ter três turbinas duas em cada asa uma em cada asa e uma lá atrás mesmo que os dois motores das asas parem o motor traseiro a turbina traseira consegue ter capacidade de manter o avião no ar e levar o avião para o pulso tem essa possibilidade agora se caram os três motores bom aí todo mundo bota a máscara começa a fazer o arreza porque o negócio é complicado bom o roll o roll é bem famoso a doa battle roll quando o pessoal falava nos joguinhos de avião a doa battle roll quando você faz o movimento de rolagem você pega a barriga do avião e joga ela para um lado e joga ela para o outro esse movimento de roll o pitch é o bico para baixo e o bico para cima o roll você controla nos flex das asas se ele está de um lado para baixo e o outro lado para cima porque o lado que está para cima é o lado que vai ser jogado o lado que está para baixo é o lado que vai realmente para baixo vai cair para baixo é cair óbvio que é para baixo foi o meu erro e também na parte do IAU você consegue fazer o aguinado o IAU ele não gira a barriga do avião mas ele gira a posição do avião sem alterar a altitude esse daí é o primeiro projeto nosso é o projeto que eu e o Jorge desenvolvemos na época na época a gente começou a desenvolver um hexa-cópico mas por experiência nossa a gente viu que quanto mais motor e mais hélices no projeto mais caro ele fica e quando você está desenvolvendo um projeto ele é muito complexo porque acaba tendo um erro acaba quebrando acaba caindo muita coisa o pessoal fala é mais fácil fazer um carrinho obviamente fazer um carrinho é fácil porque o carrinho bateu no máximo vai acontecer o que? bateu amassou e a gente dá uma uma consertada ele volta a andar agora quando você tem aí um veículo aéreo que cai de uma altura de 300 metros 500 metros você tem vários riscos você pode até matar um ser humano se ele cai em cima da cabeça de alguém ele pode ter um peso aí de 2 até 5 quilos ou mais então 5 quilos caindo de uma altura de meio quilômetro altura não é em quilometragem altura é em pé se você bota aí 2 mil pés é uma altura considerável e a chance de você causar danos ou em construções ou em ser humano ou até mesmo em animais então a gente costuma fazer o que? eu falo pra todo mundo quando for começar a voar procura voar em pasto procura voar um local afastado da civilização um local que não tem agente animal também não é recomendável porque se cair dá algum problema tu não vai acertar ninguém tu não vai machucar ninguém e também tem que ter cuidado você pode até mesmo se acertar você tá lá olhando o negócio de repente o negócio dá um problema e etc você fica olhando fica olhando e de repente você acaba virando o alvo por bobeira então a gente começou trabalhando com a do Pilot a do Pilot na época ela tava com versão 1 ela foi bem interessante porque ela tem vários sensores embutidos é uma placa muito boa a gente depois passou a trabalhar com a a KK Multicópter a gente passou a trabalhar aí com a KK Multicópter da Rob King a gente passou a trabalhar com coisas da Multui e também a gente passou a trabalhar também com o Aeroquad o Aeroquad ele é um shield para Arduino quem tem interesse em trabalhar com Arduino pode conhecer o Aeroquad que o Aeroquad ele é um shield que você coloca em cima do Arduino e tem os sensores de acelerômetro gigoscópio magnetômetro barômetro são vários sensores que você pode colocar no equipamento para ele poder fazer o voo e ficar controlado o GPS também bom aí já está o Hexa esse Hexa no momento ele só está montado a estrutura das hélices dos motores essa parte amarela que está aí do lado do centro é conhecida como ESC o ESC ele é responsável pela alimentação das hélices em contato com a bateria em contato com a placa e a bateria então o ESC é responsável pela mágica do voo porque as hélices algumas hélices aí estão para baixo outras estão para cima e aí você tem que saber qual é a configuração de equipamentos qual é o modo que ele está operando o quadcopter e o hexacopter eles possuem dois modos de operação o modo mais e o modo multiplicação que a gente chama o modo mais e o modo X bom bom essas essa foto aí são as fotos dos motores os motores aí são os motores da Emax 28-22 uma bateria de lipo de 2500 eu acho 25C os ESCs aí de 25A 25A o carregador o braço de alumínio e as hélices ali em cima a gente tem um controle remoto de um lado você controla o IA e o trotto do outro lado você controla o pitch e o roll e é difícil aprender a pilotar a gente tem muito acidente no começo então quem quer começar a fazer o projeto eu recomendo vocês não comprarem peças muito caras porque provavelmente vocês vão quebrar várias vezes o equipamento a gente está dois anos sofrendo e felizmente agora as coisas estão dando mais certo como falei com vocês que acaba quebrando então o que antes era Hexa acabou virando Quad porque a gente perdeu dois motores acabou quebrando e por aí vai então a gente pensou vamos fazer um Quad porque o Quad o custo dele é menor já que você tira aí dois motores facilita basicamente configuração é mais ou menos assim você tem uma bateria de lipo que conecta lá na placa conecta lá no ESC você tem aí os sensores na própria placa o GPS o receptor de radiofrequência ali embaixo às vezes você pode botar um microcele para poder fazer algum controle de elevação de flap se tiver alguma asa fixa pode botar aí dois miniciáveis que vão fazer o voo e os TI sensores aí também na placa como o magnetômetro o barômetro e o giroscópio etc bom aí é um exemplo de você trabalhar com a do pilot lembrando que o ESC é na questão de multirotor e o beck ele é utilizado em o ESC electronic speed contra o beck eu acabei esquecendo é electronic contra eu esqueci agora o que você viu com o USB esse beck aí ele é mais utilizado mesmo em motores maiores a gente consegue aguentar uma carga elétrica muito maior se você colocar um ESC nesse motor aí que puxa muita energia o que vai acontecer com o ESC ele vai acabar queimando é perigoso você estar voando com o equipamento ele tem uma falha uma pane elétrica ou vai começar a pegar fogo e cair lá do céu porque se ele cai na área de mata ele pode causar um incêndio e isso daí é um sério problema você tem aí um cabo um cabo chamado programador que você conecta na pinagem da placa e esse cabo ele tem um controladorzinho e um USB que permite você conectar na placa e configurá-lo você pode inserir valores aí pra você fazer o controle do PID e por aí vai bom depois que você solda tudo ele costuma ficar assim essa versão é a versão APM1 da ArtPilot mas essa placa aí ela é uma placa muito boa mas ao longo do tempo ela foi ficando defasada então a versão agora 2.5 porque elas lançaram 2.0 e depois lançaram 2.5 corrigindo bugs da 2.0 ele agora já não tem mais a parte de baixo então a placa é a pá a placa mudou de azul agora ela é uma placa meio preta roxa então é bem interessante porque a tendência é a miniaturização dos equipamentos então isso daí é fantástico você passa a ter agora menor um circuito bem menor então a chance de dar unha você tem que debugar e fica muito mais fácil bom aí essa daí já é uma KK Multi essa parte aí da frente dela aí esses três aí são o gigoscópio que faz o eixo XYZ tem alguns sensores do lado os pinos aí para fazer a conexão ao longo do tempo a gente foi montando equipamentos com fibra de carbono e fibra de vidro porque são compostos de aviação e eles precisam ficar o mais leve possível quanto mais você tem um equipamento leve quanto mais leve ele fica maior a autonomia dele mas também tem um problema você às vezes se deixar muito leve sofre o risco de você pegar por exemplo uma rajada de vento que ela pode botar ele no solo então você tem que fazer bastante teste bastante dor de cabeça para saber se realmente vai conseguir aguentar o tranco ou não uma outra foto já com ele com uma capinha essa capinha é muito boa para fazer a proteção isso daí está escrito em japonês eu acho que é possibilidade não lembro agora bom essa é uma foto bem interessante quando você desenvolve esse projeto nosso foi desenvolvido muito com muitas peças feitas por nós mesmos a gente tem ainda CNC a gente trabalha com fibra de carbono fibra de vidro e alumínio e até mesmo as vezes madeira bálsamo usado bastante para esses tipos de projetos a gente construiu esse frame construímos onde a placa está ali no centro com aquela parte azul que é acrílico que faz suporte para não contar em contato direto com o alumínio tem que ter uma camada de proteção aí esses fios estão conectados e ali embaixo é um espaguete de hidrogenástica que a gente arrumou cortamos uma parte dele conseguimos deixar ele inexado e a gente colocou uma câmera ali dentro uma versão tupiniquim dos projetos lá de fora se a gente não tem dinheiro e a gente não precisa gambiar a gente dá a nossa solução é tudo na base da gambiar na base do pog mas tem que ser criativo quem não tem cão bota o gato para caçar e ai do gato se o gato não caçar vai ficar sem comer também então aí é o depois o antes ele estava bonitinho depois ele está todo quebrado vocês podem perceber aí que ele amassou todo porque a gente fez um voo numa região lá em Friburgo uma região muito montanhosa e com vento de repente a gente pegou uma térmica por questão até de inexperiência nossa e ele acabou acertando a árvore isso aí foi uma novela porque a gente ficou um dia com ele agarrado porque a gente tentou subir na árvore a gente tentou mexer nele e ele não estava preso aí o nosso amigo tentou subir na árvore e o nosso amigo quase caiu aí ia ser outro problema ia quebrar o equipamento e ia quebrar o menino o equipamento é tranquilo de resolver porque a gente compra um novo e coloca no local mas o menino não a gente mandou ele descer falando assim ó tá difícil a gente preocupava porque veio uma chuva naquele local a gente ficou meio assustado com essa situação mas a gente conseguiu depois arrumar aí com os amigos aí cordas equipamento de escalada profissional o pessoal de Friburgo faz bastante coisa a gente conseguiu subir na árvore com o serroite tivemos que serrar o galho aí quando o galho caiu esse galho acabou aí quebrando mas infelizmente as perdas foram mínimas porque o nosso principal objeto valioso aí é o core é o centro dele é a placa como vocês podem perceber aí bom esse daí é um outro quadricóptero eu acho esse quadricóptero muito bonito foi criado aí pelo amigo nosso e da mesma maneira que vocês têm acidentes a gente tem acidente no ar a gente também tem acidente em terra infelizmente esse equipamento aí ele acabou deixando dentro do quarto dentro do quarto que estava escuro ele saiu de casa para tomar um osgorói chegou em casa entrou no quarto e não lembrou que tinha o vande no meio saiu caindo começou a pisar escorregou e caiu em cima do negócio quebrou a placa toda do equipamento então se você tem acidente no ar lembre-se que também acidente no solo pode acontecer bom aí a gente pensou pô legal dá pra gente fazer bastante coisa vamos ver essa bombinha lembrando que ela não tem material explosivo também não é feita de metal uma bomba de plástico mas só pra fazer de brinquedo pra testar a possibilidade se a gente consegue jogar ela remotamente isso daí a gente foi testado e aconteceu ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo bastante quad fomos comprando algumas peças a gente comprava outras peças a gente comprava e fazia a cópia ou então só de ver na internet as imagens a gente copiava lembrando que copiar não é roubar não estou roubando ideia de ninguém mas estou copiando estou pegando lá o projeto esse projeto aí pra deixar bem claro pra todos eu não gosto de patente eu não apoio patente eu acho que patente atrasa o nosso mundo acho que a gente tem mesmo que trabalhar com tecnologia livre tanto software livre hardware livre porque eu não vou ficar no mundo eternamente então o que vai ficar aqui no mundo são as minhas obras então nada mais justo de eu garantir um futuro melhor pra quem está vindo pra cá portando o meu conhecimento disponível a todos acho que a filosofia livre é bem interessante aí já um outro exemplo aí de um quadcopto que é o exemplo 1h27 1h27 falta mais ou menos meia hora aí eu vou ficar vou fechar até o meio de 40 é mais uns 20 minutos mais uns 25 minutos isso daí já é um outro sistema que a gente fez a gente também fez várias placas mas sempre fica com essa ideia aí de Frankenstein com essas barras de alumínio aí a gente foi testando pô, que legal vamos aprender mais sobre tecnologia vamos aí testar o tamanho dos braços aí a gente fez alguns testes a gente aprendeu ao longo do tempo que quanto menor a distância dos braços mais agressivo ele fica mais acrobático ele fica e quanto maior mais estável isso daí a gente foi aprendendo ao longo do tempo foi um trabalho de pesquisa e duro desenvolvimento porque eu botei um escorpião no bolso quando dava algum problema quebrado quando a gente botava a mão no bolso o escorpião ia lá e dava a picada porque realmente a gente sente porque não é barato e às vezes você pede equipamento e ele não tem tem que se pegar em um mês para chegar aí depois que ele chega lá no fornecedor ele demora dois meses para chegar para cá porque infelizmente a gente na década de 80 o Brasil era o quinto maior país do mundo em desenvolvimento de máquina a gente fabricava máquina com material nosso feito aqui mesmo agora a gente é o 14º na indústria de fabricação de máquinas infelizmente a gente já importa muito componente acaba ficando bem caro então hoje em dia se você quer mesmo ganhar dinheiro a China ela é um ótimo local porque a China agora já não faz mais a cópia a China agora também está desenvolvendo o sistema a China também aprendeu ao longo de 20, 30 anos aí a criação do parque do xiao chinês antigamente era só cópia hoje em dia os caras estão desenvolvendo tecnologia a coisa já muda mais de conversa mas é interessante bom ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo essa quantidade de equipamentos lembrando que tem só uma parte dos veículos e a gente tem quadcopter o hexacopter a gente começou a desenvolver esse projeto há mais ou menos uns 6 meses atrás porque depois a gente aprendeu a desenvolver o quad a gente pensou a gente pode botar mais dois motores porque a gente já tem mais uma a gente já está mais maduro a gente já tem mais uma maturidade para poder saber como é que a gente se desenvolve ou não e ao longo do tempo a gente foi testando esses frames aí esses equipamentos que a gente ou a gente comprava ou a gente desenvolvia ou a gente comprava e depois fazia uma cópia de baixo custo para poder facilitar nosso trabalho a ideia que eu tive na época eu e os amigos é a gente fazer esse sistema trabalhar com inteligência artificial então você pode fazer um sistema distribuído e autônomo você pode botar por exemplo uma placa que começa a ideia do hacking da situação como é que você vai hackear isso daí você pode conectar sistemas de comunicação como protocolos por exemplo Bluetooth ou então AFAI ou então XB, ZigB cada um tem sua vantagem mas cada um também tem sua limitação cabe você com o tempo decidir qual é a melhor comunicação qual é o melhor gasto quais são os custos para a gente poder criar essa rede você cria aí rede de comunicação entre eles eles passam a ter um sistema controlado ou por computador remoto que passa informações para cada um ou o próprio sistema de cada um mantém a comunicação entre eles voando então você consegue saber se em tempo real se ele está do lado sul do lado norte você consegue saber que os sistemas estão voando e cada um sabe a localização do outro aí você passa a ter o que você passa a ter uma rede uma rede meio que uma rede neural com vários sensores onde você consegue saber a temperatura a pressão e tem vários projetos eu creio que o futuro da tecnologia é esse existem projetos aí para a Secretaria de Segurança Pública para projetos até também para o bombeiro que também quero desenvolver que eu vou mostrar depois algumas ideias em breve e também para a parte de rádio que você pode botar eles voando e eles passam a ter o monitoramento da rede Wi-Fi da rede celular até mesmo câmera você pode botar câmera para a espionagem bem em hacking pesado bom isso aí é um exemplo a gente conseguiu botar a bombinha lembrando que essa bombinha é uma bombinha de plástico uma bomba que não tem material explosivo não causa dano em ninguém isso a gente fez somente para testar se era possível e viável ele subir com ela lembrando também que essa parte mais vermelha ela é a parte da frente que facilita a nossa identificação por isso que eles tem essas hélices verdes foi até uma homenagem aqui no rino vou botar um verde rosa ali foi de pé foi de pé foi de pé foi de pé foi uma homenagem porque o pessoal se agradeia a gente mas por que foi rosa falei não cara porque no site estava vermelho aí quando a gente comprou o negócio veio dessa cor aí a gente falou assim bom vou voar fazer o que não interessa a cor deixa que esteja voando deixa que esteja funcionando tá ótimo aí você tem aí os controles esse controle do lado já é um controle mais potente controle já com uma tela bem mais extensão você consegue programar alguns sensores no voo é interessante bom falando um pouquinho aí do quad como eu falei com vocês aí no começo ele trabalha no modo X trabalha no modo mais no modo X ele trabalha no modo multiplicação então o modo multiplicação é o modo soma no modo multiplicação ele trabalha com dois motores então são dois motores que vão para frente dois motores que vão para o lado direita, esquerda ou para trás e no modo mais você tem somente um motor tá um motor que vai para cada lado tem vantagens tem a vantagem do modo mais é que o modo mais ele é muito acrobático ele consegue ser mais rápido ele é mais veloz mas ele é menos estável então o risco de acidente é muito maior e no modo X ele é mais focado em filmagem porque ele tem uma estabilidade muito maior então ele é mais lento tá e para filmagem ele é interessante o interessante disso tudo é que o software que a gente está utilizando ele é um software livre tá e além dele ser livre ele é gratuito e se ele é livre é gratuito perfeito eu não vou ter um gasto de aprender uma linguagem tá por exemplo o sistema trabalha com o IT-Meg né o 328 lá o circuito dele o computador a linguagem que o Arduino trabalha é uma linguagem chamada Y ele é um C-like tá ele é um C mais simples mais tranquilo de trabalhar mas continua sendo C querendo ou não a base dele é C entendeu e C ele é muito bom uma linguagem muito poderosa mas quando você mexe na questão de eletrônico você tem que saber o que você está fazendo se você errar uma vírgula um valor você pode queimar equipamento você pode aí causar sérios problemas você pode causar um acidente então é interessante porque os códigos aí que a gente trabalha tem mais de 6 mil 7 mil linhas de código que eles conectam com os sensores que eles conectam com os sistemas e vão integrando então é uma coisa muito complexa você desenvolver a partir do zero possível desenvolver mas eu teria que levar pelo menos umas de outras pessoas a gente tem que levar no mínimo aí brincando o que você está levando dois anos vai levar oito ou dez anos ou até mais porque nem eu nem ele temos aí conhecimento suficiente para dizer assim somos autoridades na área a gente simplesmente é maluco que resolve fazer as coisas e vamos fazer vamos testando vamos aí animados porque quando a gente começou a fazer o projeto muitas pessoas falaram assim ah vocês são loucos vocês são malucos mas eu falei assim me conta uma novidade você está me falando eu já sei eu sou louco maluco tudo bem mas me conta algo novo ah não vai voar você não vai conseguir etc beleza já está voando e hoje em dia todo mundo baixa nas minhas costas todo mundo me ama todo mundo me quer bem porque quando a gente sai na foto todo mundo vira amigo quando a gente não sai a gente é filho feio filho feio não tem par bom voltando a falar um pouquinho mais sobre essa questão do VANT vou falar um pouquinho sobre os termos que a gente está utilizando a gente tem o GDT que ele é o Ground Data Terminal ele é basicamente uma antena de comunicação que amplia o sinal até o veículo da área não tripulada ele trabalha em contato com o GCS o GCS é o Ground Control System que é basicamente um container com dois operadores com várias telas e um clutch de computadores que processa a imagem faz a comunicação de rádio eles trabalham eles trabalham com sistemas RTOS sistemas de tempo real sistemas que são bem precisos e rápidos você tem que ter um clutch de computadores para processar a imagem processar o sinal identificar se é alvo ou se é inimigo e tem o GNS que não é o que vocês estão pensando o GNS ele é o Ground Launch System ele é responsável por usar a artilharia para atacar o inimigo que está entrando que foi detectado pelo VANT o VANT detecta o posicionamento dele e fala o posicionamento dele é GPS latitude tal longitude tal então a artilharia recebe a comunicação e já prepara o contra-ataque o AV o VANT é o veículo aeronautopular o nome é o veículo também também existe uma giga chamada drone os americanos falam bastante além disso tudo ele também trabalha com GPS que é o sistema de processamento global que tem vários satélites no mundo para você trabalhar com GPS você precisa ter no mínimo três satélites para fazer o triangulamento para poder triangular o local e acima de certa altitude o GPS não funciona por questões de segurança porque você pode fazer um misto balístico intercontinental pode ser disparado e o GPS acima de uma certa altura ele não funciona justamente para você evitar que pessoas desenvolvam e tem pessoas que desenvolvem se você deixar as pessoas desenvolvem esses dias encontraram ano passado encontraram um sué para desenvolver um reator nuclear dentro da cozinha o cara queria fazer dentro de casa um físico e deixar solto o pessoal que eu conheço faz o pessoal é bem inteligente mas também é bem doido e da mesma maneira que você trabalha com a questão do GPS teve um caso recentemente ano passado que o E.O. foi invadido pelos americanos os americanos mandaram um drone um tal um drone o RQ acho que é RQ451 não sei qual foi o modelo da versão mas a versão bem fantástica bem cara e eles na época tinham um instrumento russo chamado autobasa que é um caminhão que faz de jamming e altera o sinal então eles entraram na comunicação do GPS do equipamento com o satélite fizeram uma comunicação fizeram um bem demido fizeram um spoof e passaram os dados então o que aconteceu eles passaram a ter controle do equipamento eles simplesmente fizeram posar numa base iraniana chegaram lá quebraram uma anteninha de comunicação porque você pode fazer a explosão remota do equipamento caso ele caia na mão do inimigo e foram lá e cortaram a bateria para ele não poder decolar de novo e voltar então os iranianos junto com os russos e os chineses conseguiam pegar um equipamento do americano que vale um milhão fizeram uma engenharia reversa estão desmontando o boneco para poder aprender como é que ele funciona isso tudo aí também é remotamente controlado o RC remote control e além disso tudo você pode fazer o que a gente chama de storm como eu comentei com vocês de vocês criarem a tecnologia de comunicação entre eles eles passam a ter uma inteligência artificial então você por exemplo vê uma abelha abelha por exemplo as formigas as formigas trabalham em conjunto como é que a formiga não bate uma na outra como é que uma abelha não voa batendo uma na outra porque cada uma sabe onde uma posição da outra está se uma vai para o lado da outra que está vindo atrás opa ela mudou a rota vou mudar também é igual a formiga a formiga trabalha com ferromônio a formiga onde ela passa a outra formiga detecta por causa do cheiro porque o ser humano não consegue sentir mas todo animal produz ferromônio a gente vai ver umas fotos aí agora um exemplo para vocês aí para vocês verem como é que funciona você tem o GCS que costuma ser um container ele tem um cabo aí que se estende até o GGDT uma distância aí que aumenta em 100 até 200 quilômetros de distância ou mais a comunicação com o veículo é não tripulado você pode também ter um GDT que a gente chama de mobile MGDT que costuma ter rodinhas para poder ampliar a comunicação então você pode ser móvel você tem um controle que fica no container e às vezes o container ele pode ser uma mala então você pode ter um sistema de controle ali de visualização porque você às vezes costuma ter dois operadores o operador do equipamento e o operador da câmera porque um não pode ficar operando o trabalho do outro então para você manter um controle para o negócio não ir ao solo um cair não ter um acidente você tem duas pessoas operando caso alguém passa mal etc o operador da câmera ele consegue assumir o controle do voo e consegue retornar com a base então você sempre tem que ter o backup você tem que ter o piloto e o copiloto bom, isso daí já é um exemplo de um GDT então o GDT móvel isso daí já é um GDT em uso militar essa antena aí é bem potente aumenta a comunicação que horas, por favor? 20 para as duas 20 para as duas beleza já está acabando aqui já bom, aí é um exemplo que vocês podem ver isso daí já é dentro do lado container os operadores aí com headphone ali na frente vocês tem aí a câmera tem a parte do GPS e também a parte de telemetria estáticos de bateria sensor brússola e por aí vai bom, isso daqui já é uma foto de um helicóptero russo numa feira que houve aqui no Brasil uma feira de armas eu estive de perto com ele vi como é que ele funcionava lá na frente tem duas metralizadoras de ponto 2.30 na frente e essa hélice é enorme e ele voa alto faz um bagulho e é bem interessante teve até um ataque de um MIG recentemente que eu vi na internet do MIG lá na Geórgia botaram um veículo aéreo não que pro lado o MIG foi e derrubou tem um vídeo do veículo trabalhando de repente você só vê o cara se disparando vê aquele negócio vindo, vindo, vindo de repente a tela sai do ar lembrando também que a gente também tem softwares que permitem você fazer o controle pra quem não conhece essa região é a região do Santos Dumont no Rio de Janeiro tem uma área de voo ali do lado pra pequenos aeromodelos e por aí vai mas respeitando a distância do aeroporto e também todos os voos eles tem que ser registrados o material tem que ser declarado a ANAC você não pode sair voando tem que preencher 15 dias de antecedência o voo com documentação com o responsável tem que ter uma pessoa pegando tem que ter outro copiloto também tudo documentado tudo entre as autoridades porque isso daí já tá dando muita dor de cabeça a Casa Branca recentemente teve ataques de planadores que eles botaram lá pra atacar as pessoas agora tem esse sério problema porque é baixo custo então qualquer pessoa aí que tiver dinheiro que tiver conhecimento pode montar uma arma bem perigosa por questão de segurança a gente teve também que censurar essa parte aí a gente botou a parte preta porque a gente teve a comunicação com o equipamento então não poder passar certos dados aí sensíveis eu tive que censurar mas tranquilo voltando a fazer a comunicação falando sobre o rádio de controle você pode trabalhar aí com XBs e GB e rádio de frequência e também tem uma placa chamada Saudilone você pode conectar o sistema tanto de controle e transmissão de imagem na rede de SM ou na rede 3G então você passa a conseguir enviar mensagem de SMS e MMS pela telefonia então você não precisa mais pegar ele remotamente não precisa pegar mais ele na mão você pode botar aí o controle de rota pode definir novos pontos que ele vai passando via mensagem celular se ele tiver na rede celular conectado em volta cara ele se mantém se ele não tiver ele detecta ele entra no modo automático ele já chavei automático e já segue a rota pré-definida tá e também tem a questão em telemetria quando você tem uma transmissão de FPV das imagens você pode é necessário você conhecer aonde ele está indo se ele está indo para o norte para o sul qual o grau se ele está indo com a velocidade e também você pode verificar aí o status da bateria porque a bateria quando acaba é bom a gente saber justamente para que para ele não poder perder energia no voo e ir ao solo porque ele pode cair numa casa pode cair num carro pode cair numa criança pode cair num animal pode cair até levando a óbito então tem que ter muito cuidado esses aí são os exemplos aí do 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 XB ZGB vocês tem essas placas aí vocês podem aumentar também a distância colocando essas antenas aí que aumentam a capacidade para a gente fazer o controle também a gente pode também trabalhar com um óculos um óculos de FPV que você passa a ter a visão como se você estivesse dentro do equipamento voando é bem interessante bom isso daí já na mesma feira lá já é um hexacopter ou uma gimbal com a câmera na parte de baixo a gente também desenvolve esses projetos assim aí já é outro tipo de quadcopter na mesma feira e tal esse quadcopter aí possui uma câmera ali na frente e a bateria ali atrás o peso dele é bem dividido e tem uma proteção nessas hélices que é bem interessante isso daí já é um sistema de radar e é bem interessante que o radar não detecta eles porque ele é muito pequeno então a onda acaba batendo e a onda não acaba voltando porque o radar ele trabalha com 3 radars ele precisa triangular para poder detectar de onde está vindo com a velocidade então ele tem essa vantagem por ser muito pequeno ele não é detectado nos radars tem essa outra versão também de equipamento que você pode botar um balão o Rio de Janeiro está usando agora para a Copa do Mundo a Olimpíada para evitar roubos furtos assaltos e etc é bem simples de trabalhar isso daí estou trabalhando com ele ele tem Night Vision é muito simples em menos de 5 minutos você com os botões você aprende a fazer o controle é bem simples é bem interessante ele está usando nesse momento a imagem Night Vision e agora ele está com a imagem normal você consegue chavear tem uma câmera ali em cima e tem esse controle que gira a câmera para lá e para cá infelizmente eu não tenho condições no momento mas eu espero poder ter uma condição financeira legal para começar a produzir coisas maiores produzir agora essas asas fixas que as pessoas já desenvolvem infelizmente eu estou trabalhando com a questão de reconhecimento facial estou trabalhando com o SimpleCV e OpenCV e também com softwares do MRPT que são várias ferramentinhas de robótica de três artificial de Kinect por aí vai esse tipo de veículo pode ser utilizado para gerar o mapeamento processamento também localização você pode mapear e processar os dados e também pode detectar aí pessoas voando tem o Kinect você pode também embarcar o Kinect nele tem aí umas versões melhores que o Kinect por exemplo o Leap Motion agora está vindo bem menor e bem mais barato com consumo de energia muito menor quem tiver interesse pode procurar no Linux na Libra e Flick Nect a ideia também você pode botar um sonar que vai ajudar você a fazer o altitude holder porque ele pode manter tanto a posição parada via GPS ou então você pode botar um sonar que ele manter por altura você pode também fazer esses dois computadores você pode travar e deixar no modo automático que ele vai ficar voando do jeito que você quer a questão do hacking é basicamente você fazer o que você pode derrubar uma rede Wi-Fi um KLEG ou um GSM você pode aí causar pontos cegos na comunicação imagina eu botar um bicho desse aí voando lá no centro do Rio de Janeiro no meio dos bancos o desastre que você causa o pessoal sem comunicação e a parte de hacking você pode botar aí como eu estava fazendo com o cooler pode botar aí uma raspbag pode botar aí ou uma bigoboard ou rampardboard hawkboard bandaboard aí tem várias boards aí que você pode botar uma estela também estelar que você puder fazer a comunicação com o Linux você pode botar o Linux lá no cartão pode botar ele com o Wi-Fi conectado e ele passa agora a voar quebrando a rede então é que a KLEG serve para poder fazer a quebra de senha ou via brute force ou então capturando o pacote na rede causando aí erros na comunicação tem vários tipos de você fazer um ataque para poder capturar a senha de Wi-Fi projeto para o futuro é poder fazer uma integração com o mobile eu pensei em colocar o Android e o iOS com o Python que faz uma linguagem muito simples uma linguagem muito fácil de se desenvolver tem projetos aí em breve para a gente botar sensor de calor e esse sensor de calor ajudar o bombeiro porque o bombeiro quando vai atender um incêndio ele tem que fazer primeiro uma pesquisa ele não chega entrando ele não vai entrando de cara porque ele pode também morrer então você pode botar sensor de calor aí câmera para você varrer o local e junto com o Kinect e o termômetro ele pode detectar a construção como é que é a planta dela e também pelo calor você sabe dizer qual material que está pegando o fogo se é madeira se é plástico se é metal e com a imagem você pode botar uma imagem para detectar se tem alguma pessoa presa se tem alguém passando mal se tem alguém que está desmaiado porque as vezes a fumaça consegue desmaiar a pessoa e isso tudo aí rodando o sistema embarcado eu prevejo que opinião pessoal minha eu acho que o futuro da tecnologia é tudo robótico é tudo mesmo voando andando e também debaixo d'água também falando nessa questão aí debaixo d'água pensando nos voos mais altos eu tenho em breve um projeto um desejo de criar um ROV o ROV é um submarino para quem não conhece esse projeto aí esse projeto também é um projeto gratuito livre está disponível na internet quem tiver interesse depois me manda um e-mail que eu converso não tenho nada contra de você colocar um sistema aí que consiga lá embaixo poder verificar navios afundados verificar válvulas aí de combustível por aí vai verificar esgoto por aí vai e para breve eu pretendo fazer também um satélite um satélite bem pequeno com um CubeSite um kit que você compra aí disponível na internet com um Arduinozinho com algumas coisas provavelmente ele talvez nem chegue a voar porque montar o satélite em si é fácil ah mas você é maluco montar o satélite é fácil sim cara montar o satélite é fácil o problema é você fazer o satélite chegar lá em cima entendeu montar o satélite você montou aí agora tem que agora construir o foguete aí que está a parte mais complicada porque você erra e eu falei no começo todo mundo quando começou a fazer o foguete teve um série de problemas os foguetes explodiam de repente você bota lá para voar de repente o bucho vai e explode aí você chega lá em cima ou então a tripulação é muito forte as forças que ele sofre são enormes e a pressa pode desmontar pode chegar lá no meio do espaço e de repente você às vezes conseguiu chegar no espaço conseguiu sair do foguete aí de repente a bateria acabou aí você tem um objeto aí voando sem rumo que pode estar indo direto para o sol e ele chegar perto do sol ele vai derreter aí você vai perder equipamento então o que eu falo é fácil fazer um satélite o difícil é mandar lá para cima e ele continuar na norte da terra porque aí enfrenta a radiação enfrenta aí a falta de energia escuridão total às vezes você não tem comunicação com equipamento tem que depois pegar e passar depois de tanto tempo para poder tentar fazer um link com a comunicação com equipamento mas aí das vezes você não consegue então tem aí sérias dores de cabeça então é mais ou menos isso eu sei que eu posso até meio que viajando mas quando eu comecei a montar meu projeto todo mundo falou que eu estava viajando agora quando ele está voando agora todo mundo fala que está denunciado então eu pretendo fazer isso aí no futuro quem tiver interesse aí de participar comigo o convite está feito alguma pergunta aí alguma dúvida quem tem alguma dúvida aí pode começar comigo por favor a americana que foi interceptada no Irã foi um RQ-170 via GPS-SPUR eu gosto demais desses assuntos desses top foi o protocolo NMEA que ele tinha em Plantex eles conseguiam com a autobasa russa interceptar a comunicação fazer um itemido e transmitir a comunicação muito legal muito legal o caso do RQ-170 da Lockheed Martin ele né a empresa que faz ele é a Lockheed Martin a Lockheed tem tem equipamentos maravilhosos eu gostaria muito de ter acesso aos equipamentos deles todo mundo infelizmente a gente faz o que a gente tem acessível mas vamos melhorando com o tempo vamos evoluindo nós iniciamos eu tive uma conversa há um tempo atrás com o pessoal americano e eu gostaria de retomar o Brasil tem algumas negociações bastante com empresas de Israel acho que tem uma empresa chamada Rafael de lá que a gente conversa bastante a PF está usando o Bunch e o Exército também mas o Exército também está desenvolvendo o sistema dele também o Exército também está desde a década de 80 desenvolvendo mas algumas coisas aí no meio do caminho ficaram difíceis mas a gente tem que investir bastante nisso é método de defesa do governo fazer isso muito importante mais importante do que comprar tecnologia é desenvolver desenvolver as iniciativas são talvez como a sua como a minha eu tenho um um estudo que eu fiz bem interessante sobre computer vision voltado para UAV fiz algum desenvolver algumas coisas e realmente é uma iniciativa que não tem muito estímulo na FATEC de Carapicuíba nós iniciamos um projeto com um laboratório e pegamos alguns alunos de lá e temos desenvolvido algumas coisas mas sempre projetos muito tímicos nossos budgets são bem limitados hoje nós só temos o patrocínio de uma empresa que é da área de segurança da informação então acaba sendo é um desafio mas eu acho muito legal ter uma palestra desse tipo muito importante sim tem todo o apoio aí em São Paulo em São Paulo eu estou colado lá com o pessoal de CMC lá de São Carlos também da USP Leste eles também estão desenvolvendo bastante coisa lá o Rio de Janeiro também está desenvolvendo tem coisas aqui no UFRJ na UERJ e também do CFED lá de Campos também estão tendo essas equipes aí desenvolvendo e também o pessoal lá do queria até mandar um abraço para todo esse pessoal e também o pessoal lá do CH lá do NOSEN no laboratório de ciência matemática também está desenvolvendo bastante coisa também estão em breve aí com uma equipe aí desenvolvendo a tendência é essa a gente começar a se unir agregar gente entendeu e vamos desenvolvendo vamos produzindo tecnologia para isso para poder evitar dinheiro para fora é um negócio meio parecido com a comunidade open source são pessoas com iniciativa iniciativa própria recursos próprios desenvolvendo coisas interessantes mas eu acho que é muito importante uma importância tremenda esse tipo de iniciativa parabéns pela palestra muito legal a gente vai iniciar agora a palestra Android malware possibilidades de infecção de ambientes mobile com Alex Ribeiro Nunes a minha tela já aparece lá não está pronto tem aqui tem uma coisinha aqui para aparecer teresse um Bom, boa tarde para quem está assistindo. Nós temos algumas pessoas aqui também locais com a gente assistindo a apresentação. Essa é uma apresentação inicial sobre um assunto que a gente deve ouvir falar bastante nos próximos meses e talvez nos próximos anos, relativo a outros tipos de aparelho também. Existe toda uma cultura de celulares Android. Quando eu falo cultura, eu quero dizer um número considerável de aparelhos e tende a ser o sistema operacional final. O sistema operacional que deve deter a maior parte do mercado nos próximos anos. Hoje já o número de celulares smartphone Android já superou o número de celulares iPhone e nos próximos tempos a gente deve ver uma escalada maior desse número. Apesar de ser um sistema altamente customizável, o sistema carrega algumas características de um aparelho para o outro. As características que permitem o desenvolvimento unificado, a utilização de um SDK só, apesar de ter os seus flavors, os seus sabores baseados no fabricante. Eu iniciei alguns desenvolvimentos e algumas coisas voltadas para kits de espionagem, vamos dizer assim, para celulares Android. Eu acho que antes do primeiro malware famoso ficar conhecido pela comunidade de segurança, algumas pessoas do cenário brasileiro também desenvolveram coisas muito interessantes. e foi bem engraçado ver que os Mowers acabaram tomando o mesmo caminho, seguiram o mesmo norte e hoje eles fazem exatamente o que os nossos protótipos faziam. A gente vai dar uma olhada em cada um dos Mowers famosos, dos mais marcantes que nós pudemos ver em 2010, 2011 e 2012. No final a gente vai ver um videozinho que mostra mais ou menos o que o futuro dos Mowers tendem a seguir. E também conhecer um pouco das iniciativas do Google a respeito de segurança no sistema operacional Android ou segurança na publicação de aplicativos. O que o Google tem tentado fazer para frear esse tipo de coisa de acontecer? Existe um trabalho hoje, não só no Google, algumas empresas também têm feito bastante coisa. Mower no Android? Existe, né? Eu acho que em qualquer plataforma existe malware. Só a única coisa que a gente deve pensar e filosofar bastante é sobre o que classifica o malware e o que classifica risco. O que classifica uma ameaça real para um sistema. Nessa palestra eu realmente não gostaria de causar nenhum alarde, nem trabalhar dentro da cultura do medo, que é algo que eu tenho percebido que começou a acontecer a partir das empresas, algumas empresas de antivírus, eu não vou generalizar, tem criado essa cultura, uma cultura do medo em relação ao sistema operacional Android. E o objetivo é só um, é vender antivírus. Então, o meu objetivo não é esse. Realmente é dar uma olhada na evolução dessas pragas e dar uma olhada no que o Google tem feito, discutir um pouquinho sobre o que pode acontecer no futuro próximo. No próximo slide eu me apresento, aí vou conversar sobre algumas coisas que hoje eu faço a respeito de combate a malware e também pesquisa de novas formas de infecção e roubo de informação. Então, é mais esse o objetivo, não é causar nenhuma cultura do medo, que é algo que eu critico bastante e por isso tenho evitado de falar sobre ameaças, novas formas de ameaça e novas formas de tampering de celulares Android. Porque tem tido realmente essa iniciativa. Eu vi uma pesquisa esses dias que falava que aumentou 580%, 582% o número de malware para Android. E eu achei muito engraçado a pesquisa, porque ela não falava o número de infecções, né? Ela falava o número de softwares que eles conseguiram detectar e que afetavam o sistema operacional Android. Quer dizer, em muitos dos casos eram variantes dos mesmos malware's pie, vamos chamar assim. Então, são números, né? Números podem ser muito duros, números podem ser muito críticos se não existir uma análise muito específica desses números. Sem uma análise do número, o número não significa nada. Então, é só realmente um aviso que o objetivo não é criar nenhuma cultura do medo a respeito do sistema operacional Android. É um sistema operacional muito interessante, né? Quer dizer, uma customização do Linux muito interessante. Tem uma portabilidade muito legal. Se hoje o sistema não tem algum problema, eu culparia, em boa parte, os criadores de celular, as fábricas de celular, os customizadores proprietários de ROM, que não atualizam com a frequência necessária os seus sistemas. São os principais culpados, na minha opinião, pela maioria das ameaças reais que acontecem em ambientes Android. Então, o sistema em si é muito interessante e muito bom. Bom, eu hoje trabalho numa empresa chamada Macro Systems. Os nossos clientes, na sua maioria, são instituições financeiras. Eu tenho o prazer de coordenar um time de desenvolvimento de pesquisa de fraude e simulação de ameaça digital. Então, nós desenvolvemos softwares que exploram sistemas operacionais, softwares que exploram outros softwares com o mesmo privilégio. E o objetivo real é o desenvolvimento de ferramentas que simulem essas ameaças para que as empresas possam desenvolver soluções ou políticas, ou o que quer que seja. Tentem mitigar essas ameaças, vamos chamar assim, essas ameaças simuladas. Hoje, atendemos alguns bancos, algumas instituições governamentais, já atendemos bastante gente no mercado, apesar de ser uma empresa relativamente nova. Eu fui, ou sou, ainda está muito bem definido, membro do Codebreakers. Foi um time de pesquisa e desenvolvimento de ferramenta para exploração de vulnerabilidade que viveu em 2000, 1999, 2000 até 2006 mais ou menos. E hoje o grupo está meio parado, as pessoas acabam tendo que tocar a vida delas e o time não tem tocado muita coisa. Porém, algo deve acontecer em 2013, a gente tem prometido um debut nos últimos anos e vamos ver se, de repente, agora em 2013, a gente consegue iniciar alguma coisa. E o que você está fazendo? Eu sou um robista em eletrônica, robótica e inteligência artificial. Isso eu achei muito interessante a falar sobre o bote. Eu tenho algumas pesquisas também que eu fiz, mas, provavelmente, o palestrante tem uma carga bem maior aí que a minha. Achei muito interessante a palestra. Eu ministro algumas aulas como professor convidado hoje na pós-graduação de Segurança da Informação do Mackenzie. Então, devem me encontrar lá em abril, provavelmente, em alguns meses do ano, eu vou estar por lá. E eu sou um robista cyberpunk de espionagem eletrônica. Eu gosto demais de espionagem eletrônica. E, por isso, quando eu vi sistemas operacionais em smartphones com tantas características, eu achei muito interessante. E vi uma sequência de possibilidades. E, lógico, que a indústria criadora de malware seguiu esse norte e produziu coisas similares a que eu vinha produzindo. Eu não dissemino malware. Eu produzo softwares voltados para testes de espionagem. Eu não dissemino malware. Não é uma das minhas tarefas. Não é algo que eu faço no meu dia a dia. Mas eu gosto muito de espionagem eletrônica e eu acho um tópico interessantíssimo. Antes a gente definia como hacking o que eu pesquisava. Mas, de um tempo para cá, eu abandonei essa expressão e passei a utilizar a expressão espionagem eletrônica, que eu acho que cabe muito mais com o que eu faço no meu dia a dia. Dando uma olhada na evolução dos malwares para Android, dá para a gente ter uma ideia do que vem para frente. Tem muita coisa para acontecer, muita coisa para ver. O primeiro, vamos dizer assim, malware que causou um estardalhaço na mídia, todo mundo falou, ah, um malware que provoca realmente uma ameaça para Android, um malware que afeta realmente o usuário final para Android, foi o, vamos chamar ele de Droid SMS, que é como algumas empresas de antivírus chamaram. Ele foi detectado em 2010, mas antes disso já tinham algumas iniciativas, já tinham palestras interessantes acontecendo em eventos internacionais, falando sobre essas possibilidades de desenvolvimento. O que poderia acontecer de ameaça para o sistema operacional, o desenvolvimento de aplicativo malicioso. Isso porque algumas permissões eram dúbias, como a leitura de log ou coisas similares, e permitia o vazamento de muita informação. Teve uma palestra na Black Hat, onde o palestrante mostrava que só com a leitura do log era possível você descobrir geolocalização do celular baseado no registro em novos LACs, quer dizer, o local área code da antena de celular seria possível você identificar o cara cirúrgico como bem. Então, uma permissão só, uma permissão que era permissão de log, permitiria a captura de informações de geolocalização. E coisas similares, até obtenção da agenda, por aí vai. Mas o Droid SMS não era tão sofisticado, não. O Droid SMS era ou não é, porque ele ainda existe. Ele é um tanto primitivo, por exemplo, do que já existia naquele tempo. Ele se disfarçava de media player, então estava em mercados chineses, mercados estrangeiros chineses, software alien para o Android. Você ia até essa loja lá e comprava ele, ele infectava o seu... Comprava não, você só instalava. E ele infectava o seu celular no seguinte sentido, de envio de SMS. Ele mandava SMS que eram para um serviço pago. Aqui no Brasil a gente também tem um serviço de SMS pago, fica passando na televisão o tempo todo, mas enfim. Quem assina aqui ou vai ser, está na televisão logo e vai estar pagando, né? Que é papo legal, coisas similares desse tipo. Não que eu use esse tipo de serviço, a gente sempre vê online o pessoal comentando. Bom, as empresas de antivírus fizeram ali um... Era o que as empresas de antivírus precisavam, né? Era um modo expiatório, um droide expiatório, né? E era isso. O droide SMS foi muito noticiado e hoje é considerado, apesar de não ser, o primeiro malware mesmo desenvolvido para o sistema operacional Android. E ele fazia isso. Instalou, ele ficava mandando SMS pago, depois você vê a conta e a conta não era muito legal. O droide Snake, ele é um malware mais Trojan, assim. E foi interessante porque ele está... Ele ser um malware que você instalava metade dele no droide vítima, né? Na real, o que ele fazia é que você instalava o Tapsnake. E a partir dali, com o GPS Spy, que se não me engano era 4 dólares e 99, você conseguia saber onde aquele celular estava, com quem que estava, e ele se escondia na máquina disfarçada de Tapsnake. Tapsnake, para quem não lembra, é aquele maldito jogo da cobrinha, né? Que você determina o lado que a cobrinha tem que ir. Tem até um escondido no YouTube, no loading do YouTube, se você apertar lá as teclinhas de direção, você joga Tapsnake. É que eu não tenho conexão aqui para mostrar. Mas Tapsnake é aquele jogo que a cobrinha vai crescendo conforme ela... É... Come o que é que é? Ele come o pixel, né? Eu não tenho como chamar aquilo de... O pixel come o pixel, a cobra cresce. E o cara instalava o Tapsnake na máquina, no celular, no mobile da vítima, e a partir dali, com o GPS Spy, ele observava a movimentação da vítima. Droid Snake teve um parque legal, considerável, depois tiraram o Tapsnake do marketing. Então, quer dizer, novamente, era um aplicativo que eu tinha... Era um aplicativo malicioso, né? É difícil de definir isso como malware. Eu diria até era um serviço de espionagem embutido no software que você instalava. E o engraçado é que você cadastrava uma chave, né? Quando você instalava o Tapsnake, você cadastrava a chave. E essa chave, ela era utilizada no web service que o celular se comunicava e mandava pra lá os dados de localização, né? O GPS. Então, ele ativava o GPS e fazia isso. Quer dizer, você vê, então, dois casos que realmente eram embrionários, né? Eram embrionários. Não eram malwares que se dava pra se considerar um risco pra ninguém, né? Quer dizer, era um risco até, mas não um risco conforme o estardalhaço da comunidade de antivírus fez, né? Falando que eram malwares e que estavam infectando todo mundo. O malware mesmo, quer dizer, o negócio ficou feio, na minha opinião, e começou a ficar sério a partir do Droid Dream. Pra quem não conhece o Droid Dream, nem nunca ouviu falar, Na minha opinião, ele é a primeira geração de malware que implementava algumas coisas que eu tinha imaginado. A primeira coisa que o Droid Dream, ele era distribuído através de umas 50 aplicativos que estavam no Android Market oficial. Quer dizer, ele realmente era um malware que estava instalado nessas, embutido nessas aplicações. E ele tentava, a primeira coisa que ele fazia era tentar rutear o Android. Então, quer dizer, aí você encontra realmente um software com características similares a malware de mercado de PC, né? Quer dizer, de arquitetura mais famosa, assim, mais utilizada, arquitetura mais popular. As características de tentar rutear, de tentar se camuflar realmente na máquina, de ser instalada de forma subversiva, tudo isso leva a esses malwares de arquiteturas mais utilizadas, né? Então, até antes do Droid Dream, o que aparecia, eu não considerava tanto como um malware diretamente, né? Quer dizer, eram aplicativos com algumas funcionalidades ruins. Isso, vendo que eles não traziam nenhuma funcionalidade interessante. No caso do Droid Dream, ele usava o Rage Against the Cage e o Exploit D para tentar tomar a máquina e se espalhar para o sistema operacional. Quer dizer, dominar o sistema operacional de uma forma melhor. Outra coisa engraçada era o porquê desse nome, esse mote aí, Droid Dream, né? Nem dá para chamar isso de obfuscação, nem de nada, mas é porque ele tinha uma característica muito engraçada. que ele recebia e enviava informações para servidores de comando e controle só das 11 às 8 da manhã. Então, quer dizer, teoricamente, quando você estava dormindo, para quem dorme de dia, não, melhor, para quem dorme à noite e ficar acordado de dia, o Droid Dream era esse sonho ruim, né? Quer dizer, ele funcionava no momento que você deveria estar dormindo. O Google não demorou muito para ligar o Kill Switch, né? Até demorou, mas dá para engolir. O Kill Switch é a remoção remota dos aplicativos. Então, ele ativou o Kill Switch e removeu a maioria dos aplicativos que tinham o Droid Dream ou coisas que eles conseguissem assinar e perceber que eram o Droid Dream. No entanto, o parque de máquinas do Droid Dream foi bem interessante. O que me espantou de não existir uma comunicação distribuída no Droid Dream nem nada similar. E apesar de classificar ele como um bom malware, quer dizer, um malware ruim, né? Um malware ruim, mas bem interessante por carregar essas características de aplicativos de PC para o Android, ele não utilizou esses conceitos que hoje em arquiteturas mais populares utilizam, né? Então, quer dizer, apesar dele ter um parque interessantíssimo de máquinas, essas máquinas infectadas, esses celulares infectados, não tinham um romano em controle distribuído, não tinham uma forma de comunicação interessante. tirando o horário pitoresco que o Droid Dream utilizava para se comunicar com o Romani Control Server, que era das 11h às 8h. Realmente a coisa começou a ficar interessante, do meu ponto de vista, ficar realmente perigosa e, no caso, implementar tudo o que eu imaginei que o meu protótipo deveria ter, o NIC-I-SPY. O NIC-I-SPY, ele tem uma... A primeira característica legal é que ele é capaz de gravar suas ligações telefônicas. Quer dizer, qualquer aplicativo para Android poderia fazer isso, né? São funcionalidades que a Framework tem. Mas eu acho que a primeira característica interessante é essa capacidade de gravar ligações do NIC-I-SPY no malware. E também gravar e redirecionar SMS. O desenvolvedor básico aí de Android consegue fazer isso, né? Qual é o inferior que ele possibilita fazer? Só que isso no malware é muito curioso de se ver, né? O malware que é capaz de... Que grava e redireciona SMS. Então, quer dizer, ele é quase que uma central ali de espionagem. Ele também é capaz de ligar o seu GPS. Não tem no slide, mas ele é capaz de ligar o seu GPS para poder saber para onde você está indo. No caso do meu protótipo, ele... Eu gostaria de gravar algumas coisas em alguns lugares que a pessoa... Que a cobaia, vamos chamar assim, fosse, né? Então, eu coloquei um mecanismo que, baseado na geolocalização, ele ligava o sistema de gravação do microfone em viva voz, né? Isso sem ligação telefônica para depois eu recuperar as chamadas quando a pessoa fosse até um lugar que eu conseguisse pegar o celular dela. E o Nikkei Spy, ele é capaz de você ativar isso remotamente, né? Remotamente. E tudo você ativa e desativa no Nikkei Spy por SMS. Então, você manda o SMS, que lógico, a pessoa não recebe. Você recebe o SMS, parceia o PDU, vê o conteúdo e remove o SMS antes dele chegar na máquina. Chegar na camada em que a pessoa enxergaria ele, né? Então, você sobe a prioridade do SMS, do seu receptor, do seu entente, para ele receber o SMS antes e dropar depois o SMS. Então, você filtra o conteúdo, checa por alguma palavra-chave e remove o SMS. Isso eu já fazia no meu também. Só que o Nikkei Spy faz hoje de uma forma melhor do que o que o meu fazia, o meu protótipo fazia. O Nikkei Spy, ele também é capaz de, como eu falei, ativar essa gravação do microfone viva-voz, sem a chamada de voz, remotamente. Isso é bem interessante, porque se a pessoa estiver num lugar, você sabe onde ela está, porque você está vendo as coordenadas de GPS. E você achar que, por exemplo, ela está num local que você gostaria de ouvir o que ela está falando, o que estão falando ao redor dela, você pode ativar essa gravação via SMS. O Nikkei Spy também, assim que ele bate no sistema operacional, ele manda um SMS com o e-mail e com alguns outros dados do celular. Quer dizer, o número único do aparelho e tal, manda um SMS com isso. Quer dizer, é um malware, isso o malware considerava um bom malware. O malware é interessante, já de começar a causar isso, é um risco. Isso é um risco real, um malware com algumas características de rootkit. Só que o Nikkei Spy também não carrega características de botnet ainda, então ele não tem uma comunicação distribuída entre as vítimas. Quer dizer, um Nikkei Spy não se comunica com os outros Nikkei Spy, não gera variantes, não tem overfuscação. Tem uma série de coisas que seriam interessantes para o malware para ele conseguir desviar de ferramentas de mercado. Ele é o pai de uma variante. Tem uma série de malwares, vamos chamar de malwares, seguindo essa convenção. Mas tem uma série de malwares para Android que são derivados do Nikkei Spy. Um monte de malwares derivados dele. De cada um deles, dessas variantes, que em outras plataformas se chamariam variantes e não novos malwares, a indústria de antivírus chama de malware. Também fala que é um novo malware para Android e coloca todas essas características. Isso é a cultura do medo, né? Então é mais ou menos isso. O meu módulo é instalável presencialmente, eu também só copiei um APK lá. Então o Nikkei Spy também tem as mesmas características, tem algumas APKs que você pode instalar. É fácil de customizar o Nikkei Spy. E pelas características de software para Android de ser fácil de você, se ele não utilizar nenhum método de overfuscação, se reverter. É simples de reverter o Nikkei Spy e você ver todas as características dele. Quem quiser um sample do Nikkei Spy, pode me mandar um e-mail que eu mando o APK. E você usando o Dex2jar e o DJ Gui, você pode reverter e ler o código dele e ver como que ele foi implementado. Não tem nada muito secreto, nem nada muito difícil. Tudo isso a API do Android, na sua camada mais fina, mais superior, permite você de fazer. Não tem nada muito hackish, nada muito top de hacking no Nikkei Spy. Mas ele é muito interessante. Você utilizar todas essas funcionalidades para poder espionar alguém é bem curioso, vamos dizer assim. O Google teve algumas iniciativas, algumas iniciativas que mostram mais sucesso, outras que mostram menos sucesso. Algo interessante que, não sei se todo mundo sabe, mas acho que a maioria, o Google comprou o vírus total. Então, ao comprar o vírus total, ele já pegou ali algum know-how sobre consulta distribuída em engines de antivírus. Não que ele não pudesse desenvolver algo deles, mas tem essa característica. Coincidente ou não, coincidentemente ou não, o Google também criou o app Verifier a partir do Jelly Bean. E o que o app Verifier faz é checar se o aplicativo que você está instalando tem alguma funcionalidade maliciosa. Isso baseado num grupo de assinaturas que eles têm em dúvida. Então, você pode checar se o software tem algum tipo de ameaça, simplesmente por habilitando essa funcionalidade no Jelly Bean. Vamos dar uma olhada como que isso funciona ali. Então, no momento em que você vai fazer a instalação, quer dizer, o app Verifier funciona com os markets também, não precisa ser o Google Play. De qualquer forma, no momento em que você vai fazer a instalação, o instalador faz uma checagem da assinatura desse app, junto à nuvem do Google, nuvem de assinaturas, e checa se esse é um app malicioso ou não. Isso é bom, de certa forma. No entanto, nós devemos considerar que é baseado em assinatura, não é algo baseado em comportamento. Então, se eu tiver uma forma de obfuscação interessante, eu posso fazer uma geração de variantes, uma geração grande de variantes, do meu aplicativo e as assinaturas nunca vão bater. Então, o app Verifier é uma iniciativa, não dá para descartar, mas não tende a resolver nada, eu acho, porque uma solução baseada em assinatura, hoje em dia, não vai trazer nenhum tipo de solução direta para o problema, apesar de mitigar aplicativos mais famosos. Está aí a telinha, quando você vai instalar o aplicativo, ele fala que esse aplicativo pode prejudicar o dispositivo, ali no caso do AdWords, que ele reconheceu pelo menos tudo. E o outro é só por motivo de demonstração, até essa tela não é do meu celular, eu peguei o outro, que é o SuperSex Positions. Ele mostra que foi bloqueado a instalação do aplicativo, porque ele é um aplicativo que pode danificar o seu Android, que provavelmente ele vai tentar dar bypass em alguma proteção, um tipo de proteção de segurança. O Android malware de nome é uma iniciativa de uma universidade, de um professor chinês, que agora, vou pedir desculpa, não vou lembrar o nome, da Universidade de North Carolina, e eles têm feito uma coleção de malware, eles têm coletado malware, têm feito testes de segurança no Android para poder identificar possibilidades de infecção, identificar capacidade de detecção de ferramentas, capacidade de detecção de antivírus, etc. É um centro que foi feito na universidade para pesquisa de malware para o Android. Então, é bem legal o site deles, tem a referência, tem uma paginazinha de referência, um slide, e tem algumas referências deles lá. Ocorre que eles passaram na PP Verifier todos os aplicativos que eles tinham para ver o que rolava. E 15% em média foi detectado. Então, de 1260 a 193 foram detectados. Isso é a característica de um sistema baseado em assinatura. Você não tem realmente uma boa performance de detecção em algo baseado em assinatura, e o Google sabe disso, por isso que ele fez outras iniciativas. Porém, parou 15%. Então, não faz mal nenhum ter esse sistema de assinatura, já que é em nuvem. Então, você não vai carregar essas assinaturas com você. Essas assinaturas com o Google que ele vai lá e checa. É uma aproximação que não tem um custo muito grande para a gente, só tem para o Google. Então, não é de todo mal, mas não resolve o problema. O app Verifier está longe de resolver o problema de malware no Android. E, como o Google sabe disso, eles não iam ficar para trás. Eles criaram um cara chamado Bouncer. E, na verdade, é que eles iniciaram o Bouncer antes de avisar que tinha alguma coisa rodando. Deixaram rodando um tempo. E, quando rodaram o Bouncer, houve uma redução de 40% no número de aplicativos maliciosos no Google Play. E, o que é o Bouncer? O Bouncer é um grande emulador. Então, ele executa o aplicativo a hora que você faz o post lá no Google Play. O engraçado é que isso impede que o aplicativo esteja automaticamente publicado no momento que você faz a publicação do aplicativo. No entanto, é uma questão de minutos ali. Ele roda por algum tempo. Ele não roda o aplicativo e checa todas as funcionalidades. Não tenta fazer engenharia reversa também do aplicativo, que é bom para caso você vá fazer software proprietário. No caso do Google, é um grande respeito. Não fazer, até onde a gente sabe, não fazer nenhum tipo de engenharia reversa. Então, o Google tem um grande ambiente virtualizado. E rodando milhares de instâncias de QEMU, a demanda, conforme a demanda, para identificar isso. Então, ele pega o aplicativo, roda esse aplicativo por uns 5, 10 minutos e checa se esse aplicativo tem ou não alguma funcionalidade ruim. Lado bom. Lado bom é que você tem a característica do tempo de execução. Então, você vê em tempo de execução se o aplicativo tem alguma iniciativa maliciosa ou não. Mas, como eu falei, iniciativa. Lado ruim é que eu posso agendar funcionalidades ruins para funcionar depois de um dia o aplicativo instalado, ou funcionar baseado em um determinado horário, alguma coisa desse tipo. O pessoal lá do Android Malware Genome fez também algumas pesquisas a respeito disso. Tem um outro caso interessante que permite conectividade, o aplicativo. Então, o que foi feito foi um aplicativo que foi um Honeypot para o Honeypot. Fizeram um aplicativo que, quando foi instalado nesse ambiente, ele se conectou no servidor e mandou informações sobre o Bouncer. E, ao que parece, me permitindo uma margem de erro, se for uma informação errada, eles identificaram que era um sistema baseado em QEMU. Identificaram que a primeira coisa que o aplicativo fazia... Desculpem. Os dados que estavam na máquina e eram observados, dados ISCA, eram uma foto da Lady Gaga e de um gato, que o Google ficava prestando atenção para ver se você tentava roubar essas fotos. Então, se o aplicativo tentasse roubar essas fotos, ele provavelmente já dropava. Também tinha alguns contatos, uma lista de contatos ISCA para serem roubados. Então, quer dizer, esses dados, se eles fossem identificados como trafegando em algum momento, também a aplicativa era dropada. Também percebeu-se interceptação de SMS. Como se percebeu isso, eu não sei, então não vou afirmar. Mas parece que perceberam que também existia alguma forma de interceptação de SMS, ou supõe-se que tem. E tem um detalhe. Quer dizer, percebeu-se isso com uma certa constância em alguns testes. O que quer dizer que alguns aplicativos podem assinar esse ambiente. E um aplicativo malicioso poderia perceber que ele está no ambiente do Bouncer. E ao perceber que ele está no ambiente do Bouncer, por exemplo, assinando essas fotos, assinando qualquer coisa, aí é uma técnica simples, uma técnica básica mesmo. Ele pode não rodar as funções maliciosas. Então, se ele perceber que ele está rodando no Rodeidroid, conforme eu chamei, esse foi o nome que eu coloquei no... O nome é Bouncer, como ficou conhecido. Se perceber que está rodando no Bouncer, ele pode rodar só as funcionalidades boas. Se perceber que ele está rodando num aparelho real, por qualquer forma, ele pode, aí sim, rodar as funções maliciosas. Então, isso seria uma forma de dar um bypass no Bouncer. E tem se discutido isso nos últimos seis meses na comunidade de segurança. Outra característica interessante é permitir... Desculpa. Prover uma forma de update remoto posterior. Então, após a autorização do Google Play lá pelo Bouncer, o cara fazer o download de um payload de algum lugar que ele possa rodar as funcionalidades maliciosas. Isso caso o Google planeje de fazer alguma coisa um pouco mais invasiva em relação ao aplicativo. Então, quer dizer, todas essas técnicas que tem se imaginado de dar bypass no Bouncer, resolver alguma forma de escapar do Bouncer, tem sido bem interessantes e o Bouncer deve evoluir também, as formas de proteção do Google devem evoluir também. Mas mostra que existe uma iniciativa do principal desenvolvedor, vamos chamar assim, do Android, para a contenção de malwares. Apesar, falo novamente, de eu achar hoje, hoje, quer dizer, em janeiro de 2013, eu achar que o barulho que se faz falando sobre malware e Android é maior do que a ameaça real. Por enquanto. Mas o futuro, como eu falei, por enquanto o futuro não reserva coisas boas, né? Nunca reserva coisas boas. Eu sou um cara pessimista, então acho que o futuro sempre reserva coisas ruins do lado de espionagem tecnológica, do lado de sistemas mais hostis e aplicativos maliciosos. Eu acho que não foi explorado muito a parte de ataque a sistema operacional do Android. Então eu acho que nos próximos tempos a gente deve ver uma evolução desse tipo de ataque, né? Quer dizer, ataques mais bem engenhados, mais bem construídos contra o sistema operacional. Quer dizer, um vazamento maior de aplicativos da Sandbox, a Sandbox boa, a Sandbox do Android. No entanto, eu acredito que a gente deva ver um escape maior da framework com tratamentos mais agressivos contra a framework do aplicativo. Como vocês viram para trás, pelo menos nos malwares que nós analisamos e os malwares que nós falamos sobre nesse lado histórico, são malwares que eles utilizam funcionalidades da framework, né? Salvo o caso do... Fugiu a cabeça o nome dele. Do Droid Dream. Salvo o caso do Droid Dream, são realmente funcionalidades que a framework provê. Quer dizer, são aplicativos que utilizam a framework para algo ruim. Mas não são aplicativos que utilizam comportamentos bizarros, né? Nem exploração de vazamento de Sandbox mais agressivo. Como eu disse, a Sandbox do Android é uma Sandbox considerável. A Sandbox é interessante. Até por ela ter sobrevivido todo esse tempo sendo open source. Outra coisa é que as formas de obfuscação devem se tornar mais sofisticadas. A mesma coisa que a gente vê em sistemas operacionais mais populares, sistemas operacionais de desktops. Você vê formas de obfuscação hoje baseadas em virtualização, formas de obfuscação baseadas em código distribuído, payloads distribuídos também. Então, eu acho que para aplicativos em Android isso deve acontecer em pouco tempo. Nós não devemos continuar vendo aplicativos que você faz a engenharia reversa dele com tanta facilidade, né? Até porque isso provê funcionalidades para a comunidade de antivírus antivírus que podem, com uma simples checagem, saber se é um malware ou não. Uma análise semântica com uma análise dentro do TEX vai permitir isso facilmente, né? Então, acho que formas de obfuscação mais sofisticadas devem ser um problema. Inclusive para essas iniciativas como o app Verify, que deve deixar ele mais obsoleto. Eu também não vejo muito, apesar de existirem iniciativas e existirem pesquisas, ataques ao sistema operacional que está embutido no Linux, na camada Linux, vamos chamar assim, do Android. Eu acho que a gente deve ver alguma coisa nesse sentido. Infecções no nível do sistema operacional também. Eu tenho uma pesquisa e eu devo palestrar sobre isso num evento que ainda não está confirmado. Vou deixar em aberto. Disso, de room infection. Então, infecções no nível da room. Eu acho que a gente deve ver coisas desse tipo em breve. Nós temos bons brasileiros que poderiam fazer pesquisas nesse sentido. Temos pessoas na comunidade de segurança que poderiam realmente já estar fazendo isso. Eu ainda não sei porque não estão. Vou citar o nome deles para não incitá-los, mas eles deveriam fazer isso. Eu acho que são pessoas muito boas de sistemas operacionais embutidos. Pessoas muito boas de infecção do sistema operacional que deveriam estar conversando e fazendo alguma coisa nesse sentido para motivos educativos. Acho que é bem legal. E, por último, porém não menos importante, ataque ao próprio layer da framework. Quer dizer, a descoberta de vulnerabilidades no nível da framework, no nível do SDK, no nível da forma de proteção do Android, também deve ser, a gente deve ver isso num maior sentido, uma presença mais forte. E isso já tem acontecido. O próprio professor, eu acho que é Xiang alguma coisa, nome chinês, eu não sou muito bom de nomes chineses, então peço desculpa. ele fez uma demonstração de um aplicativo de um rootkit que ele chamou de click jacking rootkit e o objetivo do rootkit é esconder aplicativos na máquina que você não vai enxergar no nível do Android e também fazer redirecionamento de redirecionamento de click. Então você clicou no navegador, o ícone do navegador ele executa algum outro aplicativo e depois chama o navegador. Então quer dizer, vamos chamar isso de um application booking inicial. E eu não sei agora se o vídeo vai passar, mas eu tenho um videozinho disso. O vídeo vai passar para eles, Gabi? Não, vamos ver como o feature se ficar muito ruim se ficar muito ruim aí eu é, o som eu acho que não é muito não tem importância eu posso aumentar? É, eu acho que a minha tentativa de eu posso fazer um trabalho Galvão Bueno e ir falando para vocês exatamente o que está acontecendo. Esse aplicativo ele não tem ele não acessa como root é interessante então é ele acessa normalmente não acessa como root né porque ele já está ok ele não não precisa de acesso root não precisa de nada está com um frame drop considerável aí para vocês eu acho acho que no você pode marcar nele o aplicativo que você quer esconder né e ao fazer isso ele vai o aplicativo deixa de aparecer o aplicativo em nível do framework o aplicativo sumiu ele desapareceu ali é hoje ele tem basicamente essa funcionalidade né ele vai mostrar o aplicativo o aplicativo E agora É adressable again via the app screen Mas nós podemos ir mais além do que AngerBirds é ainda hidden, mas é still resident on the device Então, nós podemos redirigar a browser que nós usamos para instalar a frioquid earlier Instead de running a browser functionality, quando a user clicks a browser icon we can have it run the secret AngerBirds functionality So here This is the browser We get AngerBirds Ele mudou o browser e ao invés de vir o browser veio o AngerBirds, ele redirecionou a execução do browser baseado no clique do navegador We can hide every app on this device We can hide every app on this device And we've inserted a delay You can see even the things on the launcher are missing We've inserted a delay on the hiding process You can actually see them link out one by one until we're left with just a blank device This concludes my presentation Thank you So o que a gente vê é uma forma de de exploração do do Android no nível da framework onde o aplicativo desaparece com com as outras apps, né? Quer dizer, ou redireciona apps ou trata a forma com que o usuário se relaciona com com o Android de uma forma diferente No caso era pra Android 4.0 esse rootkit eles não publicaram como isso foi feito mas eu consigo imaginar uma porção de formas de fazer coisas similares Esse é um risco é um tipo de risco que a gente deve ver aumentando, né? Quer dizer ataques ao Android no nível da framework Ataques a qualquer sistema operacional vai chegar nesse nível nível da framework quer dizer escapando do que é público das funções públicas declaradas pelo SDK aí trabalhando mais em undocumented internals a gente deve ver uma série de formas de de exploração Eu coloquei aqui acabei pulando algumas referências né? Tem o o pessoal do Android malware genome que é o malware genome project então o contagem minidamp eu coloquei porque tem uma uma menina chamada Mila Pakur que ela compartilha alguns samples tem um sample do Nixpy lá tem de alguns alguns malware interessantes não só para Android para tudo que é arquitetura tem lá inclusive eu sou bem agradecido que ela provei alguns samples também para mim sempre eu falei que um dia eu vou pagar uma cerveja para ela eu vou mesmo e tem um no caso do devshed aquilo ali é um artigo tem um artigo na parte de hosting security bem interessante falando sobre a evolução de malware para Android então muitas das informações que vocês assistiram aqui vocês podem conseguir algumas informações a mais nessas fontes eu tinha colocado a parte de um slide para dúvidas que eu não tinha certeza se ia ser algo remoto presencial não sei se tem um chat tem um chat Gabi dá para mandar dúvidas pelo twitter e pelo sisley arroba servo ponto gov ponto br não sei se vocês ouviram a Gabi a nossa nossa rosa ela falou que pode mandar por uma série de canais dúvidas de qualquer forma eu gostaria de já que eu não vou saber as dúvidas vocês podem me mandar por e-mail no alex macrosystems ponto com ponto br eu devo fazer algumas pesquisas mais avançadas a respeito de infecção no nível do sistema operacional estou bem ansioso e bem empolgado com alguns resultados que nós já conseguimos quem quiser também notícia sobre isso pode me mandar um e-mail que eu coloco na lista onde a gente tem discutido essas coisas e a gente pode fazer aproximações maiores que é um público bem interessante o pessoal que mexe com o sistema operacional embutido em celular também gostaria de agradecer o convite da Gabriela que convidou a gente aqui a vir mostrar um pouquinho sobre malware para Android no SERP tem muita coisa interessante para discutir mais e agradecer ao pessoal da Macro também que me liberou para poder vir não tive que trabalhar hoje ganhei um dia ganhei o dia de votar e o de hoje que de final de semana a gente não tem final de semana lá não é isso muito obrigado a gente pede um minutinho agora para trocar o cabo do vídeo aqui para o próximo palestrante para o Fábio ele já está aqui só um minutinho a gente já reinicia o seminário a nossa próxima palestra sobre ameaças de mapeamento mitigação de risco e implementação de atividades corretivas em aplicações web é bem grande a nossa com o palestrante Fábio Pires pode colocar já olá pessoal meu nome é Fábio eu trabalho com Linux já tem mais de 10 anos a gente é especialista na área de software livre voltado tanto para empresas quanto para a área governamental e eu vou falar um pouco hoje da área de segurança em servidores web o nome que passaram para a Gabriela era muito grande ele é um pouquinho menor é mapeamento de ameaças de mitigação e correção de riscos em aplicações de servidores web hoje em dia a gente tem duas vertentes para trabalhar em cima de vulnerabilidades em aplicações web que é da parte do servidor e da parte da aplicação o meu objetivo aqui é trabalhar voltada na parte de aplicação não da aplicação mas sim do servidor como nós somos selecionados em servidores então a gente vai trabalhar basicamente com segurança em cima de servidores web nessa palestra que eu vou dar para vocês isso é um projeto que a gente tem começado lá na empresa eu trabalho na Utah Networks e é um projeto que a gente tem iniciado de otimização de implantações de serviço hoje em dia quando a gente vai implantar um servidor qualquer ele que seja a gente acaba tendo que realizar diversas configurações qual que é a ideia? a ideia é construção de pacotes que permitam com que eu implante um serviço já de forma automática sem precisar fazer qualquer configuração então é uma ideia inicial nós fizemos isso com o servidor web estamos exportando agora para o DNS e a ideia é que posteriormente isso seja estendido a todos os outros serviços como a parte de banco de dados a parte de virtualização de servidores com KVM ou KEMU a parte de cluster de atrasponibilidade com a CFS2 e em Hurtbit com DRBD enfim a ideia é otimizar a implantação de servidores visando também a parte de segurança isso aqui é um pouquinho só do que é a gente é a primeira escola de Linux no Brasil eu tenho 16 anos de mercado fomos eleitos aí 12 anos como a melhor escola de Linux no Brasil já formamos mais de 40 pessoas já tivemos mais de 5 mil clientes atendidos em diversos projetos e somos aí autorizados pela EPI para estar usando divulgando e administrando mais informações é só entrar no site da IOTA quem quiser é o meu contato é o meu twitter não tem o facebook mas aí tem o facebook da IOTA é arroba fabioentepires é o meu twitter e arroba iota underline networks é o nosso twitter e o ta networks é o facebook tá isso aqui é um pouquinho de mim sou graduado de executação fiz faz graduação em análise de projetos de sistema na FATEC faz graduação em Linux na Universidade da Bilabras tenho certificação de IPI e dou aula em graduação e pós-graduação já tem um tempo tá e aqui é meu e-mail aqui embaixo e sou tuiteiro nas horas vagas aliás sou mais tuiteiro do que então não é só nas horas vagas quem quiser meu contato está aí fp.com.br vamos lá qual o objetivo é mostrar entre várias algumas soluções possíveis para minimizar os impactos sofridos por um ataque dentro do servidor web é claro que você não vai não ser atacado você vai ser atacado a ideia é que esse servidor ao ser atacado ele consiga suportar um determinado ataque e se proteger desses tipos de ataque ok aqui a gente tem aí uma camada de vulnerabilidade as camadas de vulnerabilidades tá então a gente vai trabalhar em cima da camada 4 aí das 7 camadas do modelo do modelo OS a gente vai trabalhar na parte de web server se a gente for fazer uma analogia aí em cima de de rede tá que é a camada 4 e a gente tem o Apache e o ES da Microsoft tem outros já né o Nginx também está rodando bastante o próprio Google tem o servidor de web deles mas eu me foquei aqui basicamente no Apache versão 2 tá temos também a parte de hardware em cima de sistemas operacionais que aí entra a parte de sistemas Windows e Linux também é interessantíssimo falar a ideia é que a gente aos poucos vá migrando esse projeto para a parte de hardware também no servidor Linux não em cima do servidor web e também a gente pode fazer aí a parte de na área de rede e também em quanto a UDS e IPS aqui é um mapa de uso dos servidores web hoje tá porque que eu escolhi o Apache primeiro porque é um dos softwares mais usados a gente pode ver nesse gráfico que 54% do mercado de servidores web hoje é em cima do Apache contra 5.4% em cima do Nginx que tá crescendo bastante também a gente tem aí outro software livre que é o Liga TPP que tá com 0,82% o Google também tem uma grande utilização e o Yes também mas hoje a maior massa está em cima de utilização do servidor web rodando em cima de Apache e aí vem em cima de também PHP banco de dados mais que L e aí a gente tentou focar basicamente nisso pra fazer a parte de fortalecimento desse servidor aqui é uma visão de como o atacante ele vê o seu servidor web aqui do lado esquerdo a gente tem os usuários do site o site de mim que é o servidor do site e o hacker que vai atacar aqui embaixo a gente tem o nosso sistema operacional e esse sistema operacional ele roda algumas aplicações no nosso caso o servidor web Apache o Apache ele tá linkado com diversas outras aplicações se nossa aplicação disparar um e-mail ele tá ligado com o servidor de e-mail como nossa aplicação pode ser uma aplicação dinâmica pode estar linkado com uma linguagem PHP armazenamento de dados ter ligado com o banco de dados mas que é então quando a gente fala em hardware de servidor web a gente tem que pensar também em fortalecer não somente o servidor web em si o Apache mas sim as aplicações que estão linkadas e trabalhando junto com eles a gente também tem a parte do sistema de arquivos que é bem importante aqui eu tenho uma escala de vulnerabilidades de ataques quais são os ataques mais comuns em cima de aplicações web cross-site scripting 80% SQL Inject 72% o próprio tapering 60% o posto 37% e aí vem 23% web server que é onde os hackers exploram as vulnerabilidades em cima de servidores web então 20% dos ataques hoje são tidos por aplicações web e está em cima de servidores web Oi Fábio Oi o seguinte é Machado aqui de Porto Alegre estou acompanhando a sua apresentação desde o início está dando para entender a maior parte das coisas mas tem um probleminha a saída dos slides parece que está saindo só na tela do seu notebook ah não está saindo não o sistema deve ter dividido a tela entre a apresentação e notebook e na apresentação a gente está só vendo o seu desktop vamos ver se melhora a gente vê tela negra agora não nada acontece nada acontece eu não sei se tu tem como agora sim agora sim espera aí está vendo sim beleza falou vou voltar aqui rapidinho então só para vocês terem uma noção tá bem rápido sumiu sumiu pode ser que eu esteja algum problema na hora que eu passo os slides não sei voltou 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 só uma borda mais ou menos está metade da tela só mas eu acho que já não é problema no no seu computador tem alguém da empresa aí que possa dar uma mão tá o pessoal está vindo aqui para poder dar uma força ok falou valeu melhorou não mesma coisa espera aí vamos lá deixa eu ver se vocês conseguem visualizar agora parece que agora sim estão vendo ou não estão vendo um gráfico de arco-íris um gráfico do arco-íris é esse aí mesmo tá eu vou voltar o slide para ver se continuam vendo sim tá então vou dar prosseguimento aí no que eu falei pode ser pode dar bala vamos lá esse aqui foi o gráfico o primeiro gráfico que eu montei que é onde a gente vai trabalhar camada de aplicação camada 4 na camada de se a gente fosse fazer uma analogia em cima do modelo OS onde está o Apache e o ES esse aqui foi o outro gráfico que eu mostrei em cima do nível de utilização dos servidores web que o Apache está com 54% de uso contra 26% da Microsoft isso aí é uma análise nível mundial o outro gráfico que eu montei que eu mostrei foi esse de como um hacker vê a sua aplicação web então a gente tem os usuários do site o site admin e o hacker e aí dentro disso nós temos o link do servidor web Apache junto com várias outras aplicações o e-mail PHP que seria a aplicação de desenvolvimento da linguagem de desenvolvimento banco de dados e armazenamento de dados que seria o MySQL e aí a gente também tem a parte de sistema de arquivos que aí entra na parte de fortalecimento do servidor Linux que seria o Harden em Linux o que eu não vou tratar mas é importante a gente saber que existe além do Harden em cima do servidor web existe o Harden em cima do servidor Linux que são coisas distintas e aí eu mostrei por fim o gráfico de utilização do o gráfico de vulnerabilidades nas aplicações foi feita uma análise e foi descoberta que 23% dos ataques hoje são feitos nas aplicações web provém em cima do servidor web então eu vou trabalhar em cima disso desses 23% que é o que a gente vai atuar aqui é um desenho que mostra como você pode ter seus dados seu servidor web comprometido bugs em cima de algum software que está instalado junto com seu servidor web mantendo a instalação default é um outro tipo de maneira de você manter o seu servidor web vulnerável mal configuração de algum parâmetro do servidor então as vezes você pensa que está configurando alguma coisa que está deixando o seu servidor web mais rápido mas na verdade está abrindo uma brecha mantendo contas e usuários defaults do sistema não aplicando patch e nem atualizações de segurança mantendo seu servidor não atualizado mantendo dados desnecessários mantendo os dados desnecessários é um outro problema que você tem também e também não aplicando devida manutenção hoje em dia a gente vê uma série de servidores hoje que rodam em cima de Linux que não está nem acompanhando as atualizações de segurança da comunidade então isso é uma das coisas que realmente deixa o servidor web comprometido a não utilização de certificados assinados do SSL com criptografia é uma outra vulnerabilidade que permite que determinado hacker explore algum tipo de informação dentro do seu servidor web então isso são parâmetros que permitem que seu servidor web fique comprometido em termos de segurança ferramentas que podem ajudar você a detectar vulnerabilidades do seu servidor de web htprint que é para detecção de banners do servidor web qual a versão do sistema para assinar que está rodando qual a versão do servidor web que está rodando qual a versão do php quais aplicações estão linkadas então você consegue obter essas informações com um htpprint o nicto que é uma ferramenta de análise de vulnerabilidade então ele vai mostrar para você uma lista com as vulnerabilidades que tem em cima daquele seu servidor web o próprio nessus que é uma outra ferramenta que mostra nível de criticidade daquela vulnerabilidade como fazer para corrigir aquela vulnerabilidade quão exploitável é aquela vulnerabilidade enfim você consegue obter um relatório bem detalhado em cima das informações que o nessus passa para você o W3AF que é uma ferramenta de editaria e também de exploração de vulnerabilidades você consegue obter informações de usuários que existem dentro do seu sistema e que não são utilizados por exemplo você consegue obter esse tipo de informações com o W3AF se você parar para pensar quando você instala um servidor Linux ele cria uma série de usuários e nem sempre todos esses usuários são utilizados o NMap também que é uma ferramenta de escaneamento de porta então você consegue obter diversas informações de portas abertas em cima do servidor seja ele servidor só de web ou outro servidor então isso aí são algumas ferramentas que você consegue obter informações sobre vulnerabilidades existentes dentro do servidor Linux ou servidor Windows ou servidor web rodando Apache ou qualquer outra distribuição detectando os riscos quais os tipos de riscos que o meu servidor web pode ter quais tipos de vulnerabilidades o meu servidor web pode sofrer então você pode sofrer um ataque de DOS ou um ataque de DOS dentro do servidor web aqui eu só estou falando de ataques do servidor web não estou falando de ataques em cima da aplicação que é coisa diferente você pode ter uma vulnerabilidade em cima da aplicação web e aí a gente pode fazer um SQL injection da vida cross site script ou você pode ter uma vulnerabilidade em cima do seu servidor web então essas aqui são vulnerabilidades riscos que o seu servidor web pode sofrer um ataque de força bruta então via SH ou via telnet um ataque de escaneamento de porta um ataque de ping cloud um ataque de elevação de privilégio ele pode entrar com um usuário específico de repente você tem lá um servidor web rodando em cima do usuário padrão do Apache e através disso ele detecta uma vulnerabilidade no Apache e aí ele consegue fazer uma elevação de privilégio através de uma brecha detectada e obter acesso de root um ataque de director transverso onde ele consegue acessar uma pasta em cima do servidor web que está lá com um determinado arquivo com uma permissão não tão segura um 777 da vida e aí através disso ele consegue fazer uma descida de diretórios de uma pasta que está acima da raiz e ele consegue de repente voltar a nível do document root e fazer uma pichação no seu site alteração de páginas enfim um ataque do tipo password cracking a gente tem ataques do tipo spoofing uma inserção de um cavalo de troia dentro do seu servidor web para ele poder obter determinados tipos de dados então alguns ataques que o seu servidor web pode sofrer isso aqui que eu estou apresentando é prevendo a produção desses tipos de ataques alguns outros ataques que a gente tem em cima de aplicação eu vou mostrar uma ferramenta que consegue proteger mas o objetivo não é proteger a aplicação e sim o servidor web vamos lá o que é o Harden que é o que a gente realmente vai apresentar aqui que eu vou mostrar no final disso tudo que eu vou apresentar a gente gerou um pacote .deb e o que esse pacote .deb contém todas as correções necessárias dentro do servidor web com Apache PHP para que ele já seja implantado com os conceitos de Harden então você vai pegar o pacote instala e esse seu servidor web ele já foi enjaulado já foi instalado umas aplicações para proteção do servidor web já foi feita a parte de bloqueio de configurações necessárias já foi feita a parte de remoção de usuário a parte de buscas de arquivos necessários e simplesmente rodando esse comando de instalação desse pacote você instala o pacote e ele já vem com tudo isso que a gente vai falar agora então Harden é um processo de mapeamento de tarefas de mitigação de risco e implementação de atividades de correção é aquilo que eu falei não visa impedir que o seu servidor web seja atacado ele pode ser atacado mas a ideia é que ele sendo atacado ele consiga suportar aquele ataque e se proteger de um futuro ataque vindo ou não daquela mesma daquele mesmo IP de origem como é que eu começo a fortalecer o meu servidor web primeira coisa da onde vem os seus pacotes uma coisa que nos intriga muito quando a gente começa a falar de segurança é que as pessoas hoje em dia acham que todo pacote existente na web é seguro as pessoas não se preocupam se esse pacote está vindo de um repositório oficial as pessoas não verificam se esse pacote é assinado as pessoas não verificam quem foi que construiu esse pacote você pode pegar um pacote que de repente vai fazer o seu drive de som funcionar ou vai fazer com que a sua vai resolver um problema de uma biblioteca que está faltando para uma aplicação sua funcionar porém a gente não garante que aquele pacote não venha com algo a mais então muitas pessoas vão lá baixam o pacote de locais desconhecidos e instalam em servidores e as vezes esses pacotes trazem algo a mais são os pacotes Kinder Obo sempre vem com uma surpresa então é bom a gente tomar cuidado com isso outra coisa é manter sempre as atualizações de segurança do servidor não digo manter a atualização constante de um determinado pacote já visto que muitas aplicações webs hoje elas tem divergências as vezes a gente desenvolve uma aplicação usando uma função do PHP na versão do PHP 5.2 e aí o PHP muda para a versão 5.3 e aquela função que eu usava naquela versão 5.2 do PHP ela não existe mais ou foi transcrita de uma outra maneira e a aplicação deixa de funcionar uma determinada parte então não digo manter a atualização constante de versão mas pelo menos as atualizações de segurança é recomendado você manter e aí uma pergunta que eu sempre gosto de colocar se eu uso um pacote pré-compilado ou se eu uso um pacote através do instalado diretamente usando o fonte se a gente for fazer uma comparação em termos de funcionalidade ambos funcionam iguais porém eu gosto muito de usar os pacotes através do fonte já visto que a compilação ela é feita para a minha memória para o meu processador para a minha placa-mãe ou seja para o hardware específico da minha máquina e não para uma plataforma similar à minha então eu particularmente gosto de usar pacotes a partir do código fonte apesar de eu ter gerado aqui um pacote pré-compilado a gente também tem um fonte disponível para vocês usarem então isso aí é uma das coisas que a gente tem que levar bastante consideração quando a gente começa a falar de segurança do servidor web outra coisa que eu costumo gostar que eu gosto bastante de fazer é enjaulamento usando o cegahoot hoje em dia nós temos dois tipos de enjaulamento usando o cegahoot eu posso enjaular todo o meu sistema Linux ou seja eu pego toda a árvore da FHS e duplico ela usando o cegahoot ou eu posso simplesmente pegar somente os diretórios que a minha aplicação vai usar e rodar a minha aplicação em cima dessa árvore de diretórios que ela usa por exemplo no caso do Apache ele não usa o diretório barra home então eu não preciso do home dentro da minha jaula ele não usa o MNT então eu não preciso do MNT dentro da minha jaula ele não usa o diretório barra boot então eu não preciso do boot dentro da minha jaula do Apache então eu tenho duas maneiras de enjaular o processo de enjaular o meu servidor ou eu enjaulo toda a árvore da FHS ou eu enjaulo apenas os diretórios que o meu serviço necessita no caso do Apache os diretórios que contém arquivos para a utilização e funcionamento do Apache são dbtc, lib, usr e var esses diretórios dentro da árvore FHS são os diretórios usados pelo Apache e pelo PHP também uma outra técnica que a gente tem que adotar quando a gente vai fazer o hardware do servidor web é desabilitar os módulos que não estão usados se eu não tenho necessidade de uma execução de scripts usando através do root para que eu vou habilitar o suezer se eu não tenho necessidade de navegar entre os diretórios na minha página web para que eu vou habilitar ou desabilitar o userd se eu não tenho necessidade de rodar scripts CGI ou CGI para que eu vou habilitar esse módulo então desabilito se eu não tenho necessidade de buscar páginas com outros tipos de nomes para que eu vou utilizar vou deixar habilitado o módulo autoindex então desabilite os módulos que não estão sendo utilizados para que você não tenha mais complicações para que você não deixe vulnerabilidades ou seja vamos usar somente os módulos que realmente eu preciso e isso também já está configurado dentro do pacote que a gente construiu restringir os recursos da máquina poucas pessoas utilizam esse tipo de funcionalidade quando a gente fala de hardware por exemplo quanto que eu vou deixar por processo quanto de memória eu tenho que deixar para o processo do Apache na minha máquina então como é que eu faço esse cálculo se você der um top lá você vai ter algumas informações que é a memória residente que é aquele RS a memória compartilhada que é o SHR imagine que você tem lá no seu servidor 1 GB de memória e desses 1 GB você quer deixar 400 MB para o Apache só que aí você vai calcular quantos processos você vai configurar lá no seu no seu parâmetro de number process por shield quanto é que cada processo vai consumir de memória como é que eu faço esse cálculo eu pego a memória que eu quero deixar para o meu Apache e divido ela pelo número total de memória menos o número da memória compartilhada utilizada então 400 é quanto eu quero e 7 menos 2,5 porque eu converti em mega então 400 dividido por 7 menos 2,5 dá 89 MB então cada processo do meu Apache vai consumir pode consumir até 89 MB de memória eu não digo os processos filhos isso são os processos pais e aí eles vão derivar processos filhos e a soma de todos os processos não consumirá mais que 89 MB de memória por processo pai gerado então isso é uma outra maneira de você conseguir limitar o uso de recursos do seu servidor web evitando memórias leaks estouro da trilha de memória então configure o parâmetro número de requisições máximas por processo filho ali eu coloquei 10 mil é um número bastante considerável quando você tem um volume muito grande de acessos então eu consigo através disso impedir que o meu Apache dê um estouro de memória que as aplicações comecem a gerar memórias leaks e aí o meu servidor web pare por causa de requisições porque eu não fiz uma configuração simples dessa isso também é um parâmetro que já está pronto uma maneira que ela é legal mas ela não é muito eficiente porém em alguns aspectos em algumas situações é viável fazer você restringir conexões de entrada se você tem uma ferramenta de monitoramento de servidores lá e a sua ferramenta de monitoramento está dizendo que você tem no máximo 25 conexões simultâneas dentro do seu servidor web então você pode criar uma regra dentro do seu firewall dizendo que você quer limitar o número de conexões para 25 isso você consegue impedir com que você receba um tipo de ataque do tipo DOS e comece a derrubar a sua porta 80 com conexões estourando o número de conexões é uma outra medida permissões dos arquivos hoje em dia o pessoal vai lá e instala o servidor web Apache e está pouco pouco está se preocupando com as permissões que tem nesse diretório quantas vezes eu já vi clientes que ah está dando permissão negada o cara vai lá e dá um cegamod 777 na página na pasta onde está o documento do Apache e aí vamos que vamos que vai funcionar funciona e funciona também uma série de outras vulnerabilidades ali eu estou dando um find dos arquivos que o dono é o usuário chamado Utah User e na linha de baixo do non-find fazendo uma busca por permissões onde outras pessoas tenham permissões de leitura ou de gravação e o grupo também tenha permissão de gravação e aí ele vai mostrar uma lista de arquivos que tem permissão de gravação para outros e para o grupo dentro do meu documento útil da Apache e aí através disso eu trato e altero se você não tem uploads constantes no seu servidor web se você não tem modificações constantes no seu servidor web tanto o usuário quanto o grupo quanto outros só precisam de permissão de leitura dentro do documento útil e não é preciso de nenhum outro tipo de permissão então é importante você verificar isso porque aí você evita o ataque do director transverso e pressão de site e matéria de outras coisas busca de arquivos ocultos quando você salva a parte de trás alguns arquivos ocultos por padrão então principalmente o .htarx e tal e é bom a gente fazer uma busca aí desses arquivos e permitir com que a gente consiga através disso eliminar algumas vulnerabilidades que esses próprios arquivos trazem geração de certificados autoassinados SSL então é importante também a gente implantar isso outras configurações é uma maneira muito simples de você evitar informações do seu servidor web é você limitar o nível de informação que é passada dentro da sua URL você vai lá e acessa um site e você vê lá www.site.com.br barra admin barra info underline info php interrogação tal 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 e aí traz uma série de outras informações dentro do do processo de get post que faz dentro de uma aplicação php e aí você consegue limitar isso de aparecer usando uma variável simples então ali em cima onde eu coloquei você vai usar o modo rewrite para fazer algum redirecionamento isso aí ao invés de você usar só o cifrão 1 você usa aí integrado com a opção pt e aí automaticamente vai aparecer simplesmente somente simplesmente a URL do seu site sem nenhum tipo de diretório enfim que tenha que aparecer além da do documento do public html lá se a gente for comparar assim então é uma outra informação a desabilitar o trace enable também que também permite com que informações do seu servidor seja mostrada aí dentro do processo de acesso às suas páginas e aí outras informações importantes para você omitir assinatura do servidor impede com que mostre versão do seu apache ou a versão do php caso você tenha algum erro numa página mudar a variável servers tokens para prod porque o padrão ele vem full quando alguém acessa o site essa variável ela manda informação para o browser do requisitante contendo se é o php versão 5 se é o apache versão 2 se é o deb é a versão tal tal quando você muda de full para prod ele só vai mandar assim apache pronto não sabe a versão da apache não sabe em que sistema operacional está rodando apache não sabe em que versão do php o apache está compilado para rodar junto enfim então só mostra uma informação apache e aí você permite com que quanto menos informação do seu servidor você expuser mais seguro ele vai ser remover scripts padrão do php o php .info o i.php são scripts padrão é bom a gente remover desabilitar o módulo o directory index que é para impedir com que você tenha acesso a subdiretórios dentro do seu apache desabilitar o módulo webdav desabilitar o php base dir implantar o mod security o que é o mod security mod security é uma ferramenta que funciona como se fosse um file para a aplicação de repente o programador foi lá e deixou alguma coisa vulnerável na hora que ele estava desenvolvendo o servidor ou estava desenvolvendo a aplicação então você consegue através do mod security implantar algumas configurações que vai filtrar determinados tipos de acesso a ela é como se fosse um firewall voltado para a sua aplicação dentro do apache você instala o mod security ele vai fazer filtragem do tipo se alguém tentar mandar um ataque do tipo cross-site scripting ele vai detectar ele vai bloquear se todos aqueles outros tipos de ataque que eu mostrei anteriormente naquela linha de vulnerabilidades tipos de ataque ele vai conseguir filtrar o próprio ataque do tipo SQL injection ele filtra e bloqueia e também você pode fazer a implantação do surrozinho php o que que vem a ser essa ferramenta o surrozinho php é uma ferramenta de fortalecimento do servidor web apache todas essas configurações que eu falei agora e mais algumas adicionais que não tem aí você consegue fazer diretamente usando o surrozinho php ele funciona como uma espécie de máscara de configuração do apache você consegue bloquear uma série de informações usando o surrozinho php no próximo slide eu tenho mais ou menos como é que seria o mod security e o servidor web então você teria o servidor web lá atrás que seria o cubo azul e o mod security que seria esse retângulo vermelho fazendo a filtragem aí de todo o acesso a sua aplicação web o mod security ele pega mais a aplicação do que o servidor o surrozinho php ele pega mais o servidor do que a própria aplicação tá bom aqui eu mostrei isso aqui eu coloquei pessoal só pra quem quiser depois o slide a apresentação que são algumas configurações básicas aí de que a gente faz dentro do surrozinho php ele tem um arquivo chamado surrozinho .wini que fica dentro da pasta do php5 .d e aí você faz algumas configurações básicas uma informação importante aqui é aquele surrozinho e-mail protect porque o que acontece a maioria das aplicações web hoje existentes elas mandam e-mail e a maioria dessas aplicações web que mandam e-mail elas tem o servidor de e-mail instalado diretamente no mesmo servidor que está o servidor web e as pessoas não se preocupam em limitar a quantidade de e-mails que são enviados simultaneamente pelo servidor de e-mail porque ela está preocupada em proteger o servidor web então você consegue dentro do surrozinho limitar que um determinado e-mail mande simultaneamente uma quantidade x de e-mail e assim você consegue se proteger de alguém usar o seu servidor web que tem uma ferramenta de e-mail instalada só pra mandar e-mail da aplicação como spam então você impede isso de que seu servidor web comece a ser usado como servidor de spam desde que ele tenha claro uma ferramenta de envio utilizando SMTP ou MTA compost fix que e-mail ou próprio send e-mail então você consegue bloquear esse tipo de parâmetros com o próprio surrozinho questão de número máximo de uploads nível de utilização de memória enfim uma série de outras configurações você consegue limitar as informações que vão ser passadas no processo post do PHP quando vai ser acessado uma página tudo isso você consegue fazer dentro do próprio surrozinho e aí por fim pra finalizar a gente consegue eu recomendo que vocês quando eu for implantar um servidor web desabilite as páginas default a página de erro 404 a página de erro 500 use sempre um alias de e-mail pro e-mail do server admin nunca use o e-mail real desabilite o módulo userdir pro root se você não vai usar esse módulo userdir não tem necessidade de ele estar habilitado principalmente para o root fazer uso disso e aí por fim a gente tem o pacote esse aqui é o pacote que a gente construiu é o hardening traça-pasta delani-beta-01 ponto deb e eu coloquei uma citação aqui que não existe problema que pode ser resolvido com a mesma consciência que ele foi criado é possível olhar o mundo com novos olhos o que acontece você pode até detectar que o seu servidor foi invadido você pode até detectar que existe uma vulnerabilidade você pode até detectar que aquela vulnerabilidade foi explorada mas dificilmente você vai conseguir entender a 100% e fazer uma engenharia reversa sobre o ataque que você sofreu então antes de sofrer um ataque vamos corrigi-lo antes de implantar um servidor web vamos aplicar o conceito de hardening hoje em dia as pessoas elas buscam muito a execução e não se preocupam muito com a proteção hoje em dia a gente vive o boom na área de segurança da informação e é extremamente importante que a gente se preocupe com esse aspecto então você implantar um servidor de e-mail você implantar um servidor web você implantar um servidor de banco de dados você implantar um servidor DNS usando esses conceitos de fortalecimento de turning e de hardening permitem que você não tenha dor de cabeça no futuro a gente sofreu uma série de ataques em cima de sites do governo no ano passado e talvez se algumas dessas técnicas tivessem sido implantadas isso teria sido mitigado teria sido previsto e protegido é claro que não existe nada 5% seguro mas quanto mais nós conseguirmos implantar em termos de segurança melhor eu vou mostrar a instalação desse pacote esse pacote está disponível para download também eu disponibilizei o fonte existem algumas coisas que tem que mudar algumas coisas que eu preciso melhorar que é um dos problemas é que ele só permite um usuário quando a gente faz a instalação dele ele muda o usuário padrão do Apache ele muda o local do documento root ele cria o enjalamento dos processos ele aplica todas essas informações que eu coloquei para você como correção nos arquivos do Apache ele muda uma série de coisas dentro do Apache mas ele ainda não tem uma interação ele não está dinâmico ele está uma coisa muito estática então você vai lá e instala e pronto é daquele jeito então a gente tem que mexer nesse pacote para permitir que ele fique um pouco mais dinâmico então no futuro a gente quer permitir que o usuário crie que a pessoa que estiver instalando ela possa criar o usuário que vai rodar o processo do Apache que ela possa definir onde é que é o documento root que ela possa alterar valores de memória por processo então nós estamos melhorando isso e vamos fazer a inserção do dialog para poder permitir com que ela tenha interação na hora de instalação e também precisamos portar isso para outras distros hoje ele só funciona em cima do Debian 6 e mais nada se for qualquer outra versão do Debian porque tem uma dependência de pacote também a limitação quando você constrói pacote.debian que você tem que dentro do arquivo control você tem que citar ele faz replaces de alguns arquivos coisa que a gente não quer que ele faça no futuro a gente quer que ele substitua informações dentro dos arquivos padrão por exemplo hoje quando eu instalo eu substituo o arquivo do etcntd Apache 2 pelo meu arquivo para que ele rode já ao lado então a ideia não é fazer isso a ideia que ele entre abre o arquivo faça uma alteração no arquivo original e não precise fazer um replace enfim essas coisas tem que melhorar ainda nesse pacote eu vou instalar ele aqui para vocês eu espero que dê para vocês visualizarem eu vou abrir um terminal aqui vocês conseguem visualizar alguém pode me se está visível o terminal se desse para aumentar um pouco a fonte do terminal seria bom tá eu vou aumentar aqui peraí eu vou vou tirar um pouquinho aí é que eu não consigo tá bom assim vamos lá eu tenho uma uma máquina virtual aqui rodando é que eu como a gente eu já volto lá para o terminal tá pessoal só vou pegar o endereço aqui que eu não sei de cor é 172 20 10 16 opa não é isso vamos lá esse pacote quando eu instalei ele ele já automaticamente mudou as portas do SSH ele já mudou o usuário padrão ele já bloqueou o root tá de logar diretamente então é ele já faz tudo isso que também é pensando aí na parte de de hardening de do servidor linux e não somente no hardening do apache tá é quando a gente começa a fazer a parte de de hardening servidor linux a gente tem que prever essas coisas então eu também já inseri isso automaticamente então instalando o pacote você já já tem isso aí tá é que eu não tô conseguindo enxergar por isso que tá meio ruim tá a minha foto ela parece tampando metade da tela beleza e a porta é 4422 não 2244 deixa eu ver aqui uma coisa deixa eu ver aqui deixa eu só reiniciar o processo aqui porque eu eu tô conectado num 3G pela minha máquina linux e tô conectado no pela máquina deixa eu só ver se tá ativado aqui o o o o o o o se não não vai rolar no celular tem aqui aí eu desconectei aqui deixa eu só conectar aqui de novo e aí a gente já fecha vamos lá ótimo, olha vou iniciar aqui o processo deixa eu ver se ele pegou pegou vamos lá que agora eu vou mostrar o pacote instalado 3, 2, 4, 4 peraí que vai chegar e aí 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 essa fonte que é pequena para vocês verem né é é não está aparecendo nada é deixa eu tentar conectar pelo outro mesmo é colocar fundo branco e preto e aí e aí Obrigado. Ele mudou o IP aqui, pessoal. Como eu desconectei e conectei no 3G de novo, ela acabou mudando o IP e não tinha visto. Pessoal, nessa fonte, vocês conseguem enxergar, né? Não, acho que é machado, mas ele viu que eu cheguei acompanhando. Vamos lá. Aqui é a máquina onde está o meu pacote .deb. Eu tenho aqui três arquivos, basicamente, né? Um é o Debian Hardening, 0.1.deb. E aqui eu tenho o TargZ, que é a fonte desses pacotes. E aqui eu tenho o diretório onde estão esses pacotes, tá? O que a gente fez? Todas aquelas informações que eu passei até agora, eu inseri dentro desse pacote. Tanto a parte de enjaulamento, a parte de troca de usuários, enfim, tudo isso a gente inseriu dentro desse pacote. E aí, uma vez instalando esse pacote, automaticamente a gente já tem todo o processo aí do Apache rodando em cima de enjaulamento, tá? Então, o que ele faz? Ele vai lá, ele cria o grupo, um outro grupo padrão, ele cria um novo usuário, ele tenta fazer um update aí do sistema, ele muda o documento root, ele para o serviço do Apache, troca o arquivo do script de inicialização, ele cria toda aquela jaula em cima de chroot que eu falei pra vocês, tá? Troca as permissões dentro do diretório do Apache e aí ele sobe o serviço e põe tudo no ar. Se eu der um PSLX aqui, pipe-grap Apache, não tá estartado o processo, eu vou inicializar aqui o serviço, ele estartou, vou dar. Aqui a gente vê o processo do Apache já rodando com o novo usuário, que é o usuário utah user e já vemos também que todo o processo está rodando com o novo usuário, porém enjaulado. Onde ele está rodando? Dentro do diretório chroot barra servers etc Apache. Então, ele está olhando toda a configuração que está dentro deste diretório. Ele não usa mais o barra etc Apache 2. Ele está usando tudo que está dentro do enjaulamento, tudo que está dentro da jaula, tá? Se eu entrar aqui no diretório chroot, ele está o conteúdo, eu tenho o diretório servers que é onde está a minha jaula, né? Então, aqui dentro eu tenho os diretórios que o Apache necessita para funcionar. O dev, etc, o lib, o sr e o var. O srv existe porque eu troquei o documento root default para o srv. Então, eu não deixei os meus arquivos do documento root nem do var. Eu mudei ele para o srv, tá? E aí, dentro do etc, eu vou ter aí as configurações e os arquivos do Apache, tá? Então, o Apache está olhando como server root, né? O diretório barra chroot barra servers etc e não barra etc barra Apache 2. Ele não olha mais como server root para lá, tá? Lembrando que a gente tem o documento root, que é onde fica o site, e o server root, que é onde o Apache olha para poder ser inicializado e pega todos os parâmetros de configuração, tá? Se eu abrir aqui um browser e colocar o IP 172.172, deixa eu ver o meu IP aqui, 172.20.10.16, 172.20.10.6. Ele mostra esse arquivo aqui, tá? Que é o arquivo que está dentro do meu, que está apontando para o documento root. Na verdade, aqui eu acabei criando este diretório servers com o intuito de colocar o srv, com o intuito de colocar esse documento root do Apache, tá? Então, é isso que ele está mostrando para mim lá. Dentro do meu, lá no meu browser ele mostra o que está aqui dentro, tá? Então, toda a árvore do Apache agora, ela está aqui com a instalação daquele pacote simples. E com isso a gente tem também os parâmetros de configuração que eu havia passado para vocês. Servers, se eu vier aqui dentro do ETC, eu tenho aqui, por exemplo, o arquivo Apache 2. CdConf.com aqui eu tenho security aqui são security é rápido né acho que eles não conseguem acompanhar aí eu vou ter aqui a configuração da variável service token que eu avisei que você vê que por padrão ela vinha como full e eu mudei ela pra prod então meu arquivo ele já traz essa modificação o server signature que já traz aqui eu inverti o arquivo mas eu devia trazer como off o trace enable que ele traz como default on ele já trouxe como off e também ele já traz o surozinho php que eu falei pra vocês instalado e também o o o modo security tá então aqui também no site trace enable eu tenho aqui algumas informações é do default referente a algumas informações a limitação de algumas coisas tá então eu eu mudei a parte de options que que é interessante fazer tudo isso que eu falei pra vocês durante a apresentação alteração do documento útil mudança de usuário padrão mudança de grupo enjaulamento do processo aplicação do modo security aplicação do surozinho php desabilização dos módulos desnecessários remoção dos arquivos ocultos tudo que eu falei ele já foi feito quando eu instalei esse pacote ok não sei se dá pra vocês terem dúvidas mas era isso que eu queria mostrar pra vocês alguma dúvida pessoal de quem tá aqui presente aqui pelo twitter não não chegou nenhuma dúvida não não vou estar pode falar seguinte você falou aí das vantagens de rodar o o apache enjaulado no cegahoot mas me ocorreu agora que se eu instalar por exemplo esse pacote numa máquina que já tenha instalação apache ou mesmo se alguém não se ligar e lá no apache 2 sites available definir um documento root num diretório que não tá no cegahoot eu não sei o que acontece é se você já tiver um servidor web em produção é aquilo que eu falei existem alguns problemas ainda no pacote né e o fato de eu não poder definir um documento root é um limitante é um problema é ele não vai remover os arquivos do seu site caso já exista por exemplo provavelmente o seu site ele aponta pro barra var o seu documento root no apache deve estar apontando pro barra var www quando você instala esse pacote ele vai mudar o apontamento ele vai pro barra ch root barra crv barra www o que você vai ter que fazer é copiar do barra www pra esse diretório novo mas ele não vai limar o que existe no barra www é claro quando você acessar o seu site vai ter uma página vazia porque no novo documento root não tem nada até com que você porte tudo pra lá mas ele não lima ele não remove mais alguma dúvida então recomendo que vocês rodem ele em ambiente de teste tá inicialmente até aquilo que eu falei ele tá uma versão beta até com que fique 100% funcional tá agradecer aí a Gabriela o pessoal do CERPA pelo espaço aí cedido pela gente pra gente tá e qualquer dúvida tem aí eu passei o twitter segue a gente lá e lá no próprio twitter também tem o no twitter não meu mas o da tem lá o link pra apresentação e o link pro pacote ponte pro ponto dev tá tá no nosso slideshare lá slideshare.net barra utah networks lá vocês conseguem pegar tudo isso obrigado e se alguém tiver mais alguma dúvida mandar pro e-mail do CISL também a gente encaminha pro palestrante se alguém não anotou o e-mail dele é a nossa próxima palestra vai ser a partir do auditório da sede é o Francisco já tá aí pastore tô vendo o Ralf quando vocês estiverem prontos pra começar vocês avisam que a gente anuncia só cinco minutos aí pra preparar boa tarde boa tarde primeiro lugar queria agradecer o convite pro CERP que nos foi dirigido pra estar fazendo aqui esta apresentação hoje muito obrigado meu nome é Francisco Fonseca e sou CEO da Nubis Networks e vou estar fazendo aqui esta apresentação eu sou português mas estou tentando falar português do Brasil que eu vivi aqui no Brasil seis anos faz mais de trinta anos então é normal que durante esta apresentação possa dizer uma outra palavra mais próxima pode seguir então é normal que possa dizer uma outra palavra que vocês não percebam então eu espero que vocês consigam tirar o sentido da palavra no meio do contexto eu também peço desculpa que vou ter um ou outro slide slide muito poucos em inglês mas penso que isso pra vocês não será um problema a parte eu diria que a parte mais interessante da apresentação está no final que são os use cases por isso eu pedia que permanecessem até o final que eu acho que vocês vão dar o vosso tempo por bem dependido por fim queria dizer que a informação que vou estar apresentando aqui hoje não está presente no nosso site o que vou estar falando hoje é tecnologia que é essencialmente da nossa área de labs portanto dos nossos laboratórios se vocês forem ao site da nossa empresa não vão estar encontrando esta informação só para posicionar um pouco para vocês perceberem qual é o contexto da nossa empresa nós temos três áreas de atuação principais que é a segurança do e-mail a segurança web e inteligência de rede na segurança do e-mail nós temos digamos appliances engines para servidores de e-mail que nem o post fix e outros o mei spike que é uma tecnologia que estamos oferecendo para o mundo já vou falar dela dentro de momentos depois na área web temos soluções tipicamente para telx para proteção web proteger as famílias quando elas vão na internet e por fim uma terceira área que é aquela que eu digamos que está mais relacionada com o que eu vou estar falando hoje é a de inteligência de rede e vou estar falando do streamforce e do cyberfeed são dessas tecnologias essencialmente que eu vou estar falando hoje começando pelo mei spike o mei spike é um serviço de software livre que nós estamos disponibilizando o mundo é um serviço que permite as organizações identificarem e bloquearem spammers conhecidos este serviço tem como intenção fornecer para quem recebe ou envia e-mail informações acerca da reputação dos IPs todos os IPs que constam dos nossos serviços são continuamente monitorados e as listas são atualizadas frequentemente para calcularmos esta reputação são processados vários milhões de e-mails por dia que são enviadas das mais diversas origens a próxima versão do spam assassin vai ter por defeito vai vir incluído o mei spike o mei spike até tem uma história curiosa que foi quando estávamos criando ele nós tivemos fomos abordados pela pela red yet que nos disse que era uma tecnologia muito legal e eles inclusivamente estavam utilizando internamente então eles sugeriram que nós disponibilizássemos essa tecnologia para o mundo e foi isso mesmo que nós acabamos por fazer hoje em dia então quem faz até 100 mil pedidos por dia pode utilizar gratuitamente o mei spike e tudo começou com o facto de tínhamos desenvolvido várias tecnologias entre as quais esta precisamente a reputação IP que eu estou acabando de falar e digamos esta própria tecnologia do mei spike é baseado no que eu vou falar aqui hoje desde que lançamos esta reputação IP para o mundo passamos a ter uma adoção muito interessante de diversos tipos de organizações algumas das organizações estão presentes aqui neste slide e um efeito colateral muito interessante eu vou só ver se o vídeo passa que isto em princípio é uma imagem um efeito eu não sei se vocês estão vendo o vídeo é possível que não consigam perceber mas no fundo é um mapa mundo com reputação de um lado para o outro as origens e os destinos mas um efeito colateral muito interessante quando nós disponibilizamos este serviço é que passamos a ter uma enorme visibilidade em torno do tráfego de e-mail global e então no fundo estamos falando de que? estamos falando de compartilhar informação ou seja basicamente o compartilhamento é algo óbvio para nós porque nós vamos ter que compartilhar informação entre as nossas diversas tecnologias e aí a nossa motivação inicial para criar esta tecnologia foi o fato de nós estando desenvolvendo tecnologias em várias áreas como seja o e-mail web network social nós tínhamos necessidade de compartilhar informação entre essas várias áreas que obviamente beneficiariam depois os nossos produtos e aí o que aconteceu foi que enquanto estávamos construindo estas plataformas digamos para o nosso centro de inteligência rapidamente percebemos que esta plataforma poderia ser utilizada em outras áreas de atuação em outros campos de ação inclusivamente tivemos várias entidades que quando olhavam para a plataforma nos foram dizendo que poderia ser utilizada em outras áreas e elas próprias iam sugerindo estamos falando em alguns casos de algumas organizações bem conhecidas e nós aí começamos de facto a olhar para esta tecnologia de uma ou outra forma então aí nós basicamente temos aqui três grandes motivações para levar esta tecnologia para frente por um lado o big data porque com o paradigma do big data torna-se cada vez mais difícil processar e identificar eventos ou grupos de eventos que sejam realmente relevantes num universo muito heterogêneo disperso de redes periféricas e aplicações que temos hoje em dia isso não é fácil por outro lado cada vez mais existe uma necessidade crescente de disponibilizar em tempo real inteligência para tomada de decisão para quer que seja para analistas ou decisores e portanto desta forma torna-se possível tomar uma decisão rápida ou até prevenir ameaças e até detetar porque não oportunidades por outro lado com o aumento do social media e das redes sociais em geral e dos eventos de segurança torna-se cada vez mais importante perceber os fluxos de informação não só dentro da organização mas também de alguma forma relacionar ou correlacionar esses fluxos com a informação externa da organização por outro lado existem digamos algumas oportunidades que tornam alguns fatores que tornam esta abordagem extremamente atual por um lado há uma alteração do paradigma dos analytics ou seja antigamente no passado nós tínhamos muito data warehousing depois reporting hoje em dia temos muito dashboards mas cada vez mais vamos caminhando no sentido de deteção de anomalia em tempo real e previsão ou seja estou falando de forecast e predictive analysis por outro lado também é importante perceber o que está acontecendo nas várias plataformas porque hoje em dia as organizações e as infras estão cada vez mais tendo plataformas que é importante perceber o que está passando nela por outro lado os governos estão cada vez mais criando normas e recomendações no sentido de exigir das organizações que monitorizem de formativa as suas infras com o objetivo de reduzir o risco de disposição às ameaças de segurança é o caso do GRC do BACEN inclusive quando vim aqui no Brasil esta semana me disseram que o governo brasileiro está criando recomendações e legislações nesta área por outro lado relativamente à cibersegurança é óbvio que tem sido evidente que cada vez mais existe um empenho da parte dos diversos governos mundiais o Brasil aí não é de ação no sentido de serem criados centros de cibersegurança com capacidade para entre outras coisas conseguir gerar informações de inteligências de ameaça em tempo real e também o que vamos notando é que existe uma demanda cada vez maior por parte de diversos organismos grandes empresas bancos entidades sofisticadas governos etc por este tipo de tecnologia então no fundo a visão da plataforma que vamos estar mostrando hoje é o que? estamos falando de uma plataforma que é capaz de fazer streaming de eventos de segurança em tempo real que são acessíveis através de uma API e essa plataforma o que vai fazer é relacionar e agregar diferentes fontes de eventos de segurança que sejam públicos ou privados e vai também adicionar valor vai agregar valor ou seja vai pegar nos dados originais e em tempo real vai transformar esses dados aumentar eles se necessário diminuir mas no fundo atribuir significado em conclusão o grande objetivo é de fato disponibilizar ferramentas e dados que sejam necessários para obter informação em tempo real sobre as ameaças internas e externas no fundo estamos falando de threat intelligence uma outra forma de visualizar isto portanto de representar algo que foi referido no slide anterior é através deste diagrama em que eventos de fontes distintas que sejam públicas ou privadas internas e externas às organizações são publicados em uma plataforma de stream única para que seja possível depois disponibilizar a informação enriquecida e em tempo real às organizações subscritoras isto é que vão subscrever as feeds os dados e desta forma permite-se uma visão agregada dos eventos queridos sejam externos ou externos a capacidade de enriquecer os eventos em tempo real com informação adicional tal como a geolocalização a reputação IP e outros vai permitir compreender a dispensão geográfica vai permitir se determinados vai permitir compreender entender se determinados acontecimentos são focalizados na origem qual é o destino se são distribuídos e dispersos ou se estão concentrados e no fundo os módulos depois de track e trace vão este módulo vão compreender as relações entre os eventos que de outra forma seriam vistos como independentes desta forma permite em apurar que determinada sequência de eventos está relacionada quais são as entidades envolvidas permite passar a seguir outros eventos relacionados com uma determinada janela temporal etc etc e aqui temos que introduzir um conceito que é o conceito do do big picture no mundo no mundo da segurança antes de entrar no big picture eu queria dizer que no mundo da segurança existem várias entidades que são especializadas em determinadas informações quando um evento de interesse é gerado é importante relacionar essas fontes diferentes distintas de informação pois muitas vezes cada uma delas vai contribuir com a informação diferente mas que está relacionada com o mesmo evento por exemplo quando estamos vendo uma atividade suspeita de um determinado IP consultando uma entidade é possível saber qual é a reputação desse IP consultando uma outra entidade será possível dizer-nos em que ataques é que esse IP esteve envolvido no passado recente ou se faz parte por exemplo de uma botnet outras entidades podem dar mais algumas informações sobre por exemplo qual é o dono do IP a que país pertence etc e quando enriquecemos os eventos na altura em que eles acontecem portanto em tempo real com essa informação conseguimos ter uma noção do big picture a volta de um determinado evento que de outra forma seria mais difícil pois teria que ser feito a posteriori com uma digamos abordagem com uma base de dados central que é no fundo o cenário tradicional vou dar aqui um exemplo portanto este slide que vamos os próximos slides que eu vou mostrar vão dar aqui um exemplo tentar explicar isso tudo e vamos começar com a seguinte frase esta é uma pessoa de interesse então aí nós podemos ter algumas entidades quando vemos esta fotografia algumas pessoas se poderão interessar pela bebida que o cara está segurando qual é a marca que produto é este qual é o seu conteúdo outras pessoas poderão estar interessadas na idade da pessoa qual é a etnia a raça as suas feições outras pessoas estarão mais interessadas nos sapatos a marca em que loja é que vende aqueles sapatos quais são os materiais outras pessoas poderão estar interessadas no relógio as funcionalidades quem produziu o relógio qual é o fuso horário em que este relógio está trabalhando outras ainda poderão estar interessadas só na envolvente no meio ambiente onde é que a pessoa está qual é a localização qual é a hora do dia mas na realidade nós só temos de fato uma fotografia geral e completa quando temos acesso a toda esta informação portanto só quando juntamos todas essas informações é que realmente conseguimos ter uma verdadeira digamos fotografia desta pessoa por outro lado a perspectiva também é importante muitas vezes como podemos ver nesta imagem muitas vezes quando olhamos para algo de uma determinada perspectiva podemos acabar tirando as conclusões erradas neste caso quando olhamos para esta imagem é óbvio que esta água não está sendo jorrada da boca da menina mas deste ângulo é isso mesmo que parece por vezes no mundo da segurança isso também acontece quando nós só estamos olhando de um ângulo por vezes podemos tirar conclusões precipitadas então perspectivas diferentes sobre a mesma situação podem acabar por dar um resultado diferente agora claramente existe aqui um outro problema com que temos que lidar que é o excesso de informação hoje em dia claramente a informação que temos que processar é enorme e para se ter inteligência é preciso ter acesso a informação quanto maior a informação é quanto maior é a quantidade de informação acessada em princípio mais confiáveis são as conclusões que se tiram ao trabalhar essa mesma informação e aqui entra o conceito do big data o big data não se trata apenas de petabyte de storage não é apenas storage muita gente quando se fala de big data associa logo a uma quantidade enorme de dados mas não é apenas isso o big data também está relacionado com uma enorme variedade dos eventos e a velocidade em que se consegue processar também é importante no nosso caso como vamos ver dentro de momentos o storage não é de fato o importante machine a forma como a informação é tratada à medida que ela vai tendo lugar se tivéssemos que ver o big data digamos através destes três vezes nós estamos falando de volume variedade e velocidade no nosso caso nós estamos focados apenas na variedade e na velocidade ou seja não estamos preocupados com o volume até porque no nosso caso o volume não o volume em termos de storage de base de dados não existe pode existir mas tudo funciona mesmo que não estejamos escrevendo para a base de dados e portanto vamos ignorar a componente de volume e nós vamos focar na variedade e na velocidade neste caso a velocidade por velocidade aqui o que queremos dizer é que ela descreve a frequência que os dados são gerados capturados e compartilhados o crescimento da informação recolhida através de vários extremos de dados criou necessidades de use cases em tempo real cada vez mais e a velocidade é que são geradas grandes quantidades de informação damos a capacidade hoje em dia de passar texto de detetar sentimento de identificar novo padrão de uma forma que antigamente não era possível e no mundo da segurança um acontecimento ter sido detetado uns momentos antes pode fazer a diferença cada vez mais às vezes hoje em dia detetar algo em poucos segundos ou detetar em 10 minutos ou meia hora pode fazer uma diferença muito grande por outro lado em termos de variedade a proliferação de diferentes tipos de dados como sejam os dados sociais machine to machine informação de celular acrescentam novos tipos de dados aos dados tradicionais e os dados digamos muitas vezes nem sempre se adequam às tradicionais estruturas de dados e por isso é necessário encontrar digamos novas abordagens para este desafio da variedade dos dados e aí entra um conceito da abordagem tradicional e a nova abordagem quando estamos tratando de deixa eu ver aqui se muda só um momento estou tentando mudar aqui o slide ok na abordagem tradicional quando estamos tratando de quando estamos falando de tratar muitos volumes de dados normalmente aquilo que acontece é que nós temos sensores em diferente parte da rede da infra capturando os dados essa informação essa informação é depois enviada para uma base de dados central tipicamente estamos falando de uma infra grande e depois vamos estar processando dados em cima dessa base de dados essa no fundo é um pouco a abordagem dos CMs aquilo que nós vamos ver aqui não está relacionado com os CMs é um paradigma completamente diferente mas esta é a típica abordagem dos CMs porém aquilo que nós propomos é uma abordagem e aquilo que essa tecnologia possibilita é uma abordagem é muito diferente por um lado vamos passar a inteligência para o lado dos sensores isto é os sensores só vão retornar as entradas que fazem mate com os critérios que foram escolhidos portanto esta é a primeira uma grande diferença não existe necessidade de estar enviando toda a informação do local de recolha de dados para um ponto central os sensores que vão estar mais próximos da periferia na fronteira vão ter a capacidade de só digamos detectar ou enviar a informação que é necessária por outro lado só vai enviar em vez de enviar todos os registros de um determinado evento pode o próprio sensor ter a capacidade de enviar só os campos dos eventos digamos que foram pedidos por outro lado quando termina o trabalho quando o cliente já não está mais requisitando o trabalho os dados os sensores entram no modo em que já não ficam mais trabalhando entram no modo idam até que venha um outro subscriber pedir por dados portanto abordagem convencional nós temos grande quantidade de informações sendo processadas por sensores e enviadas para um ponto central aqui os sensores só vão capturar aquilo que tiver sido pedido que seja capturado e só vão retornar os dados que tiverem sido pedidos por outro lado em termos de da forma como pode ser implementada aqui esta plataforma ao contrário dos cenários tradicionais em que a inteligência é central cada vez mais isso vai sendo empurrado para a fonte e se os consumidores apenas estão a pedir digamos determinada informação tudo que não é essa informação não vai sair da fonte a plataforma foi desenhada para ser distribuída e escalável permitindo diferentes níveis de stream servers como podemos estar vendo aí nessa imagem entre o consumidor e a origem dos dados desta forma conseguimos responder aos desafios de conceitos como distribuição da infraestrutura escalabilidade particionamento dos dados etc vou dar um exemplo se um ISP tanto quiser ter um stream server junto dos seus DNS para recolher os eventos de DNS e outro stream server por exemplo junto da sua infra de e-mail estes dois stream servers por sua vez podem estar ligados a um stream server do time de operações e as pessoas das operações depois podem ligar o stream server a um outro stream server da área de marketing e a outro stream server da área de segurança definindo que tipo de dados é que cada uma das áreas vai ter acesso por sua vez cada uma dessas áreas que gera o seu próprio stream server pode definir as ACLs para os seus colaboradores ou seja pode definir quais são os colaboradores que acedem aos dados e a que tipo de dados e depois outras características é o facto de entre cada stream server ser feita compressão e agregação dos dados para que se duas pessoas estiverem pedindo a mesma informação apenas uma stream de dados existe entre ambos e não uma por consumidor ou seja este modelo no fundo pretende escalar até o ponto de poder cobrir um país inteiro se for essa necessidade ou seja foi desenhado para lidar com quantidades e nomes de dados e se for preciso pode responder aos desafios que podem ir até a dimensão de um país em termos de modelo de compartilhamento este é um modelo tradicional em que digamos existe sempre uma entidade central responsável por receber e processar todos os dados a plataforma pode funcionar desta forma ou então também pode funcionar num outro formato que vai para além do modelo tradicional que é um formato mais avançado que se assemelha a um peer-to-peer em que cada entidade se liga às entidades que lhe interessa e cada um decide que tipo de informação quer partilhar e em que condições neste modelo cada participante tem o seu próprio centro de segurança e a plataforma permite cumprir com estes cenários complexos de partilha de informação temos aqui um exemplo de um slide que demonstra um caso real de um ISP que está interessado em monitorizar a sua rede interna e os seus serviços e que a nossa rede de stream servers está ligada ao stream server do ISP conforme os exemplos distribuídos e que foram falados no slide anterior dessa forma permite ao ISP receber e processar os eventos internos e ao mesmo tempo ter acesso aos eventos que estão sendo vistos lá fora mas que são relativos à sua rede em termos de arquitetura então queria só explicar muito high level a arquitetura da stream API e basicamente aqui o que podemos ver é o stream engine por onde entram os eventos ou seja este retângulo azul clarinho que vocês estão vendo é o stream server e portanto agora vamos vendo em cima são os produtores de informação pode ser estamos falando de e-mail HTTP DNS pode ser celular pode ser pode ser muita coisa mas que vai essa informação vai sendo enviada para os stream servers e então os eventos entram através do stream engine depois temos uma layer de módulos de processamento que vão correlacionar enriquecer os dados etc e depois embaixo temos os consumidores que estão acendendo aos streams dos eventos neste caso em formato JSON que são retornados pela API alguns exemplos de módulos de processamento que é o que aí na imagem aparece como processor 1 processor 2 processor N são por exemplo os módulos de geolocalização em que de forma em tempo real são desenvolvidas as coordenadas as cidades o país o módulo de CC como de control center ou seja quando vem determinada informação os módulos podem desde logo colocar uma flag dizendo que aquele IP por exemplo que vem lá referido no meio do evento está relacionado com o command in control center e portanto no fundo ele vai olhar para um evento complexo extrai tudo o que seja por exemplo parecido com o IP se for o caso do módulo que está lidando com o IP vai validar se pertence a um CC se for em caso afirmativo vai então adicionar uma flag outros módulos são por exemplo módulos de URI DNS MS3 módulos de URI redirects e shortness translation módulos de anomalia sliding windows kpis etc o objetivo não é entrar aqui em grande detalhe nos módulos mas vou dar tanto existe um módulo vou falar um pouco do modo de follow e de track e vou dar um exemplo que poderia estar acontecendo no mundo real e depois um outro mais ligado a cibersegurança aqui neste caso então vou tentar explicar o que é que a plataforma então poderia fazer neste caso isto só seria só é viável se a plataforma estiver ligada a várias telcos num país se ela for implementada nas várias telcos é possível depois ter acesso ao seguinte tipo de informação vamos imaginar que existe um conjunto de sites que por qualquer razão o governo quer saber quem é que está acessando então o governo vai criar uma lista desses sites e a partir desse momento esses sites vão estar digamos sobre observação então vamos imaginar que existe uma pessoa neste caso não sei se você consegue ver tem ali o número 1 vamos imaginar que existe um cara que vai através do seu smartphone aceder o site quando ele acessa o site vai acessar vai acessar o site quando ele acessa o site a partir daquele momento aquele smartphone ficou marcado então aí que coisas é que podem acontecer vamos imaginar que naquele smartphone a pessoa vai enviar um e-mail para duas outras pessoas então é a sequência 2 estamos vendo aí enviando o e-mail para o recipiente A e para o recipiente B a partir daquele momento aquelas duas pessoas também vão estar sendo entre aspas seguidas depois a pessoa inicial com o mesmo smartphone com que fez o acesso nos sites enviou dois SMS para o utilizador A e para o utilizador B a partir desse momento essas duas pessoas também vão estar sendo seguidas e então aí depois podem se dar mais uns acessos no caso do recipiente A que está aí embaixo se esse cara através do seu computador envia um e-mail para um outro recipiente C esse recipiente C também pode estar seguindo e aí continuamente claro que tem que haver um limite isso também depende da infra pode haver um limite mas no fundo o que vamos criando aqui um mapa de relacionamento em tempo real então se esse mesmo cara o recipiente A que está aí embaixo acessar outros sites web nós vamos poder ter essa informação e quem sabe se esses sites não estão relacionados com os tais sites que estavam sendo monitorizados inicialmente a mesma coisa pode acontecer se a pessoa o utilizador móvel B eu agora estou falando da sequência 6 por exemplo acessar esses sites se digamos dentro daquela rede social que foi de relacionamento perdão que foi criada que foi sendo criada tivemos dois indivíduos duas pessoas acessando determinados sites web é possível que esses sites tenham alguma relação com os outros sites que estavam sobre vigilância então este é um exemplo do mundo real no fundo é um pouco é que nem um detectivo que no mundo real vai atrás de uma pessoa então aqui nós temos isso tudo acontecendo também mas claro no mundo virtual em que vamos relacionando as informações relacionadas com celulares com HTTP com e-mails etc um outro exemplo do mesmo digamos módulo de processamento mas aplicado agora a área de cibersegurança é o seguinte vamos imaginar que um determinado computador está acessando fazendo um pedido para um domínio que nós sabemos que é um domínio mal portanto faz um pedido nesse caso de DNS faz um pedido a partir daquele momento aquele computador fica marcado novos pedidos que aquele computador faça a outros domínios esses domínios se estiverem no mesmo digamos endereço de endereçamento de IP do outro domínio também vão digamos sendo guardados e aí o que vai acontecer é que de futuro acessos que sejam vistos por outros PCs que não tem nada a ver com o PC anterior aqueles domínios também vamos estar marcando esses PCs e dessa forma digamos através de um segmento nós vamos construindo e gerando aqui informação que pode ser muito útil a plataforma a plataforma tem também diversas feeds externas que estão que vão sendo fornecidas por várias entidades e que podem ser associadas a tudo aquilo que estamos vendo internamente vou dar aqui alguns exemplos por exemplo estamos falando de Passive DNS e Onuris e IPDNS do CAPES Honeypots ou Traps de E-mail Datas chamadas Spam Traps E-mail Metadata ou seja metadados de e-mails também são fornecidos URI Trion e Metadata neste caso por exemplo o que acontece é que se eu dou um URI me vai ser devolvido o IP hostname me vai ser devolvido a porta permite responder por exemplo se eu tenho site de spam na minha rede por outro lado Fast Flux Network significa que se em algum evento eu vir algo que esteja relacionado com uma rede de Fast Flux vai ser marcado também e automaticamente leva a flag de Fast Flux temos também feeds de Twitter no caso de shortners e redirects uma das coisas que podemos fazer por exemplo é se nós estamos trabalhando com eventos que envolvem shortners eu posso dizer que eu quero bloquear tudo que seja por exemplo .ru vindo da Rússia ou seja mesmo que eu não esteja vendo tendo acesso a essa informação o módulo automaticamente vai resolver e eu posso dizer embora esteja recebendo shortners se vem de .ru eu vou bloquear eles e automaticamente então os módulos de processamento vão resolver isso em tempo real e podemos bloquear esses shortners temos também reputação IP real-time malware analysis aqui por exemplo eu posso quando olho para escutáveis posso dizer que eu quero ter acesso a todos os samples de malware que por qualquer razão ou para todos os escutáveis que por qualquer razão refiram o SERP ou se ligam ao servidor do SERP ou vem do SERP ou faz referência ao DNS do SERP o que seja mas é possível criar em tempo real essas associações a mesma coisa para sites web e também no caso do real-time live infection estamos falando de deteção de Zeus e outros similares ou seja sempre que eu vejo um evento e que possa ter alguma relação a esse tipo de Trojans então automaticamente é colocada a flag no evento no caso do open source media um exemplo é por exemplo poder acessar e ter acesso a informação relacionada por exemplo com o Pastebin vou entrar então agora na parte dos cenários de utilização construídas em cima dessa tecnologia ou seja agora vou dar exemplos então até este momento no fundo que eu estive procurando foi mostrar alguns conceitos que eram relevantes para compreender a tecnologia e agora vou então mostrar algumas das coisas que estamos fazendo com essa tecnologia dar alguns exemplos e mostrar também digamos de uma forma visual eu espero não ter problemas aqui mostrando alguns vídeos porque o meu computador não funcionou aqui com com a infraestrutura que está sendo utilizada então estou utilizando um outro computador vamos ver se os vídeos correm bem que alguns vídeos são externos em primeiro lugar temos que falar das APIs na prática portanto como vocês sabem as APIs são muito poderosas mas existem muitas algumas pessoas não são capazes de extrair toda a informação de uma API se não forem dadas as aplicações então nós procuramos criar algumas aplicações mais amigáveis e por outro lado também com uma API qualquer entidade pode criar as suas próprias aplicações no fundo quando estamos lidando só com a API propriamente dita pura e dura às vezes pode ser não pode não ser óbvio como é que eu extraio valor neste caso temos um pedido aí em cima que está sendo feito e no fundo o que este pedido por exemplo o que está sendo pedido da API é o seguinte eu quero receber feeds de traps que tenham origem em qualquer sítio que em qualquer sítio tenham referência a comcast que façam parte de uma rede de traps que tenham URIs acabados em .ru e se a geolocalização de qualquer IP que esteja no evento pertencerá ao ASN 123 123 ou 1234 neste caso o ASN 1234 então vão ser devolvidos os campos hello e sender tanto isto é um pouco digamos este é o tipo de filtro que eu posso colocar na API e no fundo o que vai estar acontecendo não é bem nisto mas é como se fosse uma query de SQL que vai estar sendo constantemente correndo em tempo real não é isso que acontece o conceito é diferente mas ao criar este filtro qualquer evento que tenha essas características vai ser retornado pode ser retornado a informação que é retornada é esta que estamos vendo aí mas porém o que posso fazer também é retornar essa informação de uma outra forma mais visual então aí o que nós temos um dos módulos é precisamente a integração da origem de qualquer evento com um mapa mundo ou seja eu posso localizar independentemente do tipo de evento se é DNS se é e-mail ou outro eu vou poder localizar ele ali ali no mapa e claro que depois isso é interessante porque me pode permitir perceber de forma automática e visual se estamos perante um fenômeno localizado descentralizado qual é a origem etc neste caso em particular no exemplo que eu estou mostrando e este exemplo por acaso vem do Brasil não foi tirado de propósito para apresentação e isto vem de Mato Grosso é aquele exemplo ali em concreto clicando em cima dos eventos eu posso ter acesso a mais detalhes um outro use case que é a monitorização da taxa de e-mail em tempo real então aqui vamos ver eu vou tentar não sei se vão conseguir ver o vídeo mas no fundo o que nós estamos vendo aí o que estamos vendo aí são campanhas ou seja se tivermos acesso a tráfico de e-mail vamos conseguir agrupar por campanhas campanhas é algo que está sendo desenvolvido digamos despletado pelo mesmo cara ou grupo de pessoas tipicamente pode ser uma mensagem de cariz político religioso etc mas está relacionada a mensagem está relacionada e aí o que nós podemos ver é por exemplo também quais são as maiores campanhas nos permite perceber quais são as maiores campanhas comparar umas com as outras perceber qual é a origem digamos de cada uma das campanhas mais à frente nós inclusivamente vamos ver que se fizermos double click em cima de uma campanha nós vamos poder construir ela em tempo real quais é que são os cenários em que este tipo de aplicação pode ser interessante por exemplo para detetar atividade anormal picos e às vezes quando estamos nós muitas vezes lá na nossa empresa temos isso ligado então às vezes se deteta que há um pico anormal de tráfego e de uma forma visual imediatamente nós percebemos que algo se está passando porque há uma campanha que claramente se destaca de todas as outras permite-nos também perceber se os ataques são dispersos ou não ou se estão mais confinados a uma determinada região determinado país similaridades entre os diversos ataques ou seja como estamos vendo vários em simultâneo conseguimos perceber às vezes se alguns são ligeiras variantes de outros ou não conseguimos também ter uma noção do tráfego bom que estamos vendo do tráfego mal que estamos vendo a parte de cima aquela parte verde no fundo é tráfego bom agora como eu estava dizendo é possível também ver qual é a infra que está por trás de uma campanha então vamos imaginar que de um momento para o outro nós estamos vendo muita atividade digamos há uma campanha que se destaca claramente de todas as outras então aí vai ser possível nós vermos a infra que está por trás do ataque mais uma vez eu não sei se vocês vão conseguir ver mas o que esta aplicação faz é que está gerando em tempo real um mapa das relações da infraestrutura em que está mostrando quais são os nomes de domínios que estão sendo que estão envolvidos nesta campanha quais são os hosts as máquinas e os endereços IPs de cada um desses hosts de que forma é que isto pode ser útil permite gerar em tempo real mapas de relacionamento entre estas entidades como endereços IPs DNS hostinema etc e depois também nos ajuda a identificar quais são os nodos críticos que devem ser neutralizados por exemplo no caso de uma operação de takedown por exemplo aqui neste caso nesta imagem ali o ponto verde é o endereço IP para onde digamos destino do ataque é para aí se nós neutralizarmos esse ponto verde ou se impedirmos o acesso ao ponto verde o ataque vai acabar não tendo a eficácia pretendida agora aqui vou ter que passar para vou tentar mostrar um filme porque no fundo nem sempre nós sabemos exatamente o que é que estamos procurando então às vezes pode ajudar tentar ter uma perspectiva digamos visual poder visualizar o que está acontecendo neste caso neste exemplo nós até estamos utilizando a aplicação de open source QF para ver o tráfego para ver de uma forma visual o tráfego vou ver se consigo mostrar Calvi agora tu precisa aqui de sua ajuda para ver onde é que está o filme ah ok é este vamos ver se conseguimos ver o filme só muito rapidamente aqui o que está acontecendo é que à medida que os eventos vão sendo recebidos é possível de uma forma visual ir mostrando e ao mesmo tempo trabalhando esta informação pode não ser aqui muito óbvio mas esta informação está em constante movimento embora em um movimento lento se nós a partir do momento em que vamos começar a visualizar esta informação ele vai gerando o mapa e o mapa vai ficando cada vez mais completo e cada vez maior e podemos trabalhar de uma forma visual nós já aconteceu que detectamos alguns problemas de segurança em telcos através desta forma e mesmo olhando para tráfego não estava nada relacionado com a telco em questão isto é olhando para tráfego na internet foi possível detectar que estava havendo uma saída anormal de dados proveniente de uma telco essa telco foi contactada e de facto eles depois confirmaram que aquilo que nós tínhamos visto era um problema e acabaram resolvendo ele portanto esta seria uma outra forma de tentar detectar anomalias em tempo real agora vamos ver um outro caso interessante por sinal e este caso vocês que estão aí assistindo dos vossos computadores poderão também ver porque está disponível em tempo real na internet se vocês acessarem www.twitspike.org vocês vão poder ver o que é que ele faz eu vou tentar mostrar o filme que eu acho que aqui não tem internet mas no fundo com esta streaming o que é que nós estamos fazendo aqui do lado esquerdo nós vamos detetar padrões em trafo do twitter ou seja padrões é o que neste caso é tentar agrupar mensagens que estejam sendo enviadas pelo mesmo cara embora de contas diferentes e às vezes com ligeiras mutações e isso é extremamente útil porque por exemplo nos permite ver que há um cara que está mandando uma mensagem semelhante mas com shortners diferentes o destino muitas vezes é o mesmo está utilizando diferentes contas e aí nós vamos poder identificar algo que também é útil que por exemplo aquele url estiver sendo acessado por alguém que está protegido do ponto de vista web pela nossa tecnologia nós não vamos deixar acessar ele aqueles links se estivermos vendo aqueles links no e-mail vamos estar bloqueando eles por outro lado do lado direito nós podemos ver as contas que são contas digamos falsas contas fake accounts de twitter e também é importante porque essa informação depois também pode ser utilizada eu vou mostrar então embora não sei na realidade se vocês vão conseguir ver aí na apresentação mas se não mais uma vez vão no link que está aí em cima e podem ver em tempo real o que está acontecendo mas esse tipo de aplicação também dá uma boa noção do tipo da capacidade dessa tecnologia neste caso aplicado ao twitter mais uma vez toda a informação que é gerada atrás é depois utilizada em outras áreas como seja e-mail segurança web etc eu imagino que nesta altura já terão conseguido acessar o site portanto vou seguir em frente agora aqui este é um outro caso em que o que nós vamos o que eu vou estar mostrando é uma aplicação em cima desta tecnologia também que detecta e visualiza atividade de botinete em tempo real para já vou só mostrar primeiro uma fotografia e vou explicar para vocês depois vou mostrar isto em funcionamento aqui o que acontece é que nós estivermos tendo acesso também ao tráfego de um operador e não é forçoso que seja um acesso direto pode ser tráfego mirrored do operador que esteja sendo enviado para a plataforma o que vai acontecer é que em tempo real a plataforma tem a capacidade de mais uma vez agrupar o tráfego em campanhas muitas vezes um tráfego agrupado por campanha significa que a informação está sendo gerada por bot pertence à mesma botnet ou que estão debaixo do controle da mesma pessoa estão realizando em princípio exatamente a mesma atividade ou muito semelhante então aí o que nós vamos ver neste caso é relativo a e-mail é vamos vendo o número de mensagens existe aqui um contador onde está accounts o número de mensagens que vamos vendo de quantos computadores diferentes estamos visualizando esta atividade e neste caso quantos centros diferentes depois temos ali os URLs agora é possível fazer o drill down ou seja eu se vejo uma determinada campanha quero ver essa campanha em maior detalhe eu vou fazer o drill down e aí quando faço o drill down eu tenho acesso a mais informação eu vou pôr o vídeo a correr não sei se mais uma vez se vão conseguir ver mas neste momento já está rodando neste caso é uma plataforma com acesso a poucos dados normalmente cresce tudo muito rapidamente mas aí a coluna da esquerda é então a das campanhas eu dentro de momentos vou clicar no link aí da campanha e aí vou começar a ver os IPs em tempo real de máquinas comprometidas em termos de critérios de pesquisa eu posso pesquisar este tipo de atividade com base em uma determinada rede com base em um determinado URI com base em um determinado país em um determinado ASN ou até de uma organização se eu fizer por exemplo o nome vamos imaginar de Bradesco ou Serpo vou estar vendo a atividade e ele vai estar dando todo tipo de campanha que tenha vindo que seja das redes dos Serpos ou com origem no Serpo ou com destino no Serpo ou com referência ao Serpo no Conteúdo etc etc aqui neste caso já estamos vendo então um nível de detalhe em que na coluna do meio estou vendo os URIs os URLs e na coluna da direita estou vendo em tempo real os IPs que fazem parte então desta campanha específica isso no caso do Matel por exemplo é interessante por permitir a ela detetar em tempo real usuários infetados hoje em dia cada vez mais com as flat rates não é interessante estar tendo usuários infetados por outro lado se estiverem várias telcos permite a um país por exemplo ter noção criar uma baseline ao longo do tempo de quantas máquinas estão infetadas no meu país eu penso que é relevante saber se o número se mantém constante se há uma diminuição se há um aumento se de repente houver um aumento muito significativo das máquinas infetadas então se calhar é motivo de alerta e tentar perceber o que é que está passando próximo exemplo vou avançar aqui para um próximo exemplo é a deteção de snowshoeing muitas vezes por exemplo quando quando o que por vezes acontece é que às vezes os spammers vão alugar redes com boa reputação e em vez de enviarem quantidades massivas de mensagens como habitualmente fazem tentam fazer envios mais cirúrgicos com uma menor cadência ou seja passando de baixo do radar e utilizam listas de grande qualidade ou seja em alguns casos a abordagem convencional não é muito eficaz então aí temos que utilizar uma abordagem mais criteriosa e aqui também é possível neste caso não tenho vídeo mas é um exemplo de um ecrã em que o que estamos detectando é a atividade de snowshoeing então é uma atividade muito mais sensível e que a tecnologia também permite detectar um outro exemplo interessante é o da campanha do Steve Jobs quando quando o Steve Jobs morreu há pouco tempo depois surgiu aí uma campanha dizendo que ele não estava morto afinal a mesma coisa aconteceu quando o Bin Laden foi morto muitas vezes aproveitam os desastres ou as grandes notícias para estar utilizando aqui ou fazendo estes ataques então pegando olhando para o tráfego que estávamos vendo utilizando esta tecnologia conseguimos mapear o que é que estava por trás desta rede digamos desta campanha de ataques relacionados com o Steve Jobs então aí o que é que nós conseguimos ver o que conseguimos ver isso no fundo é um trabalho um pouco mais refinado daquele que mostrei há momentos atrás em que vocês também viam as bolas se movimentando bolas castanhas verdes e azuis aqui é já um trabalho mais refinado em que mostramos a infra que estava por trás então aqui o que é que nós conseguimos ver conseguimos ver os pontos vermelhos são os sites de empresas de organizações que estão comprometidos ou seja são sites que de facto são anunciados nos ataques mas de cada vez que eu clico no link que vai para este site este site por sua vez vai enviar para um outro destino que neste caso são representados pelos pontos azuis e é de facto aí neste site que está o código de malware e vai mostrar também ao mesmo tempo vai sendo criado em tempo real os registros NS e a record os NS record e os a record neste caso os NS são a verde os a record amarelo e que resulta neste gráfico ou seja permitia também de uma forma mais ou menos precisa se eu quisesse eventualmente parar este ataque ou contra-atacar que pontos é que eu devia estar em que pontos é que eu devia estar atuando este tipo de informação já agora numa abordagem convencional também demoraria claro que se poderia obter mas demoraria por vezes calhar muitas horas ou alguns dias passando logs fazendo correlações etc porque isto não é muito óbvio que o grande benefício mais uma vez dessa tecnologia é que ela vai produzindo esta informação e criando tudo isto em tempo real um outro exemplo um bocadinho diferente do que do que estamos do que tem estado falar até o momento é este exemplo aqui de Homeland Security Border Control então vamos imaginar um cenário em que a tecnologia está ligada às empresas de as companhias celulares e todos os eventos que são gerados numa rede são passados à plataforma então temos que ter um sensor em cada um das telcos depois elas vão estar enviando os dados para um ponto central então aquilo que se consegue é algo como isto e aqui não estou mostrando muito tempo o filme e também vamos ver se consigo bom não está contigo que o tio exato o computador não está mostrando mas na prática o que acontece é que eu vou conseguir integrando esta tecnologia neste caso com as telcos claro que isto não é uma coisa que seja fácil de conseguir em alguns países isto é possível em outros não mas isto permitiria e permite fazer algo como responder as seguintes questões por exemplo quando é que alguém está entrando no meu país claro que temos que partir do princípio que toda esta atividade a pessoa em questão as pessoas o grupo de pessoas tem celulares mas quando é que alguém entra em um determinado país posso detectar por exemplo eu posso dizer algo como eu quero receber um alerta sempre que em uma determinada cidade eu vejo um grupo por exemplo de 50 argentinos se movimentando em uma mesma direção eu não disse argentinos por acaso aqui fica bem dizer isso argentinos mas pessoas de um determinado país ou por exemplo quando houver uma determinada concentração de pessoas de uma determinada rede em uma determinada zona etc posso dizer por exemplo sempre que alguém de uma rede vamos imaginar japonesa aterrar no Brasil eu quero te parar um alerta ou qualquer coisa ou seja permite fazer muitas coisas aqui no próximo exemplo então é o último que vou mostrar hoje e porventura o mais interessante e mais relevante para o que está sendo aqui tratado que é vou fazer aqui vou mostrar como é que esta tecnologia pode ser utilizada para eventualmente prever um potencial ataque neste caso do grupo anônimos porque o que eu vou estar mostrando é uma réplica de um ataque que teve lugar de facto no ano passado mas também podemos estar falando de outro tipo de ataques como o que vou mostrar dentro de seguida é então como referir a momentos mostrar e exemplificar de uma forma visual um ataque que teve lugar no no quebec no ano passado e então já agora queria explicar um pouco só muito rapidamente fazer uma breve introdução de uma das formas não é única mas uma das formas em que os ataques do anônimo se acontecem tipicamente existe uma fase de recrutamento e uma outra de capacitação em termos de canais utilizados a capacitação muitas vezes é utilizada através de por vezes é utilizada através de sites do open media no exemplo em concreto estamos falando do pastebin ou seja foi através do pastebin que foi disponibilizada a informação que poderia ser utilizada do que era necessário para efetuar o ataque e depois digamos a comunicação a coordenação do ataque foi toda feita através do twitter não é uma forma exclusiva mas é uma das formas que foi utilizada em particular é a forma que foi utilizada neste ataque eu agora para mostrar esta é a ferramenta isto é mais a título de curiosidade esta é a ferramenta uma das ferramentas que são utilizadas para efetuar este tipo de ataque o low orbit ion cannon vou mostrar agora o vídeo vou ter que passar aqui outra vez para ok então aqui para explicar em primeiro lugar antes de avançar tem que haver aqui um para isto ser possível tem que haver pelo menos a detecção de uma determinada string ou seja não é possível também estar olhando para tudo isto e detectar sem que haja um ponto de partida tem que haver um ponto de partida muitas vezes vem do serviço de inteligência vem de alguém que está mais próximo etc mas tem que haver a procura inicial por algo pode ser um número de código pode ser um hashtag pode ser uma string tem que ser qualquer coisa neste caso já agora o ataque estamos simulando um ataque que fosse efetuado a uma entidade governamental portuguesa exatamente o mesmo ataque nos mesmos moldes do outro do quebec mas neste caso era o que aconteceria se fosse um site português neste caso é o do ministério das finanças que é aqui no Brasil se diz o ministério da fazenda então em primeiro lugar os dois critérios que estamos procurando ou seja quando isto é lançado o que é dito é o seguinte ou vai procurar através o anonops ou o hashtag optaken down olhando para diversos tipos de tráfego pastebin twitter e-mail etc vai estar atrás destas strings neste caso ela detectou e ela detectou uma referência a ambos num ficheiro ou seja um ficheiro que foi sometido para o pastebin continha este tipo de informação então a partir deste momento o que vai estar acontecendo inicialmente nós estávamos indo atrás de dois termos mas agora já estamos indo atrás de um terceiro que é o do ficheiro agora o que nós vemos é que existem duas contas do twitter dois utilizadores que são vistos a fazer referências ao hashtag e optaken down e também ao ficheiro neste caso porque existem ali ligações a dois aos dois vamos continuar neste momento passam a estar também aqueles dois utilizadores de baixa observação neste caso há mais dois utilizadores de twitter demo3 demo4 que estão fazendo referência ao optaken down mas não ao link neste caso do ficheiro tanto for mensagens ligeiramente diferentes mas existe aqui algo em comum estamos continuando sobre a observação o que acontece é que depois há um segundo link no pastebin um segundo link não uma segunda página do pastebin que faz referência só ao hashtag optaken down e esse mesmo link também dentro do link são detectadas duas referências a sites do governo e também há um ficheiro de configuração do high orbit ion cannon ou seja eu diria que nesta altura já existe aqui a possibilidade de estarmos perante algo que vem a acontecer o que agora vamos ver daqui até o final é o crescimento da rede a comunicação das várias pessoas e a passagem de informação ou seja aqui neste caso depois é já a troca de informação entre entre os vários utilizadores para que pudessem ter conhecimento de onde tinham que acessar e buscar a informação a atividade é cada vez maior portanto a partir de certa altura se gerar aqui este efeito viral e se torna cada vez mais óbvio que estamos perante um fenômeno que vai acontecer aqui neste caso já pronto neste caso já se deu aqui digamos uma disponibilização generalizada da informação e já muita gente envolvida portanto essa tecnologia então partindo de digamos da pesquisa de duas strings foi atrás dos diversos elementos e acabou por nos dar uma digamos a visibilidade de que algo iria acontecer aqui ainda não aconteceu neste momento ainda não aconteceu nada mas claramente há algo que está para acontecer e portanto agora daqui até o final o que vamos vendo é mesmo a informação sendo distribuída por cada vez por um número de pessoas cada vez maior mas portanto neste momento já se torna claro que a informação está sendo digamos divulgada de uma forma massiva entre as diversas pessoas aqui é uma perspectiva mais ao longe do que está acontecendo e aqui claro já seria eventualmente altura para se estar tomando algumas medidas de prevenção do ataque castar o tal ficheiro pois seria o ficheiro que teria a configuração e com isto termino então a minha apresentação mais uma vez queria agradecer ao SERP a possibilidade que me deu de estar aqui apresentando esta tecnologia e agora estou disponível se ainda houver tempo não confesso não sei exatamente quanto tempo demorei mas estou disponível para responder a qualquer questão deixo aqui também o meu e-mail se alguém me quiser contactar a posteriori as pessoas que virem a apresentação depois está aqui o meu e-mail estou totalmente disponível também obviamente para qualquer esclarecimento que seja necessário a posteriori muito obrigado alguma pergunta de algum regional a gente tem feito essas transmissões de palestras técnicas com o trabalho incansável da Gabriela em São Paulo organizando todas essas palestras eu quero agradecer não só ao Francisco Fonseca mas a todos que estavam aqui participando do evento o Oscar Marques o Antônio Costa o Renner Alberto o Alex Rebeiro Nunes o Fábio o Rodolfo todos que o Rodolfo lá em São Paulo todos que apoiaram e ajudaram no evento compartilharam um pouco o conhecimento a gente tem feito o Sisley tem feito muitas palestras técnicas e conforme a gente já anunciou na última semana na último evento está tendo uma reestruturação do Comitê de Implementação do Software Livre estamos montando uma equipe se montou uma equipe nova que começa a funcionar agora em janeiro dedicada com mais pessoas para conseguir dar um novo impulso aí no Comitê de Implementação nós já vamos fazer um planejamento grande do Comitê agora em março tentando retomar um pouco aquela movimentação e que a gente tinha em torno do Software Livre ver o que a gente consegue impulsionar de novo o Software Livre então eu queria mais uma vez agradecer todo mundo que está olhando a gente acompanha a gente pela internet agradecer os palestrantes porque muitas vezes tu faz uma palestra no auditório que parece que é para ninguém é esquisito mas na verdade o nosso público ele está na internet e muitos dos próprios funcionários do Serpro assistem aqui dentro via video streaming aqui dentro do Serpro porque vai fazer uma coisa está ficando no seu posto de trabalho prefere ficar muitas vezes no seu computador do que vir até o auditório então eu sei que é diferente fazer uma palestra por video streaming então eu sei que exige um pouco de é diferente é diferente fazer isso a interação fica prejudicada a gente até tenta fazer mas como alguns canais de comunicação são fechados aqui dentro do Serpro a gente acaba não conseguindo criar um canal de interação bom ainda para questões com certeza o pessoal deve mandar perguntas por e-mail então agradecer a todo mundo e mais uma vez agradecer a Gabriela pelo incansável trabalho a gente vai ter ainda tem um previsto aqui as próximas atividades do comitê de implementação do software livre vai ser uma palestra adicionando gel ao postgreSQL com postgis que vai ocorrer dia 22 de janeiro outra palestra que vai ser CRM integrado ao expresso livre no dia 28 de janeiro apresentando o OpenStreetMap no dia 1º de fevereiro e WebMapping com OpenLayers e o server em 18 de fevereiro além disso nós vamos ter uma atividade que a gente ainda está desenhando que vai ocorrer dentro do Campus Party em São Paulo que a gente ainda está desenhando essa atividade provavelmente não vai ser uma reunião do comitê de implementação do software livre mas vai ser uma atividade do comitê de implementação do software livre para discutir com os participantes do evento a implementação do software livre do governo federal o porquê utilizar o software livre então essa vai ser uma atividade prevista que estão todos convidados quem quiser participar quem estiver de governo que queira participar pode enviar um e-mail para a gente cisli arroba cisl arroba cisl govbr a gente vai coordenar a atividade lá até propor alguma coisa alguma atividade que a gente possa fazer lá nós temos um espaço aberto para isso dentro do evento e nosso planejamento que a data ainda não está fechada exatamente porque está dependendo ainda de uma confirmação de locais mas que vai ocorrer em março então agradeço a todos obrigado os palestrantes e obrigado a todos que apoiaram e ajudaram o evento e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto